Música Ó, a Siri falando comigo, cara. Tudo bem? Como vocês estão? Olá, terráqueos! Eu sou o Rogério Vila e ele tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais criminal do que a minha. Investigativa. Investigativa, seria a palavra certa. É, os caras são... Os caras vão atrás da parada. São quase detetives ali. Eu acho que se eles analisarem o Paquito, eles vão achar algum crime que ele cometeu, cara. Total, total. A gente contrata sem ver antecedente. É, dessa vez eu não... Ó o bigode dele, cara. É, eu cometi o crime de ser bonito demais, né? Pode falar. Você não falou isso, cara. Você não falou isso. Você cometeu o crime de ser lindo demais, né? É, roubaram o coração das pessoas, né? Tá certo. Desliga o microfone dele, por favor. Eu vou fazer melhor. Eu vou amarrar ele ali. Amarrar ele. Como que o pessoal participa dessa live maravilhosa, pequeno Lênin? É isso aí, já tá fixado lá no chat as regras. Você pode participar com pergunta, com comentário. Aquele jabazinho pra ajudar a gente, né? É isso. Aí você se inscreve no canal, já se torna membro. Dá like no vídeo, que é muito importante. Já dá like agora, que o papo é muito bom, hein? Exatamente. Aí senta que lá vem a história de novo. Estamos com o Ulisses e o delegado Mauro. E quando é um programa especial com dois convidados assim, eu peço pra eles darem as credenciais e se apresentarem. O Ulisses já veio aqui, então eu começo pelo Mauro, né? Por favor, para a sua câmera. Boa noite, Rodrigo. Tudo de bom? Boa noite, Lene, Paquito, Ulisses. Bom, meu nome é Mauro Gomes Dias. Me conhece na polícia como Mauro Dias. Eu exerci minha profissão durante 33 anos, sou aposentado há dois anos, partindo pra advocacia. Sou professor titular, concursado, não titular, professor concursado na academia de polícia, na matéria de investigação policial, né? Então eu trouxe três prós-graduações e meu sonho, minha vida, sempre foi trabalhar e sempre comecei minha carreira e terminei minha carreira na inteligência da polícia. Mas minha boa parte da minha vida, eu passei no departamento de homicídios. Tá. Ulisses? Bom, Ulisses Campbell, sou jornalista, escritor. Eu relutei muito em ficar me chamando de escritor, mas enfim. Tipo... Cover do Chuck Norris? É, não. Tava tentando lembrar. É, cara. Você só é o primeiro, né? É, só o primeiro. Mas da outra vez eu tava com cabelo maior. Tava, não tava mesmo. Escreveu dois livros aí de uma série de três. Sim. Cadê aqui? Vamos, coloca aqui por favor, ó. Primeiro, trilogia. Primeiro, essa bonitona aí. Suzane. Suzane, assassina e manipuladora. Elize Matsunaga. Ela tá solteira? Como que tá? Ela tá solteira. Lene, tá solteiro? Tô solteiro, mas eu acho que eu não ia, não. Não, não ia? Tá bom, então. Elize Matsunaga. E o terceiro, que vai sair quando? Esse livro aqui é o que completa a trilogia. Flor de Lis, a pastora do diabo. É, ele vai ser lançado no dia 5 de dezembro. Ele vai estar em todas as livrarias, mas ele já tá em pré-venda na Amazon. Dá pra você adquirir já, fazer aquela pré-cola? Sim, já. Inclusive, ele tá com preço bem mais em conta do que... Quando for sair. Quando sair, exatamente. Esse livro, só pra deixar claro, esse livro aqui é um livro... É um livro modelo, eu ainda tô finalizando ele, ainda vai passar pelo processo lá de edição e tal. De revisão e tal. Exatamente, dia 5 de dezembro, já dá pra... Pedindo amigo oculto. Ah, é? E já dá pra falar sobre ele. Vamos falar sobre ele, sobre esse caso aqui hoje. A pesquisa dele já terminou. O que aconteceu com esse livro aqui foi o seguinte, é que... Ele ia ser lançado em agosto, porque ela ia ser julgada primeiramente em maio. Aí os advogados conseguiram adiar o julgamento dela pra julho. Aí eu planejei o lançamento pra agosto. Aí foi pra 12 de dezembro o julgamento dela. Aí a gente resolveu não esperar mais o julgamento dela, porque 12 de dezembro já é o final do período letivo lá do judiciário. E os advogados estão usando como estratégia protelar o julgamento. Isso eu até explico depois. E a gente resolveu não esperar o julgamento dela. Então, já que a gente vai lançar um livro antes do julgamento, que aí eu tenho um monte de restrição, não posso ficar chamando ela de assassina, nem de mandante. É tudo segundo a acusação do Ministério Público, ela é suspeita de... Em função disso, eu tive que meio que reescrever o livro um pouco ali, sabe? Então ele deu uma atrasada. Que aí eu tô fazendo uma outra abordagem. Eu tô indo agora mais atrás dos antecedentes, do entorno dela, da família, dos filhos, alguns que já têm condenação pelo crime. Tá mais ou menos nessa linha. Entendi. Então, vamos lá. E o delegado, ele teve... Quais casos famosos, assim, que a gente pode falar aqui? Bom, durante minha carreira, presidi, vamos falar, milhares de autos de prisão e flagrante, milhares de investigações. Mas, lógico que algumas deram um certo vulto na imprensa, na mídia, que chama-se de repercussão. Vou lembrar, vamos citar só três. Três, assim, referente à delegacia de homicídios. Tem de corrigedoria, tem de outros lugares. Eu fiz o caso da Oscar Freire, onde mataram dois, um modelo e o irmão do presidente da Prodesp, que eram o Murilo Rezende e o Eugênio Bozola, dentro de um apartamento na Oscar Freire. E o autor veio lá de Galapava, que era um amigo dos dois, amigo do Eugênio, que veio passar uns dias em São Paulo. Quando falaram pra ele voltar, ele assassinou os dois, que era o Lucas. Tá preso, foi condenado a 60 anos de cadeia, duplo latrocínio. É duplo latrocínio. Caramba. Não vai cumprir, óbvio, porque a pena máxima no Brasil é 30. Só que ele vai cumprir dois terços, porque a gente tem sido crime de onde? Ele foi julgado, tu lembra? Foi julgado uma vara comum, porque não é um crime de homicídio praticamente, é latrocínio. É latrocínio, tem. Não veio pro tribunal do júri. Tem uma coisa doida, porque no Brasil, na justiça brasileira, o tribunal do júri é pra quem comete crime contra a vida. Que tribunal do júri é aquilo, reúne lá aqueles sete jurados e tal, que ele vem ali da... É como se fosse o criminoso que matou alguém da sociedade, sendo julgado pela própria sociedade. Essa que é a teoria ali. Mas, só, tipo, mas no latrocínio, que é você matar pra roubar, você não vai pro tribunal do júri. Vai pro... Que doideira isso. Não, eu falo. Na verdade, vai pro tribunal do júri crimes dolosos contra a vida. O culposo, não. Vários dolosos. Vários dolosos. E no latrocínio, o bem tutelado, que ele tentou... O doloso é que tem intenção. A intenção, a intenção, a vontade própria, a vontade de querer. Não foi por negligência, nem por imprudência, nem por imperícia. Houve a vontade. E no crime de latrocínio, o bem que ele buscava é o fio metal, ou seja, o crime patrimonial. E numa consequência, ele tira a vida da vítima. Então, não vai pro tribunal do júri, porque não é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Tanto é que o crime de roubo é um 5-7, e o crime de latrocínio é um 5-7, parágrafo terceiro no código. Que doideira. Agora, por que eu acho isso um disparate? Porque o criminoso tem muito mais chance de pegar uma pena mais severa no tribunal do júri. Porque o tribunal do júri é ali. O jurado vai ver as fotos do corpo lá, do jeito que ficou. No latrocínio, a mesma forma. O juiz tem acesso aos autos. O juiz tem a mão mais pesada que o tribunal do júri. Ah, não sei não, hein? Eu já vi ali. Latrocínio, porque eu estou dando o exemplo aqui. Ele condenou há 60 anos. Se fosse o tribunal do júri, talvez... Talvez o advogado conseguisse provas para tentar atenuar essa pena. Caso de repercussão, o juiz fica ali com... Eu ia usar até um termo chulo, mas enfim, ele fica ali com alguma coisa... Com a mão. É, mais ou menos. É porque, cara, tipo... Imagina, não está o tribunal do júri, mas está toda a mídia lá em cima do cara. Mas eu acompanhava, tinha uma época, quando eu estava fazendo o livro da Suzane, eu levei três anos pesquisando esse livro. Eu te confesso que hoje eu vi que eu perdi muito tempo. Mas eu ia para aquele fórum da Barra Funda, que é o maior fórum da América Latina, e começava... O meu passatempo era acompanhar júri de pessoas completamente desconhecidas, júri comum. Para ver como funcionava. Para ver como funcionava, para ver como as pessoas ali... É que vai muito familiar, né? Tipo, ah, o namorado matou a namorada, então vai a família dos dois. Então ficava vendo muito como se dava aquela sinergia ali. Tem gritaria, tem discussão. Depende muito, depende. Mas depende muito, basicamente, do nível das pessoas que estão envolvidas ali. Porque ali vai de tudo. Vai do rico ao pobre, ao estar ali no meio da pirâmide. Mas eu vi, acompanhando alguns júris, assim, que quando não é um crime de repercussão, é um outro tratamento que dá. Quem me falava muito isso era o promotor Carlos Sembranelli, que atuou na acusação do casal Nardoni. Que isso irritava muito ele, assim, a pressão que ele sentia da mídia, da sociedade. Que aquilo ali tinha que ter dado uma pena muito alta, porque senão a população estava na frente do fórum, assim, empurrando a grade para querer invadir. Então, assim, a minha experiência de jornalista mostra que o juiz fica muito mais à vontade, se sente muito mais isento em dar uma sentença quando é só ele ali que vai. Ele no gabinete dele, com os assistentes dele. Quando vai para o tribunal do júri, alguns, dependendo do tipo de crime, de repercussão, é até filmado. Ah, é? Tipo, é a sentença do caso, a sentença do caso Suzane foi ao vivo na televisão. Da Elize também, né? Da Elize também. Da Elize também, sim. Aliás, Minto, eu não lembro da Suzane, o da Elize, que eu acho que nem tinha ainda tecnologia para... Mas o da Elize, o da Elize foi... A tecnologia veio para nos ajudar. Antigamente, você falava, a astronautista digitava, o escrivão digitava. Hoje é filmado. E aquilo é tido como prova. Entendi. Hoje, o processo, praticamente, é totalmente... O inquérito, vamos falar da fase pré-processual, ele é totalmente eletrônico. E na fase processual, pelo menos em São Paulo, já é assim. As audiências são filmadas. E tu sabe uma outra coisa que eu lembrei agora, falando do caso Nardoni? É um outro exemplo de como a pressão do júri popular, que vem toda a mídia por trás, ela influencia. Eu tenho... Assim, eu arrisco a dizer que se o caso Nardoni não fosse um tribunal do júri, tivesse todos aqueles elementos ali de um crime muito grave envolvendo uma criança. Mas vamos falar, se fosse um latrocínio, fosse para a mão de um juiz singular, ali um juiz, só ele no gabinete dele, eles não teriam... Não sei nem se seriam condenados. Porque é um case, o caso Nardoni é um case de um casal que foi condenado por um crime sem que se tenha uma prova irrefutável que foi eles que mataram aquela criança. Tem a confissão, não tem? Não. Não é questão... Eles não confessaram... Não, mas as provas, pelo que eu sei, as provas testemunhais, as provas periciais, tudo leva ao indiciamento. Se não tivesse prova, eles teriam sido absolvidos. Não tem como. Não, prova tem, mas aí no tribunal do júri, tipo... Advogado, se tivesse tempo de trabalhar, pode ser, mas eu não acredito que seriam absolvidos em hipótese alguma. Eu já vi casos no tribunal do júri de réu, confesso, absolvido. E eu te conto aqui a história. Foi um caso que aconteceu em Belém do Pará. O cara matou... A história é o seguinte. O cara trabalhava no açougue. A função dele no açougue era receber no finalzinho, ali no início da manhã, tipo quatro, cinco da manhã, receber as peças do boi lá, meio inteiras, assim, ele colocava num tronco de madeira, assim, igual esse, e ficava com o machado lá, separando as carras, pendurando naqueles ganchos. A função dele era essa. A função dele era essa. Daí, a esposa dele, ele tinha oito filhos com a mulher. Aí um outro colega de trabalho, um outro açougueiro lá, colega de trabalho dele, foi dizer pra ele que ele era corno, que a mulher dele tinha um caso com não sei quem. Aí o cara continuou trabalhando e foi tirar a satisfação com a mulher. A mulher disse que era mentira, que o cara estaria afim dela, tava tentando separar o casal. Aí ele voltou pra trabalhar no dia seguinte e o cara provou pra ele que a mulher realmente tava traindo ele com outro cara. E a mulher soube que ele tinha recebido essas provas. E o cara tava lá trabalhando, ela tomou umas cachaça lá e foi ao encontro do cara no trabalho, tirou a satisfação. Já assumiu, não, quer saber? Tu é corno mesmo. E por isso, ele pedia pra ela voltar. Não vai pra casa, a gente conversa em casa. Porque tava na... Ficava um monte de açougueiro lá. Não, vai, a gente conversa depois. A gente conversa em casa. Não, não. Ela tava bêbada, né? Quer saber? Tu é corno mesmo. Inclusive, desses oito filhos lá, os dois últimos, nem é teu. Ela foi assim, tirando o cara do cérebro, ele pegou o cabelo dela, botou ali com machado. Deu umas machadadas nela. Foi pro tribunal do júri. No tribunal do júri, lá, isso vai demorar anos pra chegar no tribunal do júri, né? Quando chegou no tribunal do júri, ele era réu confesso. Até nem tinha como não, porque tinha um monte de testemunha ali. Ele era réu confesso. Só que aconteceu, no último dia do julgamento, quando os advogados fazem aquelas considerações finais, o Ministério Público que acusa, contou, chamou a escadinha lá de filhos. Botou no meio do tribunal. O cara tava preso já há um ano, porque o júri demora a acontecer. As crianças não viam o pai há um ano. Tava lá, um do lado do outro. Começaram a chorar, por conta de eu ver o pai lá. Aí o advogado fala assim, olha, pro jurado. Fala, olha, essas crianças aqui já perderam a mãe. Porque ele matou. Só que aí vocês condenando o cara, essas crianças, elas todas chorando, vão perder o pai. Começou, olha, essa aqui, menorzinha, negra, ela vai pra um abrigo, mas ninguém adota a criança negra. Eles querem o branquinho de olho claro. Esse aqui, maiorzinho, que tem 14 anos, tipo, nem vai pra um abrigo. Quando ele completar 18, ele tem que sair do abrigo, não vai ser adotado. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai estar lá na sinaleira. Quando você parar o carro lá, que botar a arma na sua cabeça pra roubar o celular, pode ser esse garoto aqui. É um teatro. É um teatro, sabe? O cara torceu a história pra ter história. Belo advogado de defesa. Parabéns pra ele. Olha só. Tem um livro que chama Crimes. É um... Eu não vou lembrar o nome do autor agora. Eu li há muito tempo, mas ele reúne... É um advogado que só trabalhou com... Em tribunal do júri. E ele se aposentou. Ele sempre defendeu criminosos. Ele se aposentou e ele reuniu no livro os principais casos, ali uns 10 casos, uns 12 casos, de... Dessas histórias emblemáticas, assim, sabe? De pessoas que confessam e... Porque o júri é uma loteria, né? Tipo, a bem da verdade é uma loteria. Porque... Mesmo que tem ali no código penal que o cara tem que pegar de X a Y de pena, mas aí quando vai pro tribunal do júri, a gente pode entender que não. A motivação pode... E eu vou te falar que no Brasil, é que... Foi o que o Sembranelli me falou. O Brasil só conhece os casos de mídia. Nesse dia, eu lembro que ele tava muito puto com a imprensa, porque eu ia lá todo dia praticamente, né? Pegar a novidade do caso. Ele começava a se irritar, até porque não era só eu, era outro jornalista. Mas aí teve um dia que ele abriu uma gaveta, pegou assim uma pilha, jogou assim em cima da mesa e falou, olha, isso aqui é todo filho que matou o pai. Aliás, é pai que matou o filho. Filho que matou o pai e ninguém quer saber por quê. Porque é lá do Capão Redondo, é lá de Paraisópolis. Essa é a realidade mesmo. Mas, Mauro, você tava falando dos outros casos, né? Esse foi o caso da Elisa e você... A gente tava falando quais casos de repercussão que você trabalhou. Envolvendo a Delegacia de Homicídios, eu trabalhei nesse daí, que não era... Depois a gente descobriu que não vinha a ser um homicídio, era um atrocínio, mas eu já tinha desvendado o caso. Foi de vez de ir pro Tribunal do Júri. Inclusive, cheguei até numa audiência do Tribunal do Júri, o promotor chegou pra mim assim, o senhor sabe o que o senhor tá fazendo aqui, ó. Pra ser sincero pro senhor, não. Porque isso daqui é caso de vara comum. É um atrocínio. Era isso que a gente queria, obrigado. Aí foi lá pra vara comum, lá fui eu de novo. Na vara comum. Não tem problema. Na vara comum, você presta o depoimento, acabou, acabou, você vira suas coisas, você vai embora. Tribunal do Júri, seu advogado ou a promotoria achar necessária a sua presença, enquanto durar o tribunal, você tem que ficar lá no fórum. Entendeu? Aí se do Júri, aí demorou oito dias da Elisa, eu tive que ficar um lá, bem bravo, mas tive que ficar... Você dormiu lá, né? Nem fala, nem me lembra disso. Não, porque na verdade eu tinha conversado que eu teria que ser o primeiro, porque eu não tenho o caso da Elisa pra tocar. Eu tinha outras centenas pra tocar. Entendi. Entendeu? E a minha presença era necessária, porque não tem como, né? Quem assina, quem despacha, quem representa, quem... Delegado é uma carreira híbrida. É uma mistura de carreira jurídica com uma carreira multidisciplinar e policial, né? Então, eu trabalho dentro do direito diuturnamente. Eu tenho que fazer as representações pro judiciário, eu tenho que fazer tudo isso. Compete a mim fazer, eu faço. Entendeu? E em outros casos também haviam necessidade de representações, de medidas cautelares, de representações de prisões. E eu falei, tinha conversado, falei, não, você vai ser o primeiro a ser ouvido. E, estrategicamente, a empregada me leva o filho lá. Aí quiseram ouvir a empregada primeiro, e eu fiquei pro segundo dia. E eu tive que dormir. E falei, ó, tudo bem. Eu não vim preparado pra isso, normal, mas vê onde vocês vão me colocar. As acomodações são horríveis. Na hora que eu olhei o lugar, falei, tô indo embora. Vamos lá, vamos lá. Olha, tá fazendo as pizzas aí. Quer ainda? Não, Elisa, deixa com eles aí, por favor. Aí eu falei, tô indo embora. Falei, tô indo embora. Tô me jogando. Aí eles arrumaram o lugar de sala de jurados, eu acabei ficando. No dia seguinte, comecei a prestar depoimento às nove da manhã, e fui parar de depor, tipo, sete horas da noite. Esse é o caso da Elisa, né? É o caso da Elisa. Então, a minha vida cruza com a do delegado... No livro. Na pesquisa. Isso, na pesquisa. Pra esse livro aqui, que o Paquito poderia estar cortando aqui... Aí, obrigado, Paquito, obrigado. Nesse livro aqui, vocês se conhecem? Sim. Em que ponto que você entrevista ou conhece ele? Nossa, essa pergunta é difícil, porque... Foi no meio da pandemia, né? Que a gente se encontrou. Eu lembro que a gente se encontrou no café, no Santo Grão, lá no Oscar 3. É, não sei como ele conseguiu meu telefone. É, deu um jeito, né? Não, eu ia falar, como é que você conseguiu meu telefone? E tem um, né? Não, a gente vai, eu tenho certeza, eu tenho certeza que na nossa conversa, que foi mais de uma vez, você me deu o telefone de alguém. Você falou, ah, não sei o que é o perito tal, tem um telefone dele? Hum, eu vou te dar. Não, eu te dei o do Luciano, acho. Não, do Luciano eu já tinha. Já tinha. O Luciano Santoro foi no lançamento do... O Luciano Santoro é o advogado da Elisa Matsunaga. Ah, é? Ele foi no lançamento do livro da Suzane, ele foi lá no... É, eu acho que... É que vai surgindo, na hora que a pessoa fala, o que você foi o delegado do crime, era óbvio que em algum momento tinha que... É, que fala. E como que... Vamos falar do Elisa, depois a gente vai para a Flora Elisa. Da Elisa, como que foi? Como que chega para você? A linha do tempo de... A linha do tempo, então vamos partir do início. É. Eu era delegado de uma das... Só puxou o microfone para a bola, mas tá aí. É, eu era delegado de uma das equipes de homicídio, né? E eu já estava com vários casos de repercussão. Aquela senhora que veio a falecer lá na estrada de Santo Inês, conhecida como Pedra da Macumba, que estavam falando com a Armagem Negra. Eu tinha casos de repercussão que deu fantástico, de militares, policiais militares, matando o cara dentro do camburão da viatura. Tinha vários casos de repercussão na delegacia. E repercussão, querendo ou não, toma mais seu tempo. Por quê? Não que eu trabalhe melhor no da repercussão, que eu não vou trabalhar no cara do Capão Redondo. Eu sou chato. Eu faço igual para todo mundo. Mas você quer se livrar daquilo. Por quê? Para não ter cobrança. Para ninguém ligar para você, promotor. E aí, como é que está? Para me livrar daquilo. Enquanto antes eu terminar, me tirei da minha frente, vai para a justiça, acabou o meu trabalho. Não é isso? Entendi. Então eu procurava dar uma acelerada para tirar da frente. Então eu estava com esses dois casos. Fui chamado na minha divisão. O meu divisionário falou assim, está entrando um caso aí, vai vindo de cotia. Falei, mas cotia não é do DHPP? Às vezes vem. Quando a requisição de alguém... O certo seria o quê? O certo seria ser tocado pela delegacia de cotia. Porque o DHPP atende só a São Paulo, capital. Entendeu? Nem a grande São Paulo. Ele não atende. Mas é difícil deixar um caso de repercussão numa delegacia? Não, eles não deixam. Eles perdem, eles puxam. Tá. Deixa porque se envolve diretamente a figura do secretário. Só que o meu divisionário chegou para mim e falou assim, você quer ficar com outro caso? Falei, deixa eu ver, né? Porque quando ele fala assim, é porque ele quer que você toca, né? Claro. Aí ele me chamou e eu falei, daqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eu falei, quem que é o morto? Ele falou, ninguém sabe. Ninguém, não tinha identidade. O Marcos não havia sido identificado ainda. Aí eu falei, o que que tem aí? Ele falou, o inquérito chegou, está aqui, você quer dar uma olhada? Não tinha nada. Tinha dois depoimentos lá e os pedaços de corpos, né? Eu olhei aquilo, li o laudo necroscópico, um pedaço do laudo necroscópico, também como o corpo chegou várias vezes lá para o negista, ele fez vários laudos também, né? Complementares só. Peguei, dei uma olhada naquilo, falei, ah, daqui, pode dar que eu, na hora que eu souber o nome do morto, em uma semana eu falo para o senhor que ele matou. Ele como, né? Aí eu falei, simples, porque no olhar as fotos, você já viu as fotos? Não, nunca vi. Eu te mostro depois. É chocante. Viu, né, claro. Chocante. Não. É chocante. A cabeça já tinha achado ou não? É, tinha. É que ela fez um dava para saber? É que por incrível que pareça... É que ele estava como desconhecido, numa cidade totalmente diversa... O cachorro comeu uma parte... Não, não tinha sangue. Não tinha sangue porque já tinha se esgotado. Ele foi encontrado depois de vários dias. Quando ela se cortejou, já não tinha sangue. Ela deixou. O rosto estava reconhecível? Em estrado de putrefação, mas totalmente reconhecível. O cachorro comeu uma parte. E ela fez assim, por incrível que pareça, o crime de esquartejamento, ele é mais comum do que se imagina. E ele tem um certo padrão, sabe? As pessoas geralmente cortam... De um jeito, né? É. Ela se corta. Tipo, tu vai cortar um braço, obviamente. Tu vai cortar aqui, né? Só que ela faz um corte aqui na altura do umbigo. Fora do padrão. É estranho. É muito estranho, né? Então, por isso, por causa de ver o laudo e de dar uma olhada nas fotos que eu falei para o meu chefe. Falei, pode dar para mim que eu toco. Na hora que eu descobri quem é a vítima, eu falo em uma semana quem é o autor. Ele, por quê? Falei, ó, a precisão dos cortes. São cortes muito... Não é qualquer um que faria isso. Não, não. Eu falei na hora, falei para ele. Ou é médico, ou é veterinário, ou é auxiliar de necrópsia, ou é açougueiro. É pessoa que lida com faca. É pessoa que tem conhecimento de manusear um instrumento. Se o paciente for pegar um negócio a cortar, vai... Não vai fazer. Não vai saber. É uma lambança. É mesmo? É, não vai saber. Primeiro que ela usou uma técnica que ela era caçadora. Ela só não era caçadora profissional porque ela não vivia disso. Mas ela tirava a pele do... Tirava. Tirava. Eles saíam... Eu queria dar continuidade ali, se depois... Ah, sim. Ah, pode. Só se não eu perco total. Então vamos lá. Deixa eu voltar onde eu parei. Chegou para você. Chegou para mim. Aí eu falei para ele, ó, os cortes são precisos. São médico, advogado, médico, advogado, médico, veterinário. É um auxiliar de necrópsia. É um legista. É alguém que manuseia um instrumento cortante. Eu falei, instrumento cortante diariamente. Ou tem conhecimento técnico para manusear isso. Por quê? Ele falou, por que você está falando isso? Eu falei, por que atleta, né? Ele tinha dois parafusos no joelho. Então eu estudava muito o joelho. E eu falei para ele, ó, chefe, se eu só for olhar, ela separa. Porque ela desmembrou membros inferiores olhando. Isso eu vou deixar bem claro. Ela viu. Ela tirou a calça dele para cortar. Sim. Por isso que dá diferença dos cortes. Que nos membros superiores ela não tirou a camisa para cortar. Então eu vou falar depois disso daí. Porque falam de segunda pessoa e eu gostaria que está continuando. Então não existe essa teoria da segunda pessoa. Não existe essa segunda pessoa. Não acredito não. Eu afirmo. Rasgo minha carteira se tiver a segunda pessoa. Alguém falou aqui, né? Salada falou. Todo mundo falou. Mas isso está no laudo. Não, é uma teoria dele. Não, não. Mas isso está no laudo. O legista escreveu. Mas eu não... Depois eu vou te falar. O legista chega às partes aos poucos para ele. Ele não sabe que a pessoa estava vestida. Porque quando chega para ele, chega nu. Então ele não tem esse conhecimento. Eu tenho esse conhecimento porque eu achei a camisa. Então eu vi que ela cortou em cima da camisa. E além de tudo, depois eu conversei com ela. Então ela não tira a camisa e a calça tira. A calça ela tirou. Ela não tirou a cueca. Então eu falei para o chefe. Quem cometeu esse crime tem conhecimento de anatomia humana. E segundo, é um crime de ódio. Por que crime de ódio? Ninguém dá um tiro na cabeça de uma pessoa e depois vai picar. É. Matou, matou. Mas está morto, é. É. Entendeu? Não é por ser mais fácil de desovar. Isso. Aí ele falou, então tá bom. O inquérito é assim. Eu cheguei na equipe e falei. Isso foi numa quinta-feira. Não sei as datas corretas de dias. Mas eu sei da semana. Isso foi numa quinta-feira. Cheguei, peguei a equipe e falei. Vamos fazer isso, isso, isso. Na sexta-feira, como nós temos a delegacia de pessoas desaparecidas no mesmo prédio. Fomos verificar. Tinha um oriental sumido. Aí ligaram pra família. Mandaram a família no IML de Cotia. Aí foi o irmão dele no IML de Cotia. E a gente tinha deixado no IML de Cotia. Caso algum familiar reconheça, não deixa sair daí, liga aqui no DHPP. Eu tô lá na minha sala, tô com o telefone, reconheceram. A familiar foi lá e reconheceu. Quem reconheceu é o meu xará. Chama Mauro. Eu peguei e ligaram e tá na linha. Tá na linha, ó. O pessoal tá aqui, a familiar. Falei, põe o... Quem reconheceu o irmão? Falei, põe ele na linha. Peguei o telefone e falei, ó. Meus sentimentos, tal. Normal. Mas antes de você ir para a sua casa, avisa seus familiares, tudo por telefone, que você vai ter uma certa demora pra liberação do corpo. Eu gostaria que você passasse aqui no departamento de homicídios. É o mesmo prédio onde você fez o boletim de ocorrência de desaparecimento do seu irmão, só que nesse andar. Ele subiu, nós fizemos uma reuniãozinha. Aí nós começamos a bater um papo. O que o seu irmão fazia? Meu irmão era diretor da empresa. Até então eu não sabia quem era o irmão dele. Que empresa? Aí a gente vai ficar sabendo. Era o diretor da IOC e da Quitano. Ah, tá. E o que tá acontecendo? A empresa tá sendo vendida. Ele não participou da reunião. Nós começamos a sentir falta dele do desaparecimento. Falei, sei. Aí a gente começa a fazer perguntas. O meu diretor falou, o meu divisionário falou, ó, o Mauro que vai presidir, ele vai te fazer as perguntas. Aí eu cheguei pra ele, Mauro, eu gostaria que você abrisse seu coração pra mim e respondesse agora tudo o que eu vou te perguntar aqui na frente. Depois eu gostaria que você fosse comigo até a delegacia, porque tudo que você vai falar pra mim, eu vou levar a termo. Ou seja, eu vou escrever e documentar tudo o que você tá me falando, você vai assim, que faz parte de uma peça que o delegado preside, chamada Inquérito Policial. O testemunho dele, no caso dele, irmão, declarações, faz parte de um quebra-cabeça que você vai montar chamado Inquérito. Certo. Então eu tinha uma pecinha pra colocar. A primeira peça. Uma primeira peça pra colocar. Eu reconheci o irmão, o IML de Cotia, que seu irmão era tal, tal, tal. Aí eu comecei a perguntar, teu irmão era casado? Era casado. Tem filho, tem duas. Ah, um com cada mulher. Falei, opa, já me acendeu um start, porque é um crime de ódio. Eu falei, ah é? A primeira mulher tem raiva da segunda? Ele, não, não, não. A primeira mulher mora no Rio Grande do Sul, tem uma filha com ele, era funcionária da empresa. A gente sustenta a menina, a menina tá lá com ele. Não, não, não. Falei, e a segunda? A segunda ele casou. Aí agora, a recente, falei, que que... Como ele conheceu ela ali? Não, não, não sei como ele conheceu ela. Tá bom, não tem problema. Tem filho com a segunda? Tem, tem uma menina de um ano. Ok, beleza, tudo em ordem, ok. O que que a mulher do seu irmão faz? Ele falou, ela é formada em Direito e é enóloga. E ela entende muito de vinho, porque eles comercializam vinho como hobby e tal. Ok. Se eu te perguntar uma coisa, você vai saber responder. Você sabe o que que ela fazia antes de casar com seu irmão? Olha, ela, pelo que eu sei, ela era enfermeira. Aí já... Puxa, acendeu. Aí me acendeu a lanterna. Aí eu falei, era o que? Ele é enfermeira. Aí eu olhei pro chefe e o chefe só fez assim. Falei, ela é enfermeira? Ninguém sabia então que era prostituta, né? Não, não sabia de nada. Aí eu peguei e falei pra ele assim, ela é o que? Enfermeira? Enfermeira? Beleza. Tá bom. Enfermeira em que? Ele falou, ah, não sei. Parece que ela era instrumentadora cirúrgica. Falei, como? Centro cirúrgico ainda? Beleza. Falei, tudo lindo. Então eu tinha essa oitiva e perguntei pra ele assim, quem mais sabe da vida do seu irmão e dela? Os vizinhos, parente, a sobrinha? Ele me deu a madrinha da menina, né? Que a... Não lembro o nome, da prima deles. E me deu o nome de um reverendo. Um reverendo Renê. Uma pessoa muito culta, extremamente culta. E eu tinha esse telefone. Isso foi numa sexta-feira à noite. Aí eu falei, você chegou a fazer alguma coisa? Aí ele falou, sim, eu fui lá com meus amigos, fui lá no prédio, vi as imagens e tal. Vi tudo normal lá. Tem circuito fechado no prédio? Tem. Então você vai partir de um lugar de onde? Na casa dela, enfermeira. Então o que eu fiz? Chamei meu investigador também, muito bom. Eu não faço nada sozinho. Eu tinha uma equipe maravilhosa. Entende? Eu tinha uma equipe que me ajudou muito e eu sou muito grato a eles, porque a gente trabalha em uma equipe e eu trabalhei em equipe e renda, você sabe. Tem dois aqui, né? Na verdade. Tem um e meio, né? É, tá bom, pequenininho ali, mas tá bom. Mas então, a gente trabalha em equipe. Então eu peguei para esse investigador, porque ele tinha todos os programas de conversão de vídeo. Então eu falei, vai lá no prédio, conversa lá. Eu quero o vídeo de... Ele desapareceu, acho que foi dia 19. Dia 19. Eu quero o vídeo do dia 9, ou seja, 10 dias antes até hoje. Nossa. Porque o caso chegou para mim, já tinha passado... Para ver se todo o movimento nesses dias... Que todas as investigações começaram por Cotia. O inquérito veio depois que o Lucas Martins, da Band, ele descobriu e começou a dar esquartejado em Cotia, não identificado, com roupas boas, roupa de grife e tal. Aí aquilo começou a dar repercussão. É mesmo? Aí começou... Coeca Calmic Lai. É. Aí começou a vir... Começou a vir a coisa, DHPP... Vem para o DH. Aí chegou. Nesse ponto aí, o Lucas... Aí ficou tocando, o inquérito veio para mim. Aí eu peguei e falei assim, bom, vamos ter que começar de onde? De lá. Da casa. Tem que ser da casa. Você teve lá, tive, conversei, vi as imagens, mas chamei meu investigador. Muito bom, por sinal, o Fábio. Vai lá no prédio agora. Vai lá, toca a campainha, fala que você precisa. Do dia vai. Do dia nove até hoje. Quero todas as imagens de todas as câmaras. Doutor, vai dar grande. Falei, dá um jeito. Se vira. Para isso que você é investigador, né? Se vira. É um HD, leva lá. Se vira. Não, ele chegou lá, graças a Deus, graças a Deus. Ele falou, e se não lhe der, né? Falei, você pega o equipamento, arrasta e traz na mão. Eu tenho poder para isso, porque, na verdade, eu falei, ele não vai criar problema, senão eu vou ter que ir lá. Porque é uma prova, e essa prova tem que ser aprendida. Faz parte do... O mais rápido possível, né? Porque tem uns lugares... A lei me autoriza a aprender. E tem uns lugares que vão gravando em cima de alguns dias, né? Isso, isso, isso. Mas, se eu disser um mandado judicial, tu precisa? Não preciso. O Código Penal me autoriza a todas as provas. Todos os vestígios de provas que eu posso utilizar, eu posso aprender. No caso, em tese, essa prova de CFTV, ou seja, as filmagens, ela não está relacionada no código como prova ainda. Mas é uma prova inominada. Ou seja, é uma prova aceita hoje pela nossa jurisprudência. Entendeu? Então, é uma prova que todo mundo vê. Você não vê as imagens na televisão, preso pela imagem. Hoje, nós temos um negócio chamado reconhecimento facial. A CFTV, logo, logo, vai ter uma emenda na lei aí, colocando as imagens como prova e tal. Bom, aí eu fui lá, você pega. Graças a Deus, o síndico é advogado, ele falou, eu já esperava. Está aqui um HD externo, que dia que ele gravou? Nove dias antes, dez dias antes, e até a data que a família, a gente havia reconhecido esse corpo. Ou seja, uns dez dias, quinze dias depois da morte. Depois, porque ela matou ele no dia que ele chegou. Aí, o Mauro me falou, olha, eu vi ele chegando, eu vi ele saindo, mas não vi nada de diferente. Ah, tá bom, então, beleza. Chegou o Fábio, voltou com o HD externo. Falei, agora você vai para a sua casa. Era uma sexta-noite. Olha o trabalho aí. Falei para ele, pega uma cerveja, um litro de uísque, o que você for. Depois, eu te dou, vira a noite inteira e me liga a hora que for. O que você achar de diferente, você me liga. Ah, deu outra, né? Deu umas sete da manhã, ele falou, bingo. O que foi? Ele falou, doutor, eu peguei ele saindo. Aí, eu peguei ele voltando. É a imagem do elevador? As imagens que vocês viram na televisão. Aquelas que a gente, tá. Todo mundo viu na televisão, viu na mídia. Viu até na série, passou também, né? Sim, passou. Ele bate no elevador. Isso. Aí, o que vocês viram? Nós vimos ele saindo, nós vimos ele voltando, nós vimos ele descendo. Na verdade, veio primeiro ele chegando da viagem. Isso, ele, a Elisa Babá e a criança. Nós vimos, eu tenho essas imagens. Segunda imagem, eu tenho ele descendo de mão vazia. Eu tenho ele subindo com a pizza, já socando o elevador. Ótimo. E o que mais você tem aí? A gente tem a Babá saindo e tem ela saindo no dia seguinte com três malas. Eu falei, ah, tudo o que eu quero. Ah, mano. As peças vão se juntando, né? É, é um quebra-cabeça. Acabei de falar. Então, eu já tinha uma segunda pecinha. Exato. Entendeu? Eu tinha uma segunda pecinha. E eu te falei no começo que ele tinha me dado o telefone do reverendo do casal. Eu ligo sexta-noite e ninguém me atende. Eu me ligo sábado, o dia inteiro e ninguém me atende. Como o Fábio me ligou dizendo que já tinha essas imagens, eu pego o telefone e liguei no celular do Mauro. Falei, Mauro, tá tudo em ordem aí? Tá resolvendo? Eu tô preciso de vocês na delegacia. Agora, sábado saio da minha casa, já tinha trabalhado a noite inteira de sexta. Saí cedo sábado da minha casa, cheguei, o Mauro chegou, chegou até o contador da empresa, também o Lózio, virou meu amigo também. E a gente, ouvindo os dois, eu fiz um negócio chamado que é auto de reconhecimento fotográfico, porque eu tinha as imagens dela, passei no computador, imprimei a foto, falei, quem que é essa? É, minha cunhada. Ah, é, tua cunhada? Acertei absoluta. Então, eu tinha a Elize saindo com três malas. Mais nada. Ok? Ok. Ok, beleza. Consegui falar com o Reverendo no domingo. Ô, bom dia, Reverendo, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, quem fala? Falei, ó, meu nome é Mauro, me identifiquei, sou delegado da divisão de homicídios e eu estou apurando o caso do Marcos Matsunaga, compete a mim. E eu gostaria muito de falar com o senhor, porque eu sei que o senhor é o mentor espiritual do casal. Ele me responde assim, eu falei pro Marcos que ela ia matar ele. De cara? De na lata. É um quebra-cabeça. Eu falei, eu falei, Reverendo. Por essa vocês não esperavam, hein? É. Na verdade, abri um parêntese aí. Esse Reverendo, ele é super importante nessa investigação. Ele era mentor espiritual do casal e a Elize fazia uma espécie de... Ele era também meio psicólogo. Não, ele é pós-doutorado em psicologia, ele é um homem muito culto. Falei, Reverendo, eu preciso ouvir o senhor agora. Ele ouvia, a Elize se confessava com ele. Todos os dilemas de traição... Das brigas com o casal. Ele era o mentor espiritual do casal. Ele que casou esse... Ele acompanhou, inclusive, ela evoluindo nos transtornos. A Elize começou a enlouquecer. Quando ela viu que ela ia perder aquela vida que ela tinha de... Princesa. De princesa, aí eu pegava conselhos com o Reverendo. Então, o que aconteceu? Aí ele fala... Eu falei pra ele que ela ia matar ele. O que mais o senhor falou pra ele? Mandei ele trancar todas as armas no cofre. Eu falei, que armas? O senhor não sabe? Eu falei, não. Aí ele pega e fala... Eles têm dezenas ou centenas de armas dentro daquele apartamento. São atiradores profissionais e caçadores profissionais. Falei, verdade? Falei, qual que é o estado de saúde mental dela? Ele falou... O termo que ele me usou até hoje, eu não sei, é técnico. Ele falou, ela está descompensada. Ela não está em si. Falei, ela não está em si? Não. Aí, opa, peraí. Eu falei, eu preciso ouvir o senhor agora. Ele falou, eu não posso ir hoje. Eu falei, amanhã de manhã. Ele, beleza. E eu conversei com ele vários detalhes. Da briga de casal anterior. Vários detalhes que ele foi me contando. Inclusive, isso daí. Peguei, eu tinha tudo na minha cabeça. Vou para a delegacia, faço uma minuta do que ele me falou, para não esquecer. Marquei com ele na segunda cedo. E fiz uma minuta de quê? Como o meu tempo era exíguo, eu fiz uma minuta de quê? Fiz uma minuta de mandado de busca e apreensão na casa dela, com base. Com base. Que ela era enfermeira, isso, isso. Eu já tinha o depoimento do Mauro e do Lózio. E com base no depoimento do reverendo. Pedi um mandado de busca na casa dela. Concomitantemente, com essas mesmas provas, eu fiz um mandado de prisão temporária. Aí, eu vou te explicar a lógica do negócio. Por isso que você tem que ter um raciocínio rápido e lógico. Eu não poderia cometer uma injustiça, botar lá na cadeia, depois não prova que era ela. Minha carreira vai para todo mundo. A polícia civil vai para todo mundo. Simplesmente, eu ia... Acabava a carreira. Acabava a minha carreira. A moral da polícia, tudo. É uma decisão que você tem que tomar muito... É uma decisão que eu... Isso que eu estou falando. É uma decisão minha. Eu tenho que tomar. Então, o que eu fiz? Eu mandei dois investigadores para a Cotia. Depois, eu ouvi o reverendo na minha... Aí, eu fiquei conversando com o reverendo. Uma pessoa inteligentíssima, muito culto, pós-doutorado em psicologia. O maior prazer que eu tive foi conversar com esse senhor. Uma pessoa muito humana. Aí, comecei com ele. Interesseiro pra caramba. Muito interessante. Ah, então, eu não conversei com esse detalhe. Vai no outro parênteses. Esse reverendo, ele realmente... Ele é... Inteligente. Não, ele é isso tudo. Ele é inteligente, um bom pós-doutorado. Ele é quem benze, porque o casal tinha... Eles compraram duas coberturas ali na Vila Leopoldina. Uniram as duas coberturas e fizeram uma mega mansão lá. Nossa. Aí, como eles eram muito religiosos, eles descobriram esse reverendo. Acho que é Parelheiros, né? Bem longe a gente ficava lá. E ele convida o reverendo pra ir lá. Benzeiro. Benzeiro. Ele levou um livro até... Uma parte até engraçada que ele leva lá um litro de água benta. Que é grande demais o apartamento. Chega lá e abre uma porta. Não, ainda teve um duplex ainda. Era dois duplexes que juntaram. Que juntavam. Triplex. Triplex. Que como era a cobertura, tinha... Nossa, imagina. É uns 600 metros. Passava a linha do metrô lá dentro. Quando o reverendo... O livro, ele explora... Se não fosse caminho de rato lá, que foi emendado, dava pra jogar bola. Como o reverendo não sabia, porque ele ficava numa igreja que era num lugar bem afastado. Brasil. Um lugar humilde. Exatamente. E era estranho esse casal milionário se deslocar daqui até lá. Então ele achava que era... E eles eram humildes, né? Então ele achava que eles eram ali da... Lá da comunidade. Quando ele viu o apartamento, o mega apartamento, aí ele começou a investigar quem era aquele cara, descobriu que o Marcos era mega empresário da IOC, da Quitano. Aí ele começa meio que a explorar ali um pouco, sabe? Eu não falo nada. A minha conversa comigo, eu e ele, foi técnica. Técnica. Aí ele me falou tudo. Eu falei, reverendo, tudo que o senhor me falou, eu tomei uma iniciativa de colocar, fazer um esboço aqui. Me acrescenta isso, me acrescenta aquilo. Eu tomei o depoimento dele na segunda cedo. Eu já tinha preparado um pedido de mandado em busca. Fiquei trabalhando o domingo o dia inteiro. Ninguém vê isso. Os caras só vêem o resultado, né? É. Aí ninguém vê isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fiz mandado de busca, mandei o investigador, falei, vai no fórum agora. Mandado de busca é... E a prensão, ou seja, eu preciso de uma autorização judicial para poder ingressar dentro do imóvel, no caso a residência dela, né? E procurar por provas. Procurar por provas. Caso ela não facultasse, eu meto o pé na porta e entro. Sem mandado... Sem mandado, eu estou cometendo um abuso de autoridade. Só se ela deixasse. É, antigamente o delegado de polícia tinha esse poder. A gente e nós expedíamos esse mandado de busca e apreensão e íamos cumprir e dávamos relatório e juntávamos nos autos. Não sei por que cargas d'água. O Brasil é, sabe, cada vez mais dificulta. Graças a Deus eu tive o apoio tanto do Ministério Público quanto do Judiciário e ninguém complicou minha vida. Eu vou falar até coisas que não me complicaram, porque em outros casos complicam. É mesmo? Ah, demora, né? Ah, vou analisar. E aí é tempo da pessoa subir pro provas. Por isso que eu estou falando. Que eu botei um investigador e falei, você vai de manhã lá agora no fórum e vai ficar lá e me volta que não sai de lá ser esse mandado de busca. Se for o caso, me liga de lá, porque eu estava fazendo as outras coisas dentro dos inquéritos. Me liga de lá que eu falo com o juiz, com o promotor, com o escrevente, falo com o papa. Eu não tenho que me deslocar até lá, pelo amor de Deus. Ele veio com o mandado de busca. Doutor, está na mão o mandado de busca. Falei, agora. Falei pro pessoal, comem alguma coisa aí que nós estamos indo pro local. Beleza? E o da temporária, eu falei, você fica aí no fórum. Na época era Nextel, lembram disso daí? Lembro. Eu peguei o Nextel e falei, você fica aí. Eu vou te chamar no Nextel. Se eu falar pra você, me venha com o pedido de prisão temporária na mão, você me vem com essa prisão. Senão eu falo com o juiz, com o promotor, com o papa, com todo mundo que eu preciso. O promotor se manifesta, concordando ou não, e o juiz defere. E ele vai dar cinco, dez. Ele me deu cinco dias e ainda ia cair no meio de um feriado. Eu chego lá. Bom, resumindo, eu falei, você espera. Você não faz nada, irmão. Tá bom? Beleza. E eu, com o mandado de busca na mão, pego minha equipe, falei, vamos lá. Só que eu estou sabendo o quê? Ela está descompensada. Eu sei que ela é atiradora e sei que tem um monte... Cara, cheia de arma. Meu Deus! É uma bomba... É uma bomba relógio que eu tinha na minha mão. Tinha até fuzil. Vários fuzis. E aí? Um metralhador igual ao Capone, Tomps. Qual que é o pensamento pra... Foi isso que eu falei. Aí eu tenho que pensar rápido. Chamei minha equipe e peguei uma menina comigo, óbvio. Eu não vou lá, a Elisa, eu não vou registrar lá. Eu sou homem. Eu já levei minha escrivã, uma excelente escrivã. Pra ela não poder falar aqui. Pra ela não poder falar nada. Aí eu peguei e já fui pensando no caminho. Eu não posso entrar nesse apartamento. Se eu bater naquela porta e ela ver que é a polícia, eu não sei a reação dela. Ela tira na gente, ela mata o nosso, nós vamos matar ela, virar aquela coisa. Aí que vai dar a imprensa mesmo. Exato. Aí eu peguei e falei... Fui pensando, pensando, cheguei pra menina e falei o seguinte. Você é assistente social da prefeitura. Eu vou chamar o síndico, vou agradecer o fato dele ter me liberado todas essas imagens. E eu tinha gravado essas imagens num CD. Tava comigo. Quando eu fui comprar minha andada de busca, eu já fui com as imagens. Cheguei lá na casa dela. Tô falando item por item do que aconteceu nessa investigação todinha. Quando eu cheguei na casa dela, chamei o síndico, agradeci, ele tava... Ó, eu vou precisar disso daqui, tô com mandado de busca. Eu falei, não, sem imprensa, sem nada, ninguém sabe que eu tô aqui. Fica tranquilo. Ah, tá bom. Eu vou precisar usar seu interfone. Por quê? Porque eu tinha conversado com a minha inscrivão. Eu falei, você telefona pra ela, fala que você é assistente social da prefeitura. Que você tá sabendo do desaparecimento do marido dela. A empresa já tava começando a noticiar que tinha sido identificado, que tava morto e tal. E que você dá apoio pra famílias disso daí. Ela vai te mandar subir, você fala que não pode, faz ela descer. A menina muito articulada. Porque aí ela não garante que ela não vai estar... Isso, ela vai descer, pelo menos ela vai tomar o susto. Podia descer com a arma na cintura, mas ia tomar o susto. Tá. Eu falei assim, por quê? Porque eu não posso encurralar o gato. Se eu for encurralar, eu não sei a reação. Entendeu? Eu falei, eu não sei quem tá lá dentro, não sei se tem mais alguém lá. Bom... Você tava com medo, né? É? De entrar lá. Não, eu tava com medo, pra ser sincero, de a gente matar ela. De ela tentar alguma coisa... É, porque a gente já tava indo na defensiva. Ela não tá... Eu mesmo tava indo na defensiva. Eu sei que ela não tá normal. Eu sei que ela atira pra caramba. Eu já tinha visto as fotos e já tinha praticamente 99,9% de certeza do que ela fez. E eu vi o que ela fez. Ela não vai fazer isso comigo, porque eu tenho filho pra criar. Entendeu? Falei, entre a família dela chorar e a minha, chora dela. Aí eu falei, não, isso não vai acontecer. Então eu tenho que tirar o gato da toca. Aí nós usamos essa artimanha. Ela falou, senhora, sobe aqui. Ela falou, eu não posso subir. Eu não tenho autorização de subir. Se ela não poderia descer, tô descendo. Ela falou, tá descendo. Falei, agora. Putz, achei que ela não ia descer. Então ela tocou. Não, ela desceu. Ela desceu. Como ela desceu, adivinha, né? Bonitão aqui, de paletó e gravata. Distintivão no peito. Ela abriu a porta, ela tomou um susto. Prazer, Elize. Meu nome é Mauro. Tô investigando a morte do seu marido. E a cara dela? Ficou me olhando assim. Ah, tá bom. Eu esperava vocês. Ela é formada em direito. Tanto é que o próprio... Eu vi uma entrevista do doutor Luciano Santoro. Depois eu vou falar dele. Excelente advogado. O doutor Luciano Santoro já tinha falado pra ela. Onde eles apareciam na minha casa. O Luciano já tinha falado pra ela. Eles vão vir na sua casa. Todos os passos. Que ia acontecer. E ela sabia. Ela é formada. Ele alertou. Ele alertou. Eles vão vir pra sua casa. Tá bom. Tranquilo. Chego lá. Ela desceu. Falei. Tudo bem, Elize. Tudo bem. Sou eu quem vou investigar a morte do seu marido. Eu gostaria de bater um papo com você. Eu falei. Não, vamos subir. Não. Primeiro vamos conversar aqui embaixo. O síndico arrumou uma sala de reuniãozinha. Sentei. E por que lá e não lá em cima essa conversa é melhor? Não. Isso foi no térreo do apartamento. Ela mora, acho que no 17º. Mas é alguma coisa estratégica de conversar fora do apartamento? Eu não ponho ela dentro do porto seguro dela. Se eu vou conversar com o Rogério, eu vou tirar ele daqui do estúdio. Ela morava num paiol. Ela tinha um paiol dentro de casa. Eu não vou... Deve ter arma escondida pra tudo quanto é lado, né? E eu vou te contar isso depois. Eu tive que aprender todas, né? Porque a imprensa no outro show que tinha um monte de arma lá, eu tive que aprender tudo. Porque eu não podia deixar todo mundo sabendo que lá tem um arsenal. O marginal também vê televisão. Ele poderia invadir lá pra recolher só as armas. Entendeu? E a arma de grosso calibre. Fuzis, metralhadoras, todo tipo de arma. Granada. Facas também? Facões? Facas tinham poucas. Mas a arma... Tinha granada? Tinha. Eu não lembro da apreensão da granada. Porque eu fiquei babando numa metralhadora que é igual aquela do Acapone, sabe? Sei. Nossa. Aquela lata de goiaba. Sabe qual que é? Uma Tompa. Isso. Uma Tompa, são 45. Eu fiquei de louco. Eles colecionavam. É. São colecionadores. Tinha um... N tipo de armas. E eu saí fora disso. Eu chamei uma equipe e falei, ó... Vou conversar com ela aqui. Não, antes de subir. Aí eu falei pra ela, vamos conversar. Vou falar na salinha. E eu falei antes pra menina, falei, se ela for no banheiro, você vai atrás. Se ela entrar no quarto, você entra atrás. Porque ela pode se matar também, né? Ou matar nós primeiro, né? É. Perfeito suicídio ela não tinha, mas realmente já tinha dor. E eu peguei e falei, você vai atrás dela, porque ela está nesse termo, descompensada. Você tá com uma louca na tua frente. Você tá com uma mulher desesperada. Você não sabe qual é a reação dela. Diferentemente de um criminoso quanto mais, que você vai e vem aqui. A casa caiu, caiu, o chefia já era. Não. É diferente ali. Falei, aqui você tá com um problema na mão. Vocês não viram o que ela fez? Então, vamos lá. Tito, você vai lá pra cá, sentamos na sala. Aí, Lise, é isso, isso, tudo bem com você? Nós estamos com o mandado de busca. Nós vamos subir no seu apartamento. Ah, vamos lá. Eu franquei. Não. Franqueando ou não, você formada, tá aqui. Quero sua colaboração. Se você quiser ligar pra alguém e acompanhar, aí eu vou ligar. Depois foi ligar pro Luciano. Pra acompanhar, será até bom pra mim. Bustesse minhas provas e tal, tudo bem. Mas eu queria te fazer umas perguntas antes. Tá bom. Como você conheceu o Marcos? Ah, ficou me olhando. Pode falar. Eu falei que eu sabia. Mentira. Aí. Jogou perdido. É, todo mundo joga verde. Só que eu não podia perguntar pra ela a rotina dela. Se eu perguntar agora pra você assim, o que você fez hoje de manhã? Hoje eu fui em outro podcast. Aí você entendeu? Você sabe. Você fez... Porque ela tava tudo pensando. Ele vai chegar aqui pra mim e vai perguntar a última vez que você viu o seu marido, vocês brigaram ou não brigaram. Ela fez um questionário durante esses 15 dias que ela teve pra pensar, do que ela ia responder. Fez toda a história na cabeça. Tanto é que ela pegou, ela tinha a senha do computador dele, ela chegou a mandar e-mail pra família dizendo que tava tudo bem com ele e que depois ele dá uma notícia. Como se fosse ele se passando pelo morto. Se passando por ele, é. Entendeu? Então, ela tinha isso daí. E isso ela foi muito cínica. Ela foi muito... Ela acabou de matar as cortejas. O cara ainda entrar lá no computador, diz que tá tudo bem. Que ela vendia a ideia, a tese de que ele tinha um amante e ele teria fugido com essa amante. Isso. Até então, tô nessa daqui. Não sei de nada. Cheguei lá, tô vendo ela, tô vendo ela, não sei que tinha amante, não sei nada. Só que eu sabia que em 99.9 era ela. Eu tinha oitiva todinha do reverendo. O reverendo era a pessoa mais próxima dela aqui. E, além do que o quê? Era enfermeira, centro cirúrgico. Então, eu falei, opa, peraí. Eu tava comandado de busca e tinha um investigador lá em Cotia, que era o Lívio Rocha. Excelente investigador, meu amigo. Muito culto também. E eu falei, você fica lá. Porque eu pus ele estrategicamente, que ele sabe conversar com o promotor, com o juiz, com todo mundo e ia voltar com o mandado. Não tinha como. Falei, só espera. Cheguei pra ela. Primeira pergunta. Se eu for perguntar pra ela, Elize, qual a última vez que você viu o Marcos? Você brigou com o Marcos? Ela vai falar com aquela história montadinha, olha. Ele saiu, ele tinha uma amante. E depois eu descobri que ela comentou com a sogra isso até. Olha, eu pus um detetive atrás e peguei o amante. Eu fui saber isso depois. Ela se valia também, que paralelamente a isso, tinha uma tese, era uma linha, não sei se era uma linha investigatória, mas tinha ali uma possibilidade até então do Marcos ter sido sequestrado. porque a IOC estava no processo de venda. E era uma coisa muito sigilosa e foi 1.45 bilhão. 1.7. 1.7, né? Acabou. Então ainda tinha essa... Eu passaria o fim de semana tranquilo. A gente dava pra passar o fim de semana. É. Tranquilo. 1.7? Nossa. Sossegado. Sossegado. Olha. E os vinhos também eram caros. Isso daí é outra coisa, porque eu tinha duas linhas de investigação pra seguir. Uma é a coisa da venda da empresa. Porque picar japonês pode ser uma venda pra outro japonês, a gente sabe, né? Ou então a passional, que foi o que eu segui, a linha de crime de ódio. Chego lá pra ela, ela sentou, e eu sabia, eu vim falando, ela sabe, pra eu perguntar, tá na boca dela. Aí eu fiz um teste, tudo bem com você? Tudo bem. Qual a última vez que você ouviu o marido isso? Aí ela, não, não, isso. Eu falei, ah, tá decorado. Você percebe quando a fala é... Não tem nenhum tempo pra pensar. Isso. Aí eu peguei, existem também dentro da minha profissão técnicas de enterro. advogatório, técnicas de pergunta. Se eu perguntar, assim, ô Elize, o que aconteceu lá em cima? Eu ia ouvir uma história de meia hora, de 40 minutos, e eu ia ficar até com dó dela. Entende o que eu quero dizer? É. Eu não conhecia ela, não sabia que ela tava assim. Primeira pergunta que eu fiz pra ela, eu só olhei pro Fábio, né, que tava comigo, eu falei, Fábio, eu fiz assim nele, né? Elize, eu vou te fazer uma pergunta e a gente vai conversar agora. A pergunta não foi dela. Pois não. Pode falar, doutor. Pois não, eu vou te falar. Por que que você matou seu marido? Ela nunca ia esperar na vida dela que ia ter uma pergunta dessa de cara. Ela ficou olhando assim pra mim, estática, aí baixou a cabeça e ficou uns 10, 15 segundos parado, eu olhei pra ele, ele falou, é, não tem como. Já se entregou na linguagem de sinais. Que você também percebe pelo sinal, se a pessoa tá nervosa, ela tá suando, mulher passando a mão no cabelo. A gente percebe ela, eu falei, caiu, já era. Eu olhei pra ele e falei, já era. É ela. Eu falei, por que você matou seu marido? Daí ela levantou e falou, não, eu não matei meu marido. Ah, tá bom então. Então eu falei, Elize, acabou toda a amizade. Eu tô subindo no seu apartamento, vamos lá. Ah, pois não. Aí o corpo já tinha sido encontrado todo. Tinha encontrado o corpo inteiro, o Marcos já tinha reconhecido, o Mauro já tinha reconhecido ele e já a imprensa já tava noticiando a morte. Sim. Reconheceu o corpo na sexta, eu estive na casa dela na segunda. Olha só também como tem uma coisa curiosa aí, é, exatamente nessa cena que ele tá relatando, ele tá confrontando a esposa, a viúva, que ela já é viúva, e tipo, cara, se a tua esposa, se o teu marido morreu esquartejado e tu não é assassino, no mínimo tu estaria te descabelando. É outra, mas eu sabia que ela tava descompensada, não era a Elize Matsunaga que tava ali, não era a Elize de Araújo que tava ali, era uma outra pessoa, segundo o próprio reverendo. E era meu medo. Agora eu falei, a Elize, nós vamos subir. Falei pra Helena, fica do lado dela, se ela entrar no banheiro, você vai entrar junto. Porque eu não sei se tem arma no banheiro. É. Entendeu? Aí eu entrei. Quando eu vi aquilo apartamento, eu falei, nossa, tô ferrado, porque é muito grande. Mas eu tinha essas imagens, ela saindo com as malas, eu falei, Elize, faz favor pra mim, antes de qualquer coisa aqui, me arrumou um computador. Arrumou um computador, abriu, ligou, ligou, pois senha, pois eu abri o disquete, coloquei o CD, porque eu falei, eu botei as imagens pra ela ver. As imagens que vocês viram na televisão, eu botei pra ela ver. Elize, quem que é? Ah, sou eu, meu marido, a babá e a minha filha. Chegando da onde? Ah, eu vim de viagem, tava no aeroporto, ele foi me buscar. Ok. Quem que é essa daqui? Ah, a babá indo embora. Quem que é? A babá indo embora. Quem que é esse daqui? Esse daqui é meu marido. O que que ele tá descendo? Ah, eu pedi pizza. Ok. Quando ele sobe com a pizza, ele dá um murro. Vocês lembram dessa cena? Chuta, levanta. Falei, por que que ele tá nervoso? Aí ela ficou me olhando assim. É porque eu descobri uma traição dele. Falei, ah, é? É. Mas até então, o Mauro já tinha me falado. O Mauro falou. Ela foi falar pros meus pais, mostrou a imagem e tal. O Mauro, o irmão dele, tinha me contado. Então, eu já sabia dessa traição também. Mais um item, mais uma... Ela fez uma artimanha. Ela tem um lance que ela mandou a empregada depositar uma grana. Ela forjou. Sim, sim. Ela forjou, ela fez o seguinte. Ela pegou uma sacola, não lembro a quantia que tinha, se não me engano, era 14 mil reais, e pediu pra empregada ir depositar na conta dele. Ou seja, ela queria provar a tese de que ele tinha fugido com uma amante e tava movimentando a conta bancária. Então, foi na chegada dele pra bancar a amante. Aí, quando ela foi, isso pra mim é o cúmulo do cinismo. Quando ela foi na casa dos pais dele, ela foi lá choramingando, dizendo que tinha contratado lá o tal do detetive, que ele tinha uma amante e mostrou a conta bancária. Olha aqui, ele até tá movimentando, tipo, tá gastando... Não, foi eludir. Tipo assim, os pais ali preocupados e seus... É, é. Aí, eu não sabia até então, que ela sabia que a gente ia lá, eu não sabia nada disso. Falei, Elize, quem que é isso? Quem que é essa mulher aqui? Sou eu. As malas. Lógico. Você tá carregando três malas, não tá? Tô. O que que tem na mala? A resposta é na lata. Tum, vinho. Por quê? Porque ela sabia que a gente ia ver as imagens e ia ver ela saindo com as malas, ela pensou na resposta. Falei, é vinho? Ela falou, eu comercializo vinho. Falei, ok, eu já sabia, mas eu falei, ah, você comercializa vinho? Que legal, muito bom. Tinha adegas lá com vinhos... Caríssimos, né? Romanei Conti, Petrus, tinha vários. Bom, resumindo. Cheguei pra ela, falei assim, eram vinhos que tinham na Samala? O que que você foi fazer? Ah, eu fui entregar pros meus clientes. Oh, que beleza, ok. Falei, você só vai me dar trabalho, Elize. Porque você vai me dar o nome desses clientes e eu vou chamar eles. Você tá me dando trabalho. Falei, mas você vou antecipar teu trabalho. Tá vendo essa roupa que você tá usando? Tô, me dá ela. Aí ela pegou e falou, tá lá no meu close. Entrei no close, um belo de um close, de apartamento e tal. Cheguei lá no close e falei, aonde tá essa roupa específica? O tamanho desse estúdio aqui, assim, dessa parte? É, mais ou menos isso aqui, grande. Cheguei e falei pra ela, aonde tá especificamente essa jaqueta, essa calça? Ela chegou pra mim e falou, ali. Eu entrei, entrei, entrei. Na hora que eu cheguei na jaqueta e na calça, as duas de lavanderia. Lavadinha. Lavadinha, lavanderia. Tava até com o plástico em cima ainda. Falei, Elize, você mandou lavar só essa? Não mandou lavar o resto? Já começo, né, a jogar com ela. Essas estavam sujas. Eu suja de que, Elize? Não, estavam sujas. Ok. Ela tinha pensado. Peguei a roupa, falei, eu vou aprender, tá? Como eu trabalho com busca e apreensão, eu fiz a busca e eu ia aprender. Falei, ó, tô aprendendo essas roupas. Por quê? Obviamente que eu ia mandar pra um confronto, ver se tinha substância hematóide no IC, fazer as requisições necessárias com essa roupa. Eu falei, você é esperta, né, Elize? Fez direito, né? Falei, só que eu sou mais que você. Dá a bota. Ela aqui. Falei, eu quero as botas. Tá vendo as que você tá de botinha? Me dá as botas. Onde estão as botas? Ela ali. Eu olhei, falei, eu vi a bota na imagem, vi a bota ali, falei, é essa, não é? Ela falou, é essa. Eu só peguei a bota, virei pro meu investigador e falei, tó. Ele olhou, deu risada, falou, já era. Por quê? Tinha barro. Ah! Estou assistindo um filme policial na minha frente aqui, cara, não é? É, tinha barro. Que louco, velho, olha. Não, você tem que ter raciocínio rápido. Você tem 15 segundos pra raciocinar. Tinha barro, o que eu ia fazer? Falei, você vai me dar trabalho. O que eu fiz? Peguei, eu falei, eu vou pegar o barro do local onde ela jogou o corpo, que é lá na Estrada dos Pires e Cotia. Pego o barro daqui, mando pro Instituto de Criminalista, mando fazer o confronto, ver se é o mesmo barro. Ia demorar um pouquinho, mas ia me dizer, o barro é do mesmo local. Pra mim não precisava mais nada, já era indício. Pra mim poder indiciá-la, ela responder pelo crime de homicídio que ela praticou contra o marido. Falei, você tá me dando trabalho. E ela? Ela não. Nisso daí, nesse inteirinho, a menina chorou. A Helena, uma menininha novinha, tinha um ano, saiu chorando. Aí ela pegou e correu. Eu olhei e falei, ah, peguei. Ponto fraco. A menina. Falei, é agora. Chamei a empregada, eu com a roupa aqui, no braço. A bota. Com a bota na minha mão. Falei, minha senhora, faz favor pra mim. Me pega um saco de lixo pra eu jogar essa roupa dentro. Por quê? Por quê? Porque ela jogou o corpo em sacos de lixo. E é um saco de lixo diferenciado. É um saco de lixo azul. Aquele azul claro, azul céu. É um de maca. E tem uma fitinha vermelha em cima. Não é o preto tradicional. Se fosse um preto tradicional, eu ia dar tiro na água. A empregada me vem com que tipo de saco de lixo? O mesmo? Idêntico. Peguei a roupa, joguei dentro do saco. Peguei meu outro saco, botei a bota dentro. Peguei a fitinha. Falei, Elize. E amarrei com a fitinha. Isso te lembra alguma coisa? Ela ficou branca olhando pra mim. Não. Peguei um X-Tel. Chamei o polícia de lá. Venha com a prisão. Isso daí já tinha chegado o doutor. Na frente dela, você falou isso. Não, né? Ah, tá. Não, não vou. Eu não posso acuar ela. Não se esqueça que eu tô falando desde o começo, que é um gato encurralado. Exato. Aí ela acalmou, ficou lá com a filha, deixou ela bem à vontade. Isso daí, o doutor Luciano chegou. Falei, ó, doutor, tô mandado de busca, apreensão, assim, 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 assado, né? Tal, 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 tal. Eu tô cumprindo mandado de busca, porque ela é suspeita da morte do marido. Falei a história do revê, né? Contei tudo pra ele. Falei, ó, eu jogo aberto, não tem porquê, né? Se eu acompanha tudo, que se eu, inclusive, gostaria até que se eu assinasse o auto junto com isso, que dá lisura no meu trabalho. Não ia falar que eu fiz isso, fiz aquilo, fiz o outro, fiz o outro, fiz o outro, não. Não, fiz o trabalho correto. Ah, não, vou acompanhar, tal, tá bom, beleza, tal, peguei, aprendi isso. Falei, vou aprender as armas. Aí tive que chamar uma viatura de goi, de garra, porque eram em quantidade enorme de armas. E tivemos que fazer um inventário dessas armas lá, a contagem, pra poder fazer apreensão lá no departamento. Tive que fazer, eu tive que tirar as armas de lá, pedido até de pessoas do prédio, só deixar isso aí, agora... É, esquece, precisa toda saber subir. Então, e nós filmamos, nós tiramos as armas, foi falado pra todo mundo falar, eu ouvi que as armas não estavam mais lá, em razão de evitar qualquer constrangimento pro prédio, né? Era tanta arma que eu lembro que a polícia levou nesse paio, esse tamborão, deixaram depois, contrataram uma faxineira. Ainda acharam três. É, mais ou menos. Sabe o que eles faziam? É, mais ou menos. Acharam uma arma no lugar que eu mesmo, particularmente, tinha olhado. Então, devia estar em algum outro lugar e colocar ali. Não, sabe o que eles faziam? É o seguinte, eles tinham muitas armas, tinham as de grosso calibre, eles guardavam nesse paiol, que era um quarto, que era um quarto secreto, que notificava essas armas. É um banheiro que virou um bunker. Que as empregadas nem tinham acesso, só que aí o Marcos, ele vivia na expectativa de ser assaltado a qualquer momento. Então, o que ele fez? Ele e a Elisa, eles escondiam armas em lugares estratégicos, por exemplo. A primeira arma que eu encontrei foi uma calibre 12 atrás da roupa que eu aprendi. Eu peguei a roupa e peguei a calibre 12. Eu falei, opa! Você pegava as coisas, você abriu-se uma gaveta... Ainda brinquei, falei, ainda bem que eu não mandei ela pegar. Era capaz de você abrir a geladeira para pegar um copo d'água e ter muita água. E o apartamento é grande. Nisso daí que eu tinha, isso daí, tinha tudo, cheguei para o advogado e falei, doutor, é isso, 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 nada. Só que antes de eu sair para cumprir uma dada de busca, vou voltar, eu peguei o telefone, liguei para a perícia de crimes contra a vida. Que era uma amiga minha, é amiga minha, só que eu já era aposentada também, a doutora Rosângela. Falei, doutora, ela era a chefe. Eu, Mauro, tudo bem, o que aconteceu? Porque eu já tinha feito com ela vários outros casos, inclusive o da Pedra da Macumba e da Mulher Sem Rosto. Que a gente fez uma coisa, ela fez a mesma coisa que eu, né? A gente levou um animal lá para soltá-la para ver o que esse animal comia. Aí eu falei, doutora, eu estou precisando de uma equipe de perícia com luminol. Por quê? Falei, doutora, se eu precisar, eu vou ligar, só ela deixa uma equipe de prontidão, porque eu vou precisar do luminol. O luminol só funciona à noite, porque você joga no escuro, ele parece aqueles peixinhos leões. Aí eu peguei e falei, vou precisar de uma equipe para jogar luminol. Deixa pronta lá, deixo. Ok, eu vou telefonar no seu celular, né? E eu aviso se eu vou precisar dessa equipe. E a requisição está pronta na delegacia, eu já mando mandar o fax para a senhora, porque eles atendem requisição do delegado. O delegado requisita a perícia, eles vêm. Até então, eu já tinha 99,99% que era ela. Saber que era ela é uma coisa, provar que era ela é outra. É muito mais difícil, concorda comigo? Eu ia provar, pelo menos por um item. Pela bota. Ok? Pelo saco também. Porque eu ia mandar confrontar o saco aprendido no local com o saco que eu estava pegando lá, ver se é o mesmo. Tanto é que depois aprendeu... Lógico, mesmo. Isso é uma prova ou é um indício? Hã? É uma prova ou é um indício? Isso é um indício, mas vai virar prova a partir do laudo, né? Então, eu já tinha indícios suficientes para indiciá-la. E tinha indícios suficientes até para prendê-la. Pedir para o Miguel, vem com a prisão. O doutor Luciano falou, ela está presa. Antes de saber o resultado lá, eu falei, está. Está com o mandado de prisão? Eu falei, o investigador vem vindo de Cotia com o pedido do comandado de prisão. Quando chegar aqui, o senhor vai ser o primeiro a saber. Ok? Ok. Antes de chegar na minha mão o mandado, vai chegar na sua. Aí, ok, tranquilo. Continuei com as buscas, prendemos as armas, prendemos isso, prendemos aquilo. Eu falei, Elize, última chance. Fala o que aconteceu aqui. Por quê? A partir do momento que ela fala, que ela colabora com a investigação nesse ponto, eu talvez não conseguisse nem essa prisão temporária. Por quê? Residência fixa, colaborando com a investigação. Ah, entendi. É, confessa. Então, aí ela pegou e falou, bom, para mim está bom. Peguei prisão, peguei, prendi, saí do apartamento e jogamos luminol até tarde da noite. Não, mas ela confessou ou não? Não. Na forma alguma, negou para advogado. Ele chegou para mim e ela está negando. Falei, bom, tudo bem, doutor. Vou continuar com o meu trabalho. Não, tudo bem. Só acompanha, acompanha. Ficamos lá até tarde da noite. Só que o último, o andar do meio. O primeiro andar lá de cima é uma cobertura. Tem uma piscina. Você entra pelo mais baixo ou você entra pelo meio? Entra pelo mais baixo. Entra pelo mais baixo. Entra pela entrada. Tem duas entradas. Só para você ter uma ideia, eu estava em cima do local que ela matou ele e não sabia. Ah, tá. Aí eu fui lá para cima. Subi no último andar, grande e tal. Damos uma jogada porque é área aberta, piscina. Ela não ia matar o cara que a piscina ia estar vermelha de sangue, todas essas coisas lá. Tinha um aquário de cobra, essas coisas lá. Jogamos lá, não achamos nada. Vamos para o andar do meio. Por que o andar do meio? Porque o quarto deles, do casal, era uma coisa assim que parece quarto de motel. Aquela banheira redonda, cheio de espelho. Dentro do quarto? Dentro do quarto, a suíte. Nossa! Uma cama de casal que sai, aquelas coisas de filme mesmo. Aí peguei e falei, meu, na hora eu pensei, pô, ela deu alguma coisa para esse cara dormir. É coisa de... Sua imaginação vai um milhão. É. Né? Dupou ele. Dupou ele alguma coisa, ele deitou, ela... Pau! Sentou o pau, jogou ele na banheira e... E fatiou. E fatiou? Depois lavou a banheira e já era. Tá bom, jogamos o luminol lá até cansar. Depois descemos para o carro. O luminol pega se fosse na banheira e ela tivesse lavado a banheira? Se deixou qualquer vestígio. Eu não sou técnico perito para te formar. Mas eu estou com a certeza que pega. Porque na banheira também tem aquele ralinho, tem aquele negócio em volta. A junta ali, né? É, como se fosse um rejunte. Então iria pegar. Aí jogamos lá, tudo não deu nada. Isso daí já era alta avançada das horas. Aí nós levantamos o colchão para jogar no colchão. Ela matou ele na cama, dormindo. Não, o colchão é novo. Como? O colchão eu comprei depois que o Marcos desapareceu. E o anterior? Eita! E o anterior? Ah, o anterior eu dei para a empregada. Como? Onde mora a empregada? Lá vamos nós, na casa da empregada. Na paragem da empregada, gente. Coitada. Sempre tem uma empregada. A Suzane também tentou botar a culpa na empregada. Entendeu? Aí nós fomos lá na empregada. Ela colaborou, tal, franqueou. Nós jogamos, não deu nada. Ia clarear o dia. Cheguei para a equipe de perícia, salada e os demais membros. Falei, salada, não dá mais. Vai clarear o dia ali. Não, ok. Vamos fazer o seguinte. Amanhã é terça. Ok? Terça-feira, nós estamos cansados. Nós estamos saindo terça de manhã aqui. Se eu continuar só terça à noite, vai vir o... Porque eu tinha que ir para a delegacia fazer o resto das coisas. Até então, eu já sabia o número do telefone dela, o número do telefone do Marcos. Eu já tinha pegado tudo. Com ela. Entendeu? Saí de manhã. Cheguei em casa umas 5, 6 horas da manhã. Tomei um banho. Falei para a minha mulher. Vou dormir até mais 10 horas. Me acorda que eu estou indo para a delegacia. Ela, o quê? Falei, tenho que ir. Cheguei, acordei com sono mesmo. Fui lá na delegacia. E como eu te falei, eu fiz uma representação ao Poder Judiciário para a quebra da régua do celular dela. Ou seja, para quem que ela ligou? Tanto do telefone fixo da residência. Por isso que eu já vou começar a falar para você que não tem uma segunda pessoa. Ah, tá. Entendeu? Eu peguei e quebrei o telefone da residência para quem que ela ligou nesse dia, assim, assim, assado, né? E o período um pouco antes, um pouco depois. E da mesma forma o celular dela. E da mesma forma o celular do Marcos. Quebrei tudo. Cheguei com o investigador. Eu falei, vai lá na operadora, na Claro. E eu não falava na imprensa. Porque aí começou a ir e tudo muito bom. Eu não conseguia nem... Os repórteres me conhecem de outros casos. Mas não sabia o que estava comigo esse daí. Então eu entrava no prédio. E aí, beleza, beleza. Ô, doutor, com quem que está esse caso? Eu não sei. Senão eu não consigo passar. Eu não consigo trabalhar. Entendeu? Eu não conseguiria trabalhar. Porque eles... Você sabe como é que é a imprensa. Se é jornalista, você sabe bem. E eu tinha que ter o tempo correr. Porque o tempo é o maior inimigo da colheita de provas. Claro. Quanto mais passa o tempo, você menos provas você vai conseguir coletar. E já havia um período entre um lápis do temporal de quando o caso chegou no DHPP ao caso de quando o DHPP sumiu. E já tinha uns 15 dias. Eu falei, vai sumir tudo isso daí. Eu estou ferrado. Tanto é que ela teve tempo de lavar roupa. Teve tempo de bolar a história. A casa não tinha uma... Se olhava visualmente, era impecável. Limpinha. Limpíssima. Mas, delegado, de onde é a origem? Onde originou a tese dessa... Que ela teria tido ajuda de alguém? Pelo laudo. Então, pela perícia. Pela perícia. Porque o médico não tem conhecimento necessário. Ele pegou um corpo sem camisa. A camisa veio para mim. E eu vi as fotos do local. O corpo estava com o tronco, com a camisa, sem as mangas. E o braço com as mangas. Tiraram as mangas, tiraram coisa, botaram no saco, mandaram para mim dessa forma. E eu vi as fotos. Quando chegou o tronco lá para ele no ML, chegou o tronco. Não chegou com a camisa. Então, ele não sabe. Por que isso faria a diferença entre ter mais uma pessoa ajudando ou não? Por causa da camisa? Por causa da diferença do corte. O corte deu a diferença. Você fala da diferença no caso? Quando você... Não, uma diferença brutal. Porque se tivesse uma terceira pessoa no caso, essa pessoa estaria em cunha, né? Eu estou olhando aqui. Vou cortar meu dedo aqui. Eu faço assim, ó. Certo. Agora eu vou tampar a minha mão. Ah, tá. Você não sabe... Onde eu estou cortando. O ombro dele estava cortado. Estava coberto. Onde ela está cortando? Ela pode ter noção, mas não vai saber precisamente, olhando. Entendeu a diferença? Também tem uma coisa aí do padrão, falta de padrão nos cortes. Que é o lance da camisa, né? É só o da camisa que tem falta de padrão. E a faca fica cega. Só faz churrasco. Só que aí veio uma... Ela usa a mesma faca. Aí veio uma outra, se não me engano, uma outra perita com a tese de que os cortes não seguiam padrão igual. Mas aí a outra que defendia, que ela fez sozinha, começou a dizer que não tinha padrão porque ela estava estressada na hora que ela estava. Deixa eu enxergar lá. Eu não tenho só essa prova que só ela fez sozinha. Tenho mais. Ah, tá. Eu estou indo como esse cortejador, por partes. Tá. Entendeu? Então eu já tinha, eu sabia... Por isso que eu disse que tem essa tese da segunda pessoa. Porque a primeira oportunidade é o laudo. Diz que os cortes são diversos, são diferentes. Ok? Ok. Só que ele não viu com a camisa. Ele viu o corpo. Tanto é que o laudo dele diz que o corpo morreu por asfixia. E esse laudo dele foi quebrado no plenário do júri com o doutor Santoro, que ele trouxe um perito muito bom, médico legista, que quebrou essa tese. Diz que ele morreu, foi com o tiro na cabeça. Tirou uma qualificadora, que a asfixia, morte por asfixia, é uma qualificadora do crime de homicídio. E a pena dela seria aumentada. Isso foi quebrado, quebrou a qualificadora. Mas não vem ao caso agora. Então, ficou claro para mim. Eles achavam que era uma segunda pessoa, porque os cortes eram diferentes. Mas eram diferentes porque tinha uma camisa que atrapalhou. Sim, mas não só por isso. Também tinha uma tese de que... Enfim, hoje essa tese era ser até criticada pelas mulheres que defendem os direitos das mulheres. Mas na época, levantou-se a tese de que uma mulher não conseguiria, não teria força física para fazer... Porque, olha, tem um detalhe. O crime de esquartejamento, assim, a forma... Pensa o seguinte, um corpo estendido no chão. O Marcos tinha 1,80m de altura, 90kg. E a dinâmica do esquartejamento é assim. Ela usou uma faca, dividiu o corpo do cara em sete partes, sendo que, por conta desse corte aqui, que é fora do padrão, ela ia virando o corpo. Ela ia, sabe? Ela cortava, virava, passava. Ela conseguiu, num corte contínuo... Tipo, não é um corte que ela arregaçou o corpo. Num corte contínuo, passado em cima, ela usou, inclusive, a cueca. Ela manteve o corpo com a cueca. E ela usa o cois da cueca como uma... Uma guia. Uma guia. Aí ela passa, a faca vai virando o corpo. Aí a tese... Mas aí dá trabalho. Na época da investigação, a tese era... Um, que ela não seria capaz de... Que a Elisa, ela é muito minhonzinha, muito pequena, muito magrinha. Não, quando eu saí da casa, eu já sabia que ela tinha feito isso sem a ajuda de ninguém. Não, porque ela hoje não tem dúvida nenhuma de que ela fez essa coisa. Não, não. Mas eu não tinha dúvida nenhuma no primeiro momento. Você tinha muita força mesmo ou ela... Não, é o seguinte. O Marcos... O corpo morto, ele dobra. Dobra de peso. É. Mas presta atenção. Só que isso daí nós já resolvemos no primeiro dia. Porque no primeiro dia, nós fizemos uma periuda no andar de cima. Não chegou nada. Jogamos bastante iluminão no andar do meio, não sobrou nada. Aí nós fomos na casa da mulher. Porque a clara é o dia. Não se esqueça que quando eu entrei na casa, nós não jogamos iluminão. É. Aí o que eu falei? Falei, salada. Essa perícia não terminou. Nós vamos continuar ela quarta-noite. Porque amanhã é terça, amanhã é noite eu tô morrendo. Todo mundo aqui vai estar morrendo. Que vocês vão trabalhar também. Virar 36 horas, o trabalho não vai sair com qualidade. Então na quarta-feira, porque eu tive que tirar ela, passar no IML. Botar ela de novo no presídio, na delegacia. Ela foi lá dormir de dia, ia ter que tirar ela de novo. Então eu falei, eu tiro quarta-feira de manhã. Quarta de manhã, eu fico com ela aqui o dia inteiro. E a gente resolve isso daí. Vem pra cá quarta-noite. Ok, ok. Resolvemos, fechamos assim. Liguei pra doutora Rosana, fechou. O que que acontece? Eu sabia no primeiro dia que não foi ela. Porque como eu falei, nós jogamos no último andar, que era rápido pra jogar. Que é um lugar aberto, uma cobertura, né? Que teria até outros prédios ter visão. Que a gente descartou, eu também. Eu vou cortar meu marido ou todo mundo olhando? É. No do meio, que é o cama do casal, depois o quarto da filha, nós jogamos também nada. Achamos o colchão, fomos lá ver. Só que antes de fazer isso, nós fomos jogar no carro. Que era uma Pajero TR4 dela. Nós descemos pra garagem, que não tem filmagem, não tem nada, e fomos jogar no luminol. Só que aproveitando que a gente ia descer pra garagem, quanto pesava o Marcos? Um 90 quilo, 92 quilo? Pegamos três malas. Tinha balança, nós dividimos três malas no peso do Marcos. Cronometramos. Porque eu tinha horário que ela saiu do... Do elevador. Não, saiu, entrou no elevador com as malas. E tinha horário que ela saiu com o carro. Não tinha a câmera na garagem, mas eu tenho horário dela saindo. Eu vi o carro dela saindo da garagem. Mas nesse interregno de tempo, desce, Elize. Clique no cronômetro. Ela faz. Então eu sabia que ela tinha carregado aquilo sozinha também. Que a gente cronometrou, a gente fez isso na reconstituição. Aspas, né? Não foi reconstituição, foi antes disso até. Eles levaram essa tese pro julgamento? Eu não lembro agora. Ah, não sei. No julgamento, eu fiquei lá sendo pressionado pela defesa. Eles tentam fazer de toda forma. Mas o meu compromisso era com a verdade. Falei, meu compromisso aqui é com a verdade. O que eu tô falando aqui, eu falei no júri. Pegar a imagem do júri, você vai ver que eu não tô mudando uma vírgula. Verdade não tem duas. Verdade tem uma só. Não é verdade? Claro. Então eu falei o que eu falei aqui. Eu falo, mil anos depois, eu vou falar igual. O que tem de mais escandaloso que eu acho, quando os peritos defendem até hoje, que ela teria tido ajuda de alguém, é que tem uma pessoa impunha aí há 10 anos. Não, não. Não tem como. A única possibilidade... E quem faria isso? Não tem como se perguntar quem faria isso. Aí você vê o Marcos chegando com a família. Queria que tenha uma coisa nas ligações também. Não, não. Imagina não ir. Aí eu tenho umas provas que ninguém entrou nesse prédio. Sabe um outro absurdo? Imagina o seguinte, Vilela diz assim, e aí, cara? Eu vou esquartejar uma pessoa ali. Me ajuda? Mais ou menos isso. A terceira pessoa é mais ou menos isso. É mesmo. Me ajuda. Então presta atenção. É rapidinho. É, não é rápido. Eu já desenhei aqui. Vai comendo a pizza enquanto... Ah, presta atenção. Então, resumindo, eu sabia que a gente... Aliás, pizza, tem pizza aí. Vocês querem pizza? Eu não quero agora. Eu achei que era um trocadilho. Não, não. Tem pizza aí mesmo. Não, não. Tem? Eu vi a menina chegar com a pizza. Não, não quero. Vamos pegar depois. E agora? Depois, depois. Bom, resumindo. Eu sabia que ela tinha carregado essas três malas sozinha no tempo necessário. Que era possível. Mesmo franzina. Por quê? Que ela subiu no apageiro, ficou de costas e puxava as malas pra dentro. Não é pegar no colo e levantar. Ao contrário. Ela subiu no carro e puxou. E usou de alavanca o... E usou de alavanca o próprio para-choque do carro. Para-choque do carro. Perfeito. Então, ela teve capacidade física pra fazer isso daí. O carro ficava num ponto cego, né? Não tem isso. Não tem câmera lá. Mas eu tinha o carro saindo. Então, eu tinha o horário. Então, a gente fez isso. Fizemos isso no dia. Ela podia fazer, sozinha. Além... Já vou passar na frente do que eu ia falar. Além das câmaras do prédio começaram a falar essas coisas de... Eu falei, não tem. Por quê? Além de tudo, eu conversei com ela, com o advogado. A partir do momento que ela começou a falar, ela não vai mentir mais. Eu peguei todas as câmaras de prédios vizinhos. Que também pegam a entrada desse prédio. Ninguém entrou lá a não ser morador. Entendi. Entendeu o que eu quero dizer? Ou visita de morador. Mas aí também teve uma tese de que... Poderia ser um morador? É. Na verdade, na hora aí surgiram... Eu sei porque na época da pesquisa do livro vinham várias histórias. Algumas eu não pus porque realmente não se sustentavam. Mas uma das teses que levantaram também na época era de que ela tinha um amante que era funcionário de um prédio, inclusive que é dessa agência onde ela supostamente... Tinha conta. Não, ela tinha conta. Supostamente ela tinha um amante que trabalhava nesse banco. Ele, inclusive, que teria dado essa dica para ela. Olha, movimenta a conta dele e tal. E ele moraria no prédio. Entendi. Então, se ele mora no prédio, ele conseguiria acessar a casa dela. Inclusive, tem uma coisa que esses prédios são cheios de câmara, mas eles não têm na escada de incêndio, né? Ah, não? Não. Mas em compensação, para chegar na casa dela, na porta da casa dela, tem. Mas a filmagem da Elize saindo, que ela sai pelo elevador de serviço, ela só é filmada porque ela entra no elevador. Se ela tivesse descido de escada... Não apareceria? Não apareceria. Olha só. Mas não tem como. Por quê? Agora, são várias coisas que eu falei. Tem várias possibilidades que é impossível ela ter ajuda de alguém. Vamos lá. Aí você vai entrevistar moradores, você vai entrevistar síndicos, você vai entrevistar porteiros, você vai entrevistar todo mundo. Todos falaram que o casal era reservado, era bom dia, boa tarde, boa noite. Isso quando cumprimentavam. São pessoas introvertidas. E ela é quietinha. E oriental é mais quieto ainda. O próprio irmão dele é bem introvertido. São reservados. São introvertidos. Eles ficam na deles. Se você não vier bom dia, ele não responde. É aquele pessoal. Preste atenção. Se uma pessoa nem cumprimenta os vizinhos, ela ia ter um amante lá. Beleza. Ó, matei meu marido e esquartejei. Ô, que legal. Me ajuda aqui pra cortar o corpo dele e levar. Quem sobe? É. Entendeu? É esse convite que eu te fiz aí. Então não tem essa possibilidade. Não existe. Além do que... Chega aí... Mas a própria perícia... Vamos falar agora. A própria perícia que começou com essa tese. Eu acho que foi uma maior perda de tempo isso. Acabou aqui? Não, tem mais aí. Eu vou chegar... Como eu cheguei em tudo, terminei... Isso atravancou. Porque se a perícia levanta a tese de que tem uma outra pessoa, que tem um cúmplice ali ou que ajudou ela e tal a se cortejar. Tipo, eu imagino que a investigação, o delegado que preside o inquérito... Bom, eu vou falar então. Vamos lá. O inquérito é um quebra-cabeça. Te falei? A perícia é uma das peças desse quebra-cabeça. Não é a verdade. É uma das peças. Eu te provo, por exemplo, no caso da dona Geralda lá, que é da Pedra da Macumba, o legista falou que ela morreu por homicídio, esgorjamento. Cracked. Alguém cortou o pescoço dela. E eu, na investigação, provei que foi suicídio. Então eu já estou contrariando o laudo total. Entendi. Aquilo não é uma... Não foi homicídio. Uma verdade. Não é uma verdade. O laudo não é uma verdade. O laudo é uma prova técnica. Que junto com as outras provas, dá subsídio e subsente para o promotor oferecer a denúncia e ela ser condenada ou absolvida ou não. Mas, resumindo, eu cheguei lá, eu tinha o telefone. Peguei para o investigador e falei, vai lá na operadora. Não vou falar o nome, óbvio, né? Vai você. Você já falou que está claro. É claro. Então vai lá na claro. Fala para as pessoas que eu preciso dessa régua hoje. E se eles vêm com essa régua hoje. Se não vier essa régua hoje, eu não vou para a imprensa. Porque eu não falo para a imprensa. Porque um trabalha, outro delegado. Conversa. Meu diretor falava que a imprensa é direto. Doutor Carrasco. Aí eu falei, se eu falo aí, eu trabalho. Se não, eu não trabalho, eu não falo. E aí, já viu, né? Bom, resumindo. Aí eu cheguei para a lei. Você me venha com essa régua. Ou seja, quero todas as chamadas desse período. Esse período, efetuadas no celular dela, efetuadas e recebidas. Do Marcos, efetuadas e recebidas. E do telefone fixo, efetuadas e recebidas. Aí ele foi lá. Não precisou de nada. Eles colaboraram. Acho que já sabiam da repercussão, né? Porque eu ia descer para a imprensa e ia falar. A investigação está parada por causa da Claro. É. Simples. Entendeu? É a coisa mais fácil do mundo para falar assim. É porque eles exigem mandado judicial. Não, 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 não. Sabe o que eu queria? Mandado judicial? Mandado judicial? Eu representei. Eu estava com essa representação. Porque isso é uma quebra de sigilo, né? Não precisa? Não, tem, tem, tem. Tanto é que foi decretado sigilo. Eu já tinha representado para quebra. Eu tinha autorizado e eles deram. Então você já tinha autorização judicial. Já pedi. Mas aí perceberam o caso de repercussão. O que eu pedi era sair no telefone até, né? Sim. Aí eu estava com essa régua na mão. Eu subi no meu departamento de inteligência do DHPP. Os meninos muito bons, né? Falei para eles assim, ó. O endereço da ZERB. A ZERB é as torrinhas, né? Sim. A estação rádio base. E dentro da estação rádio base, a torre está aqui. O sinal é aqui. Exatamente isso. O sinal vai em volta. E eu pedi para as chamadas. Isso daí é um negócio chamado que é a direção. A ZIT e a ZIMUT. Então, ou seja, eu sabia que a torre está aqui. Mas a chamada que eles recebeu e efetuou está aqui. Entendeu? Entendi. Ela está aqui. Se a chamada está aqui, eu sei a direção. Quando eu boto isso no mapa dos endereços da ZERBs, para onde está a direção, eu coloquei a Elise no local e hora onde vira o corpo ser desovado. Em Cotia. Em Cotia, na Estrada dos Pires. Eu coloquei ela lá. Ela estava lá. Como eu coloco o Ulisses aqui, agora... Então vai se fechando cada vez mais. Mais uma peça para o meu quebra-cabeça. Isso foi na terça que eu tinha isso daí. Aí eu imprimi um mapa, bonitinho, já fiz meu relatório, já fizemos tudo direitinho. Tudo encampado no inquérito. O advogado chega cedo, que eu fui tirar ela da delegacia, para voltar de novo na HPP. Já estava muito mútuo. A rua estava fechada. Entraram com ela, tudo estava na minha sala. Doutor Luciano, ela não precisa confessar. Para mim é o suficiente. Peguei e mostrei para ele. Falei, olha, o telefone dela. Eu estou pondo ela aqui nesse dia, nesse horário, nesse local. E eu tenho testemunha já ouvida, pelo pessoal do cotidiano de ouvido, que viu uma pessoa jogando o corpo nesse dia, nesse horário, nesse local. E o lado da bota ainda não tinha? Não, da bota eu nem pedi depois. Ah, nem precisou. Não houve necessidade. Seria a décima, oito, trigésima prova. Entendi. Entendeu? O que aconteceu? Eu ia voltar lá na quarta-feira. Isso era quarta de manhã. Falei, doutor, conversa com ela. Ele foi conversar com ela. Fui na sala do meu chefe. Falei, se eu tenho material de filmagem? Tem. Por quê? Falei, porque ela vai confessar. Por quê? A confissão, dentro da legislação penal brasileira, é uma causa obrigatória do juiz. Não é facultativa. É de diminuição de pena. Ah, é? É. Você confessou, você está colaborando, a pena diminui. Entendeu? Não é porque ele quer diminuir. Não. É obrigação dele. Ele tem que diminuir em razão da confissão. É um atenuante. É uma... Não é atenuante. É... É obrigatório. Não é facultativo. Ele é obrigado a diminuir aquela pena. Não é uma circunstância atenuante. Ele é obrigado a diminuir. Está na lei. Ele vai ter que diminuir. Confessou, diminuiu. Eu falei... Aí o meu chefe falou, você quer para que isso daí? Eu falei, porque ela vai confessar. Eu botei ela no local. O advogado foi conversar com ela. Ela é advogada. Só ela só tem uma alternativa para a pena dela cair. Confessar. Ah, mas não deu outra. O doutor Luciano me chamou. Foi ela mesmo. Ela vai confessar. Eu falei, ok. Falei, doutor, eu vou filmar. Obviamente, se fosse hoje, eu nem filmaria. Por quê? Porque eu conheço a índole dele, sei da idoneidade dele e sei que ele jamais iria usar qualquer tipo de subterfúgio de falar, Mauro torturou ela, pressionou ela, falou que... Você entendeu? Então, eu fiz isso lá de cautela, para mim, para a minha equipe, de ninguém me acusar de uma coisa que, num caso de repercussão desse, é muito fácil para o cara chegar lá na imprensa e falar, não, ele derrubou ela, deu dois tapas... Não, isso não existe. Desautoriza. Eu tenho prova suficiente, vou indiciar ela, ok, ok. Aí eu comecei a filmar, vocês viram na imagem, eu botei a câmera atrás de mim, eu fui ao escrivão, digito bem, e eu com o escrivão do lado, falei, eu vou sentar aí do lado e eu comecei a fazer as perguntas e interroguei ela para me contar detalhes. Mas, a partir do momento que eu ia entrar na fase do esquartejamento, simplesmente... Ele pediu para desligar. Pediu para desligar e, óbvio, o que eu queria, eu já tinha. Ele sabia isso, o que eu queria era só saber que ela estava falando espontaneamente. Falei, ok, não preciso gravar mais nada, parei de gravar e ela começa a contar. 70% da repercussão desse caso se dá em função do esquartejamento. Claro que tem também ali, sei lá, os outros 30%... O fato dele ser rico, o dono da Iorque, exatamente. Só que eu fiquei fazendo o interrogatório dela durante oito horas, nem almocei nem nada. Entendeu? Não almocei, não fiz nada disso e a gente ficou direto. Conclusão, pego o telefone, como a perícia não ia continuar à noite, eu não te falei que faltavam alguns lugares, eu já sabia onde ela matou, sabia onde ela arrastou, sabia onde ela cortou, sabia por onde ela começou a cortar. O dominó não tinha dado nada ainda? Não, porque eu não tinha feito o andar. Eu tinha feito só a cobertura e o andar do meio que eram os quartos. Ela contou tudo, contou tudo, com detalhes, contou tudo. Não, aí ela abriu o coração. Abriu o coração, não tinha mais porquê. Fez sozinha, fiz sozinha. Mas confessa tudo logo, né? Ela economiza, né? Aos poucos. Porque eu acabei de falar, verdade não tem duas. Verdade tem uma só. Ela deu uma mentirinha só, eu... Qual foi a mentirinha? Da distância do tiro. Ela falou que foi perto... Não, aí calma, aí também... É controverso, né? É, não, e também eu acho assim, cara... Estou longe aqui de defender o que a Elis fez. Mas houve uma adrenalina muito grande ali. Aí chega na hora... Estou desmerecendo o trabalho do... Para a gente poder entender um pouco dessa contradição. O perito quer saber a distância, quantos passos tu dava. Porra, a mulher... Deu um tiro na cara. É uma adrenalina. Não, mas tecnicamente a gente prova que foi a curta distância. Sim, sim, mas aí, tipo... Isso foi um outro dilema ali que protendou a investigação. Foi curta distância. Isso é briga. Aí levaram... É, mas isso no julgamento tem uma grande importância. Lógico. Se eu dou um tiro daqui lá nela, eu tenho uma possibilidade de errar grande. Mas se eu posso usar arma aqui nele, eu quero errar? Não tem. Ah. Não, e também parece que quanto mais próximo, é mais cruel, né? Tu tá... Eu não sei isso daí da crueldade. Eu sei o ferimento que causa pela prática... Eu queria que... Não, eu acho que tu dá o chegar perto da vítima ali pra disparar. Ele nem viu. Ele entrou a porta... Eu queria que tu explicasse... Eu queria que você explicasse o que você pontuou lá no início. Crime de ódio, crime de ódio. O que que muda? Se for um crime de ódio e se não for? E o que que caracteriza ódio nesse crime? Não, eu falei no começo. Vamos lá. Eu sabia que era um crime de ódio. Mas você mantém que é um crime de ódio. Eu mantém que foi um crime de ódio. Total. E o que é isso? Explica pra gente. Ó, a pessoa tava fora de si. Ela deu um tiro na cabeça. Acabou. Tá morto. Por que esquartejar? Pra que esquartejar? A versão de que ela esquartejou pra se livrar do corpo, então tu acha uma balela. Não, ela fez isso depois, sim. Não tem como. Como é que ela ia carregar um cara de 90 quilos? Sozinha. Se ela pesava 50? Carregar, ela carregou, né? É. Sozinha, ela só partiu. É, ela fez isso. Se ela tivesse chamado a polícia, sei lá, o fugido de lá, não sei qual é a reação. Não sei. Mas ela tava fora de si, como eu falei. É, tem que entrar na cabeça da pessoa. É, não dá pra saber. A decisão, você decidir esquartejar. E nem qualquer pessoa... Só tem uma pessoa que vai saber responder isso daí. Ela. Que vai dizer que só vai contar pra filha. É. E eu aposto na minha vida que não conta. Também acho que não. A verdade, não. Entendeu? Não vai contar. Olha, eu matei seu pai pequeno. Não, não vai nunca. Entrando no campo subjetivo. Tem uma coisa que é muito interessante nesse caso aí, que envolve essa relação mãe-filha, é que a Elisa, ela alimenta uma grande ilusão de que a menina a vê como mãe. Sendo que, quando ela cometeu o crime, ela tinha nove meses, era um bebê de colo. Não, ainda não tinha um. É, ia fazer um ano. Ia fazer um? É. Então, mas a mãe nasceu um ano, é tua relação, né? Não, não. Nem conhece a mãe, você não mostra a avó. Só que aí ela foi criada pelos avós paternos, que ela chama de pai e mãe. Não chama mais. É. É o depois que o coleguinha foi lá e disse que contou, tô coitada. Mas as avós levaram lá pra menina fazer um tratamento lá com os maiores psicólogos que tinham disponíveis no Brasil. E ela, o próprio pai do Marcos, eu conversei com o pai do Marcos, ele me falou, olha, ela sabe de toda a verdade e ela, quando um coleguinha pergunta, ah, quem é ele? Eles são meus avós, mas eles são meus pais. Eu chamo de pais, mas são meus avós. Ou seja, o vínculo, esse vínculo que a Elize, esse vínculo que ela reivindica agora não existe. Por isso que ela sai com o cartaz, olha, ela quer se comunicar com a filha, mas ela tem um sentimento dela, é minha filha, mas não tem um sentimento de volta. Esse sentimento que eu falo assim, é... De filha pra mãe, mas de mãe pra filha tem, ela carrega. É, agora... Era o ponto fraco dela, eu falei isso desde o começo. Agora, o dilema da vida da Elize não é eu matei o meu marido, é, quer dizer, eu matei e escotejei o meu marido. O dilema dela é eu matei e escotejei o pai da minha filha e preciso explicar isso pra ela. Entendi. Essa mãe não é hora agora, né? É. É novinha ainda. Então, voltando, aí ela confessou, fiquei oito horas interrogando ela, oito horas com a presença de advogado, outra advogada lá na sala, tava o meu divisionário, meu diretor, várias pessoas acompanhando. Eu perguntando, ela responde. Eu perguntando, ela responde. Fui perguntando. Aí sei a história toda, que ela tava desconfiada, que ela contratou o detetive, ela contratou um detetive. Como é que eu acho um detetive em São Paulo? Eu não sabia que detetive ela comprou, que ela tinha contratado. Tivemos que percorrer aquela rua de detetive todinha, o trabalho de investigação pura, chegamos no detetive, ele veio, nos deu as imagens, nos deu tudo, passaram alguma coisa na televisão também, eu tinha tudo isso daí. Sabia já o nome da outra garota de programa que ele saía, sabia tudo, ouvia essa menina, ouvia tudo direitinho, contou a história todinha, aquela exclusividade. Natália. Eu não ia falar o nome que você falou. Porque ficou ruim pra ela também, porque a família dela não sabia o que ela fazia e depois dessa repercussão tudo, a família ficou sabendo. E eu prometi pra ela que eu jamais falaria. E eu, da minha boca, o nome, não falei nada. O livro tem até foto dela. Vamos mostrar a foto da Natália? Isso, você vai acabar com a vida da minha. Aqui, ó. Essa da Nua aqui. Aí, gente, olha, quem quiser saber, ver a Natália Nua, 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 está aqui. Está no seu livro. Está no seu livro. Isso era o quê? O anúncio do site? Era o anúncio. Era o anúncio da Mclésia. Era o anúncio da Mclésia. Então, aí vai toda uma investigação. Essa Natália é tão picareta, é tão picareta, que depois ela tentou um naco da herança do Marco, dizendo que tinha um... Um relacionamento. Contratou, esqueci o nome, ele até me mandou uma mensagem recentemente. Veio um advogado lá também me procurar. Um advogado que era mesmo advogado do Marcola. Ele veio me procurar, dizendo, ó, doutor, eu queria refazer o oitiva da Natália, agora já sabe o nome, né? Porque ela estava nervosa num dia, ela mentiu, ela tinha um relacionamento sério com ele assim. Falei, doutor, vou falar um negócio para o senhor. A cliente passa, amizade fica. Não tenta isso comigo. Nem tenta. Foi o que eu falei para ele. Nem tenta isso aqui comigo, porque eu tenho prova suficiente do tempo que o Marcos conhece ela. Aí ele pegou a petição e tirou. Não fez nada comigo, mas foi tentar no fórum, né? Comigo não, falei comigo não, porque eu sei a verdade, a verdade só tem uma, não tem como. Quanto tempo ele ficou com ela? Ficou seis meses, e nesse período ganhou uma TR4, o Marcos tinha o como padrão. Quando ele pagou exclusividade mesmo, não deu um mês. Ah, ele pagou exclusividade, só fica comigo, 27 mil por mês. O Marcos fazia assim, ele saia com várias prostitutas, mas se apaixonava por algumas delas. Aí quando ele se apaixonava por determinada prostituta, ele perguntava para ele, não queria que o objeto da paixão dele continuasse saindo com outros caras, que ele era ciumento. Então ele chamava a prostituta e dizia, quanto tu ganha por mês? Tanto. Tanto. Então se eu te pagar tanto, tu fica exclusiva? Fico. Ele deu um carro blindado para ela, zero. A mesma carro, ele tinha... TR4 para a Elise e para essa menina. Para a menina ele deu um blindado. E para a Elise não. Acho que era blindado também. Eu deu blindado também, tanto que agora ela está, inclusive, posso fazer um merchan aqui? Claro. Ela botou a TR4 blindada para vender, quem tiver fetiche aí com carros que carregou cadáver exatamente, botou para vender, mas a dificuldade de vender para o carro é blindado. Porque a TR4, ela saiu de linha meio que recentemente, parece que quem curte rali, quem curte sei lá o que, é um carro meio fetiche. É um carro 4x4, é um Jeep. É um Jeepinho. Bom, então eu tinha agora a confissão dela, eu tinha tudo confessado, peguei o telefone de novo, liguei no ICE, falei, doutora, nós temos uma continuidade de perícia para fazer hoje à noite, não temos? Temos. Falei, ela confessou. Eu sei exatamente aonde foi a morte. Como ela confessou? Como foi essa confissão? Ela... Ela confessou porque ela não tinha mais... Eu falei aqui no começo. A confissão é uma causa obrigatória de diminuição de pena. O Luciano deve ter chegado nela, o doutor Luciano, falou, você é formado em Direita, você foi meio aluno, você vai ser indiciada, eles sabem que foi você. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Se você confessar, a tua pena é menor. Eu queria saber como ela verbalizou, por exemplo, a Suzane, ela verbalizou, depois que os outros, os irmãos carabinhos confessaram, a delegada colocou a confissão deles na mesa para ela ler. Ela leu e disse, olha, eu sou uma pessoa horrorosa, eu matei meus pais. Ela confessou assim, eu queria saber como ela... O que ela falou, na verdade, aí ele falou, ela vai confessar, vai confessar, eu não falei nada, preparei todo o equipamento, eu coloquei em cima da minha cabeça, aquilo. Eu estou falando aqui, mas não me pega, pega ela, vocês viram a imagem. E eu digitando, escrevendo do lado comigo, tudo direitinho, e a primeira pergunta que eu fiz, eu tenho que qualificá-la e tal, qualifiquei tudo direitinho, mas antes disso, antes de eu começar a gravar, é isso que você quer saber. Não, eu entendi a dinâmica, ela confessou no meio do depoimento. Não, ela confessou antes para mim, antes de eu começar a gravar. Cheguei para ela e falei assim, Elice, por que você não me falou isso no primeiro momento que eu te perguntei? Ela falou, eu não conheci o senhor direito, senão eu teria falado. Não sei essa visão que passam aí, a gravata torta, não sei. Aí ela falou assim, eu não confessei porque eu não conheci o senhor direito. Eu não acredito em nada disso. Não, não, ela falou, ela estava descompensada. Eu acredito, Rob, porque ela falou, você está dizendo, mas eu não acredito no que ela fala. Não, não. Porque olha só, se a mulher, vamos analisar a personalidade da Elice, a mulher matou o marido e foi consolar a família. A mulher matou o marido, trocou o colchão, deu para a empregada, comprou um colchão novo e nem... Não, acho que ela tinha comprado com ele em vida, não tinha entregue. Tem uma personagem que é muito importante no livro, que me mostrou esse... Porque essa história, o delegado contou a história do viés dele. Essa história, ele tem outros olhares. Um olhar que é super importante para o livro, claro que o olhar do delegado é importantíssimo. O meu é técnico, eu olhei provas. É da fotógrafa. A fotógrafa, quando o Marcos se casou com a Elisa, ele contratou a fotógrafa Adri Felden, que é uma puta fotógrafa, trabalhou com fotojornalismo, está agora no Rio Grande do Sul. Ela me ajudou pra caramba, a maioria das fotos do casamento que estão no livro foi ela que fez. E aí, ela criou um vínculo com o Marcos. Ela nem sabia que ele era rico, dono deles, era muito discreto. Quando nasceu a filhinha deles, eles contrataram para fazer a... Só que fez o book e tal, não sei o que, do batizado de novo faz o book e tal. Só que aí, entre fazer o book do batizado e ela entregar as fotos, porque demora, aí é CD, é álbum, é coisa de rico. É... Não é tipo chegar com pendrive, chega lá com uma... Apresentação absurda. É. Entre ela fazer as fotos do batizado e entregar pra Elisa, ela assassinou e esquartejou o marido. Então, assim, aquilo que eu tava comentando, como é que a pessoa sente quando ela faz isso, ou se não foi ela, é uma reação diferente, porque se matou o marido, ela tá abalada, né, psicologicamente. Não foi ela perder o marido. A Adri conta que ela foi entregar as fotos pra ela. Ela não gostou da cor. Não, essa cor eu não gostei, que era uma cor assim, uma cor mais infantil. Sabe quem vai responder isso, com todos os detalhes possíveis? Não sei se viria aqui, que é o Renê. Porque ele que atendia o casal e, além de tudo, ele é o psicólogo que conversava com ela. Ou então Guido Palomba, porque meu amigo, tu tem que... Não, não sei se... Eu falo o seguinte... Aí ela conta que... Quem pode falar é quem esteve no local e quem conversou. Aí ela entregou... Você conseguiria me analisar, que eu sou desse jeito aqui, sem ter conversado comigo? É, não. Então. Aí ela entrega as fotos, ela devolve. Não, não gostei da cor. Já tinha matado, esquartejado do marido. Tava ainda nisso. Ah, fugiu com a amante, voadinho, não sei o quê. Quando ela volta pra entregar de novo... Com alteração. Com alteração. Ah, agora eu gostei e tal. Já tava o marco ajudado como desaparecido. Aí ela sai, ela conta que ela sai e ela vai, tipo, tomar um café, entra numa padaria e no jornal lá já dá que ela confessou o crime que tinha sido ela. Ela ficou tão... Ela disse que ela ficou tão perturbada psicologicamente que ela teve que fazer terapia. Gente, eu tava com uma mulher que matou, esquartejou, sabe? Que tipo de risco eu corri. E como ela era fria. Por isso que eu falo, a mulher que mente do jeito que ela mentiu. Mentiu pros pais do Marcos. Mentiu pra... Pô, na hora que ela abre a boca e diz os motivos... Não dá pra gritar. Não, ela montou. Então, como eu peguei, voltando, eu peguei e liguei e falei, doutora, a gente ia continuar a perícia, só que ao invés da perícia, me manda uma equipe maior. Manda toda a equipe de reconstituição. Eu tô te mandando um pedido. Já que eu vou fazer a perícia, já tem a confissão, eu vou dar continuidade, vou fazer a perícia porque ela tá confessando. Elisa, você colabora na reconstituição? Não, colaboro. Pra que que eu vou ter que tirar ela da cadeia de novo, o IML de novo, tudo de novo? Faço tudo agora, né? Eu tô abreviando o meu trabalho. Então, quando eu cheguei no apartamento, eu já sabia aonde ele tinha tomado o tiro, o caminho que ela tinha feito, aonde ela esquartejou, tudo direitinho. Porque ela me contou, peguei uma faca na cozinha. Com detalhes. Com detalhes. Aí falei assim, detalhes da camisa. Falei, por que você não tirou a camisa? Ela falou, ah, é muito mais fácil você tirar a calça. Se você soltar o zíper aí, você pega o cadáver, você puxa a calça. Tira a camisa do morto. É. Entendeu? Fantástico. Isso, isso. Entendeu? É muito mais difícil. Então, ela pegou, falou de detalhe. O que que aconteceu? Era uma polo que ele tava vestindo, né? Não, não. Era uma camisa marrom. De botão? Camisa de botão. Tá. Entendeu? E com manga comprida ainda. Putz. Entendeu? Aí, o que que acontece? É... Mas do elevador é uma polo? Não é uma polo? Vamos ver. Ele tava com uma camisa marrom, morto. A camisa que ele tava morto, é uma camisa marrom. Não sei se ele subiu com a pizza, trocou, não sei. Pra mim, quando ele subiu, isso é uma coisa que só ela sabe. E a tese de que ele... Sim, continua aí. Que tem aquela tese que ela atirou nele e tão logo ele abre a porta com a pizza. É. Isso não tem... A não ser que ele voltou, comeu a pizza e voltou pra porta de entrada pra tomar o tiro. Porque ele tava na porta de entrada quando ele tomou o tiro. Quando... Sabe quando você abre a porta do hall e entra na pizza? Tau! Tomou. Já tomou. Só que ele tomou um tiro com uma embel. São detalhes que eu te falo. O que que é uma embel? O que que é? Embel é uma arma de ação simples. Ou seja, a embel só funciona se tiver aquele cão lá atrás puxado pra trás. Ah, tá. Se ele tiver pra frente e você puxar o gatilho, o tiro não sai. E é uma pola de manga comprida. Então, pra efetuar esse disparo, ela já tava esperando ele com a arma engatilhada. Olha só. Entendeu? São detalhes que na investigação você vai pegando. Ela me deu essa arma, ela trocou o cano dessa arma, ela sabia manusear. Ela trocou. Por quê? Porque ela sabe direito. Ela não deu balística. O que que é isso? Não dá balística? Não dá balística, exemplo. Dentro da cabeça do Marques foi recolhido um projétil. Certo. Esse projétil, se eu pegar o cano da arma que ele disparou e mandar fazer um confronto, vai me dizer o seguinte, esse projétil saiu dessa arma. Certo. E se eu mandasse esse projétil, como foi mandar pra essa arma, não ia dar. Porque ela trocou o cano. O raiamento da arma ela trocou. Então ela sabia. Ah, mas eu podia pegar pela espulheta, pela cápsula. Ela jogou a cápsula na descarga e deu. Então ela me acabou com essa prova de balística. Ela desapareceu. Pô, desperta então nesse... É, ela é muito... A Fibu é o lance do elevador, né? Pegou o cara errado também, né? Pegou o cara errado na frente. Não existe crime perfeito. Não tem, né? Existe crime mal investigado. Tem que ser... É verdade. Tem que ser investigado e do começo. Local preservado, tudo direitinho. Então quando nós chegamos lá e jogamos, escureceu a noite. Jogamos o luminão na entrada. Aí eu não participei. Só fiquei acompanhando. A companheia do advogador. O doutor Luciano acompanhou. A reconstituição. Aí, eu tinha visto as fotos do cadáver. Tinha tudo. Eu, quanto mais a pessoa mentir, eu sempre tive isso comigo. Pra mim é melhor. Deixa eu mentir. Por quê? Porque aí eu provo a verdade. Ao contrário, a gente prova que ela tá falando a mentira. Tem uma chance de eliminar, hein? Eu acabei com a vida dela. Exemplo. Vou voltar. No caso do Oscar Freire, ele falou assim, ó. Um matou o outro. E eu matei o cara que tentou me matar. E eu deixei ele falar o que ele quisesse. E provei que ele matou os dois. Então, você vê que o interrogatório dele é totalmente nulo. Ele pegou 60 anos. Entendi. Entendeu? Então... E essa tese de... Aliás, no documentário da Elise, eu acredito, apesar de ela ser uma mentirosa compulsiva, mas eu acredito quando ela diz que ela não planejou o crime. Inclusive, ela fala... Não, eu acho que ela não planejou de todo também. Mas ela ia fazer em outro lugar. Se ela tiver o... É, mas teve quem defendesse. Ah, sim. Ela andava a cavalo. Por que ela soltou o cadáver exatamente nesse local? No Cotia. Uma das chácaras da IOC é lá em Cotia. Um amigo do casal, um argentino, mora lá pertinho desse local que ela soltou o corpo. E lá era o Aras, que ela montava. Então, ela passava cavalo ali. Ela conhecia a região. Ou você vai pegar qualquer estradinha, não sabe onde vai dar, e vai jogar cachorro latindo. E ela estava louca. Ela estava tão enlouquecida que ela pegou o carro e foi rumo do Paraná. Ela foi. Inclusive, foi parada na volta. Com o cadáver dentro. Com o cadáver dentro. Pela polícia. O PM... Mas ela estava indo para o Paraná, por quê? Porque ela é do Paraná. Ela estava indo para o Chupinzinho. Ela foi o grupo para a minha casa. Ela ia soltar o grupo lá em Chupinzinho, enterrar. Sei lá a cabeça dela o que aconteceu. E o que ela fez voltar? É. A filha. Ah, tá. Graças a Deus. Porque ela ligava para saber da filha e eu fiz o trajeto dela inteiro. Isso que eu ia comentar. Esse relatório da... A gente já falou o nome da operadora, né? A triangulação. Exatamente. Isso. Para ficar comprovado que você estava naquela região, você precisa usar o seu celular. Não só ele está ligado. Não. Dá. Eu te ponho no local. Mas tu põe que a pessoa andou. Põe o trajeto todinho. Regina Assioli, no Rio de Janeiro, brilhante trabalho da Delegacia de Homicídios de lá. Conseguiram botar os caras autores da onda morte. O celular está trocando toda hora. Está batendo lá e botando. É, mas o relatório ele disse que foi só porque ela faz desligações. Eu sei em que herbe você está. E a direção que você está. Isso não tem como. Mas se ligar é mais fácil. Ligado, desligado. Se ligar, acho que registra. Se quiser ligação. Eu só estou falando isso porque isso daí todo mundo já conhece. Senão eu não falaria as métodos de investigação em hipótese algum. Mas o processo é público. Está tudo lá. Tudo bem, mas eu não vou explicar para as vezes o cara não... Ah, sim. Para não dar serviço para a bandida. Tipo, se você for roubar, não liga. Isso é uma das formas de eu colocá-la lá. Não, corretíssimo. Corretíssimo. Entendeu? Olha, gente... Isso é uma das formas. Existem outras. Pronto. Entendeu? Então você consegue colocar a pessoa lá. Eu coloquei ela lá. Ela confessou? Ela confessou? Não porque ela quis. Ela confessou porque ela já ia ser indiciada e não ia sair da cadeia. Tinha reduzido. Que jeito? Não tinha como. Se ela não tivesse confessado, a pena dela teria sido maior. Entendeu? Entendi. Porque não teria essa circunstância atenuante e a diminuição de pena. Entendeu? Não teria isso. Eu achei que a pena dela foi muito pequena. Muito baixa. Qual foi a pena? 12? Não. Foi 19 e baixou para 16. Porque o juiz não considerou a confissão e ele conseguiu essa redução lá em cima no Supremo. No... Um brilhante. Eu vou falar depois. O brilhante... Aí que agora eu vou chegar lá. Então, eu já tinha. Ela confessou, a gente fez a prova pericial, fez tudo, a arma prendida, tudo. O que cabia mais? Nada. Eu tinha tudo na minha mão. Eu tinha tudo na minha mão. Eu só não tinha um negócio que hoje a gente usa no departamento de homicídios, eles usam, continuam usando, que é uma peça brilhante, chamada recognição visográfica. O que que é isso? Quando o DHPP atende mortes de autoria desconhecida, aonde o local está preservado e o cadáver no local. Se o cadáver for socorrido, é a delegacia diária que atende, ok? Ok. Então, hoje tem uma peça que é a recognição visográfica. Quem preside essa peça é o delegado que vai atender o local, junto com a sua equipe. E ele vai descrever tudo o que ele vê lá, que já vai constar no laudo do perito, no perinecroscópico, porém com um detalhe a mais. Por não ser uma peça técnica, não é uma peça oficial do perícia, ele pode dar as opiniões subjetivas deles. Ou seja, se o cara, vou dar um exemplo assim, bem fictício, o cara é encontrado perto de uma boca de fuma, morto, cheio de tiro. Você chama a família, a família fala, não, ele era usuário de droga, veio pegar a droga e ele estava devendo para o traficante. Eu direcionei a investigação? Claro. Então, eu escrevo isso. O perito não pode escrever. Então, a recognição, ela é objetiva e subjetiva. Então, já direciona a investigação, o delegado que atende. Aí, a investigação de seguimento, quem for dar continuidade, já sabe o caminho a seguir. Entendi. Tanto é que, no caso do Oscar Freire, o laudo original do local nem foi juntado no inquérito, ele tinha sido condenado com a recognição que eu fiz. Ou seja, o trabalho da perícia, às vezes, atrapalha, né? Não, não atrapalha, ajuda, né? Mas, se fizer um errinho, você está dando, como eu posso falar, subsídios para o advogado questionar. E é o que o doutor Luciano brilhantemente fez nesse caso. O que ele fez? Ele questionou tudo. Por que ele questionou tudo? Porque ele teve tempo de trabalhar. Por quê? Quando isso bate no MP, não sei quem assoprou com o doutor Consenso, uma excelente promotora, uma pessoa digna, hoje é procuradora, uma pessoa altamente competente, com diversos júris, centenas e milhares de júris. Não sei quem contou para ele que o corte era diferente e que alguém ajudou ela, que não sei o quê, não sei o quê. O que ele me faz? Até hoje ele sustenta isso. Ele pega e manda isso para o DHPP de volta para procurar quem é essa segunda pessoa. Abre, inclusive, um outro inquérito. Abrir um outro inquérito para poder apurar quem é essa segunda pessoa. Só que o lapso temporal do fato até a conclusão disso daí deu quatro anos. Eu falei, eu não presido um negócio desse nunca. Eu não vou procurar um fantasma porque eu estou convicto, eu tenho minha certeza, eu rasgo minha carteira de que ela fez sozinha. E nesse interrino eu saí do DHPP, eu saí logo em seguida desse caso, fui fazer outra coisa que eu queria fazer a Copa do Mundo, fui trabalhar na Copa e deram continuidade para procurar quem? Um fantasma. Não existe. Tanto é que fizeram, fizeram, fizeram. Não existe ninguém. Não tem. É inconclusivo. Não existe essa segunda pessoa. É inconclusivo. Se fosse o outro promotor e conversasse com o Mauro, que é o outro, conversaria comigo. O doutor Conceso não conversou comigo, eu conheci ele no fato. O outro já me conhecia de anterior, se tivesse caído com ele, ele saberia. Mauro, o que aconteceu? Isso, 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 isso. Ele ia botá-la para julgamento. Se ele põe ela para julgamento no calor dos fatos, ou seja, rápido, não daria tempo para quê? Para ser feita uma brilhante defesa. O doutor Luciano contratou um médico legista, que pediu exumação, fizeram um brilhante trabalho, contratou perito para provar um monte de coisa. Ele teve trabalho de quê? De trabalhar muito bem a defesa. Fez um gráfico, fez tudo. Por isso que a pena dela foi pequena, meu irmão, porque quebrou as qualificadoras. Que talvez não fosse quebrada se ele tivesse colocado ela para, talvez, uma injustiça. E fora ser baixa, ainda conseguiu reduzir mais. E ainda teve, tecnicamente, isso não influencia em nada, mas o julgamento dela ainda ocorreu na mesma semana que caiu aquele avião da Chapecoense. Isso mesmo, da Chapecoense. Ah, é? Então, assim, tipo, a opinião pública... Ela foi julgada, exatamente, ela foi julgada praticamente longe da opinião pública, porque estava todo mundo chocado com... É, mas a opinião pública não tem como. São sete pessoas que vão te julgar, está ali. Não, a opinião pública é que eu digo de acompanhar, que isso também pega um hábito de Jornal Nacional. Daria, né? Um hábito de Jornal Nacional. Então, a partir disso daí, eu já não presidi mais, relatei o inquérito, pedi a preventiva, pedi a preventiva dela com base num laudo. O médico legista que escreveu que ele morreu por asfixia é um meio insidioso cruel. É uma das qualificadoras. Posteriormente, o doutor Cossesso quebrou isso no júri. Mas eu me basei nisso, porque é um meio insidioso cruel, todo mundo decretou. Então, do dia que eu coloquei ela presa, na segunda-feira que eu estive lá, o caso chegou para mim na quinta, sexta a gente disse quem era ele, eu trabalhei sábado, domingo, segunda de manhã eu vi o reverendo, pedi mandado de busca e prendi ela na segunda. Desde esse dia, ela não saiu mais da cadeia. Saiu agora, porque ela cumpriu a pena. Entendi. Simples. Então, eu acho que o meu trabalho foi exitoso. Eu não quero, se ela saísse pela porta da frente andando, eu também não tinha nada a ver com isso. Eu fiz meu trabalho, procurei fazer da melhor forma possível. Isso ela realmente, ela não cumpriu a pena, mas ela está no regime aberto, mas não deve nada, quer dizer, dever ela ainda deve, mas ela saiu por conta de benefício. É, isso é uma coisa que o Brasil tem muito mais benefício do que coisa, acho que as penas brasileiras são ótimas, são excelentes. Não, são brandas, né? Não, são excelentes. Ah, são brandas. A pena é ótima. Os benefícios. Os benefícios. Benefícios. Chega a cair pela metade, às vezes? Chega nem ficar preso. Se você for levar em conta que a Suzane matou em 2002 e começou a sair da cadeia em 2014 e levou 39 anos de cadeia. É duplo homicídio, né? É, tipo... Qualificadíssimo. Acho que ela começou a sair muito cedo. Então, é o que eu estou falando, os benesses são ótimos. A nossa Constituição, ela não gosta do encarceramento. Todo mundo não gosta do encarceramento, diz que isso não ressocializa. Realmente, acho que não ressocializa ninguém. Mas, a partir do momento que você vê um crime dessa natureza, não vou falar desse daí específico. Acho que estimula. É, porque a pessoa faz a conta na cabeça, fala... Presta atenção. O cara... Isso já aconteceu comigo. Furto de celular em shows. Lembra do sujeito que tinha? Eu fui ser delegado dos shows, prendi um monte de boliviano. Quantas e quantas vezes eu estava terminando de montar as peças do flagrante, já estava o alvará de soltura na porta da beleza. Isso aí antes que eu. Então, aí eu perguntava para ele. Ô, maldito, o que você vem do seu país roubar aqui? Ele falava para mim, que lá no meu país, primeiro eles me prendem, me deixam preso, depois de seis meses vão ver o que vão fazer comigo. Tá vendo? Lembra os corintianos que fizeram o plantar lá? Ficaram presos para depois ver o que iam fazer com eles. E lá é isso. Sabe o que ele falou para mim aqui? Aqui não. Aqui eu venho, eu furto um monte. Na hora de ir embora no aeroporto ainda furto um notebook. Vou para o meu país. Se eu for pego aqui no dia seguinte, eu sei que eu estou solto. Foi o que eu tive que ouvir do ladrão. Tá errado? Não tá, tá certo. Eu conversei com um juiz de execução penal que fala... Não, entendi. Na cabeça, se eu só inverter a ordem, ele tá certo. No crime como negócio, tá certo. E eu falei para ele... Criminais profissionais... E eu falei para ele, a passagem não é cara? Ele falou, eu ganho muito mais que a passagem. Claro. Eu peguei eles, como é que eu pegava? Eu não tinha como descobrir. Aí eu falei, não é possível. Estou fazendo o boletim de ocorrência de furto, de furto, de furto, show rolando. E eu falei para os policia, descola umas camisas da banda lá. Aí eu peguei uma camisa da banda, entrei lá no meio, falei, deixem as armas aí, só o Gema, né? Porque eu não vou entrar no meio do público com arma na cintura, né? Vamos lá, vamos lá. De repente você vê todo mundo, uma banda famosíssima lá, não lembro se era perdendo, não sei o que era. Todo mundo dançando, curtindo. Aí eu olhei e eu vi os estrangeiros andando assim. Eu falei, tem coisa errada. Sem dançar, sem nada, só... Não, todo mundo dançando, os caras caminhando. Tudo, você percebe que parecem índios, né? Todos bolivianos, colombianos. Peguei, olhei assim. A etnia deles, você consegue distinguir, né? Aí peguei, olhei assim, falei, tem coisa errada. Aí falei para os três que estavam comigo, vamos acompanhar. Na hora que acompanhamos, o primeiro bateu, o segundo pegou o celular, depois o terceiro que deu para o quarto, o quarto, bomba na roupa. Falei, é agora. Abriu a rodinha, né? Porque eu já voei num, o outro voou no outro. Aí pegamos, levamos os caras. O cara tocou no flauta. Não, não, os polícia... O próprio roqueiro não é de briga. Você pode ir em 500 shows de rock, você não vai ver briga. Em outro tipo de ritmo, eu sei, porque sai a briga direto. Aí, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Eu peguei o cara, né? Falei, ó, tá algemado, algemei, falei, meti a mão nele aqui, falei, é isso aqui, ó. A menina é meu. Falei, vem comigo. Esse daqui tá em flagrante. Aí os caras queriam... Eu falei, agora não. É. Agora é comigo. Levei lá, autoei, fiz tudo direitinho. Aí nós revistamos. Quando nós revistamos ele, ele tava com uma leg por baixo, com roupa de mulher, essa roupa justinha. Sei. O que ele faz? Ele tava com a calçadinha esfogada e a leg. Ele vai enfiando o celular, cai uns 30 celular dele. Nossa. Mano. Você lembra disso daí, Inés, Inés? Sim, sim. É isso que eu tô falando, então. É comum, super comum. Você tem que ter boa vontade e ir pra cima, não tem como. E vale a pena pro cara roubar o celular. Então tá. Então agora... É isso que ele tava falando. Não, não é a pena. É que é muito... Um juiz de execução penal me falou que agora tem um projeto de lei aí pra acabar com as saídinhas. Inclusive foi criado... É um projeto de lei. Eu duvido passar. Aí eu acho que, sei lá, nesse governo, acho que se ainda for nesse governo, passa, né? Que, enfim... Ah, sim. Mas... É. Sem entrar nesse mérito. Mas ele me falou que eu já tinha lido numa sentença. Numa sentença de uma juíza que tá soltando, inclusive, Roger Bidel Maci. Ela diz, olha, porque diz, ah, isso, cara. Agora, se... É... Porque ele tem uns exames criminológicos lá, dizendo que, enfim, que ele tem transtornos mentais. Aí ele fala, se eu mantiver preso todo mundo que tem um transtorno... Porque quando eles vão pro teste psicológico, eles são tudo malucos, né? Então... E o Ministério Público usa esse argumento pra manter preso. Ela diz, olha, se eu mantiver aqui todo mundo que... Que tiver o laudo negativo. Ou que já tem um... Que já tá na hora de sair, mas não sabe porque o Ministério Público tá... Tá atravancando. Não tem, tipo, cadeia pra todo mundo. Imagina, por exemplo, se tu prende toda essa gangue aí de bolivianos. Ah, 90%... Eu aposto. 90% da população carcerária ou são crimes hediondos ou são reincidentes. Que é a primeira... Por que que tem duto de Natal? Porque... Não é porque o governo é bonzinho. Não tem como manter... Tem, tipo... Impressionante. As cadeias estão superlotadas. Tremembé, que eu achava que eu ia... Eu fui muito em Tremembé. Eu não via, assim, uma superlotação. Mas é quando eu fui pegar... É, mas lá é uma cadeia especial. É, então, mesmo especial. Quando eu fui pegar o relatório que a administração penitenciária, ele tem um relatório online. Então, olha lá quantas pessoas você tem agora. Tá sempre a mais. Tipo, lá cabe 800, tem mil. Ah, isso é normal. É. Eu peguei... Na época que tinham presos de delegacia, eu trabalhava, puxava plantão, noturno, tinha 200, 300 pessoas atrás de mim. Mesmo que não tivesse ocorrência no plantão, tivesse tranquilo, você tem 200 caras querendo sair pra te matar e pra ganhar a rua. Té, de que quando tu cria uma lei nova, ela não pode, ela não prejudica, ela não retroage. Parece que tem uma questão ali, quando é processual... Ela retroage somente pra beneficiar o réu. Se hoje sair uma lei, vamos botar uma coisa recente aí, matar a filha, pai e mãe matar a filha não é crime, o Nardones teriam soltos. Vamos dizer assim. Ah, é? A lei retroage somente pra beneficiar o réu. Entendi. Posso fazer uma pausa pra pergunta do chat aí sobre... Dá tempo de ir ao banheiro ou não? Então, eu também vou ao banheiro. Tá muito apertado ou não? Ah, vai lá. Eu vou primeiro que eu tô... Vocês podem ir junto. Aí vai ter um esquartejamento lá. O Henrique perguntou aqui se existem ainda partes do corpo do Marcos que não foram encontradas. É, tem somente... Todas as partes do corpo foram encontradas, somente um braço que não, mas por quê? Eu tenho até fotografia disso. O que que acontece? O corpo humano, pra nós, é o nosso ente querido, mas pra animais aquilo é comida. Entendeu? Aquilo é comida. E um membro dele, um dos braços dele foi encontrado por um sitiante que quem levou lá foi o cachorro. Provavelmente esse outro cachorro que tava lá, ou dele mesmo, pegou e levou no meio de um mato onde ninguém encontrou. Somente um braço. O braço foi todo encontrado. Eu consegui a história desse cachorro. Era um cachorro, inclusive, eu esqueci a raça dele agora. Mas era um cachorro... O que me falaram é um SRD, era um sem raça. Não, ele tinha raça. Era um Rila, né? Era um cachorro que era criado... O que eu tenho a foto na minha fotografia aqui com o braço é um vira-lata. Eu acho, então, que mais de um cachorro... Não, sim, mas você não tem a dúvida. O professor fazendeiro criava um cachorro com água mineral. Eu conversei com ele. Com água mineral, com ração importada. Ele comeu um braço. O cachorro chegou lá com um nhaco, assim, um naco de carne. É, é isso mesmo. Um braço eu achei, o outro, outros animais. A foto que eu tenho do animal lá, do lado do osso, é um vira-lata. Eu tenho essa foto. Porque quem encontrou foi a GCM de Cotia. É, eu acho que foi mais de um animal aqui também. Ah, sim, muito mais de um. Parece que os urubus chegaram. Tem uma senhora que quando encontra o tronco, os urubus já estavam comendo também. Ó, são animais necrofágicos. Ou seja, novamente. Então, eu já tive experiência, não é a primeira. E quem trabalhar lá não vai ser a última. Eu já encontrei, eu já encontrei cadáver. Esse eu não consigo te ver depois. É, pessoa totalmente desossada. Eu já atendi local do lado do Parque Birapuera, que eu trabalhava na Milha Mariana. Do lado lá. Na hora que a perícia chegou, nós viramos cadáver e já tinha um rato comendo. Caramba. Entendeu? Porque é comida. É. Entendeu? E essa senhora que eu fui encontrada lá na cidade de Santo Inês, perto do Verão, conhecida como a Pedra da Macumba, né? Ela estava totalmente descarnada. E foram animais necrofágicos que as descarnaram. Cachorro é... Cachorro pegou no final. Deu aquelas lambidas lá. Mas na época eu... É um trabalho de investigação bonito que eu fiz também, né? Para provar. Porque o perito tinha falado que era homicídio. Eu tive que provar que era suicídio. E provei. É muito complicado explicar? Não, não é complicado. Eu conto. Vamos lá. Mas deixa eu só voltando. Eu provei que eram animais, que eram animais necrofágicos. E a gente descobriu, vou falar o nome vulgar, é a ratazana e o gambá. Que eram ratos norvésicos e de delfis SP. Até isso eu tive que estudar. Quando eu te falei que a carreira de delegado é multidisciplinar... Tem o nome desse gambá. Tem esse gambá por aqui também, não tem o nome. Ratos norvésicos. É de delfis SP. Saruê? Não é o saruê? Não, o saruê é o nome do de delfis SP. É? Então, ele tem por aqui também. É o nome... A orquídea não tem o nome lá. A orquídea... O nome... Entendi. O animal também tem isso na zootecnia. Eu tive que chamar... Esse gambá aí? Eles vivem de comer isso. O corpo do Marcos só não foi devorado mais por animais porque ela embalou lá no... No saco azul. No saco plástico. Se não abraço. E era um saco de lixo, não é esse que a gente pobre compra ali no mercado? Era um saco nobre. Era um saco diferenciado. Foi minha sorte também. Eu vi na época o preço era 120. Um rolinho assim. Era um saco. Nossa. É diferenciado porque ele é bactericida, acho. Ah, tá. O irmão do... Eu não sabia que eu tinha aprendido tão caro assim. Eu aprendi rolo inteiro. É, é um saco nobre. Uma fitinha assim. Não teve uma... Voltando a história lá do... Que eu lembrei do saco. Que você viu o saco. Mas teve também a história de que ela servia uma pizza pro irmão. Não teve isso? Pro Lózio. Isso. Eles foram... Quando o Marcos desapareceu... Tô voltando no começo agora. Antes de eu entrar no caso. Quando o Marcos desapareceu e ele tinha uma reunião no dia seguinte. Na IOC. Que é a retratada venda da empresa. Eles foram falar com quem? Com a mulher. Com a mulher. Pra consolar, inclusive. Pra constatar. Ó, cadê o Mar... Eu não sei. Acho que ele saiu. Saiu com dinheiro. Saiu com roupa. Saiu com 18 mil reais. Que ele tá com uma amante. Eu andei a investigar e tal. Ele, Lózio e Mauro. Olharam as imagens do prédio. E nessas... Olharam as imagens. Eles começaram a pedir uma pizza. Sim. Pra comer essa pizza. Foi só nessa... E ela ferviu a pizza. Só que eles olharam aquilo com o olhar de quem? De irmão e de amigo. Claro. Na hora que eu peguei todas essas imagens. Nós olhamos com o olhar policial. Um ano de polícia é 10, 12 anos em qualquer empresa privada. Eu falo. Quem trabalhar na investigação, mesmo na rua. Policial militar conhece um ladrão a 500 metros de distância. Ah, por exemplo. Agora, ah, é fundada a suspeita. Eu suspeitei dele. Hoje em dia, quebraram. Isso não existe fundada a suspeita. Como não? Só quem vive isso sabe o que é. A gente chama de tirocínio. A gente bate o olho e sabe se o cara é ladrão de longe. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sotaca a gente. Eu entro num local de crime hoje. Com a experiência que eu tenho de todos esses anos. Eu entro num local de crime e o corpo fala pra mim. O local fala pra mim. Ele conversa com a gente. Isso vai adquirir na experiência. Não tem como. Tem essa máxima, né? O corpo fala. É, o corpo fala. Não tem como. O corpo te conta o que aconteceu. Entendeu? Então agora eu vou voltar, porque é a tese que eu falo. Por que que ninguém ajudou ele? Item 1. O laudo. O perito, quando examinou o cadáver, ele pegou o cadáver nu. Então ele não sabia que ele estava vestido com uma camisa na hora que houve a secção dos membros. Item 2. Eu peguei todas as câmeras em volta do prédio pra olhar se alguém estranho entrou. Não. Ninguém estranho entrou. Vamos pra terceira opção que poderia ter. Alguém do prédio. Entrevistei diversas pessoas. Diversos moradores. Síndico, morador. Todo mundo era um casal introvertido e quase não tinha relacionamento com ninguém. Vou botar uma hipótese idiota. Ela conhecia alguém lá que não queria dar bola. Ela mata o marido. Irmão. O amigo. O amante. Desce aqui. Ou sobe aqui, que o dela era o último. Sobe aqui e me ajuda a esquartejar meu marido. Que eu quero sumir com o corpo. Quero saber quem sobe. É, isso é o propósito. O Calde e o Galvão. Quem é que sobe? Eu quero saber quem sobe. E agora a última possibilidade. Que é a melhor. A partir do momento que eu converso com ela. Elize, você está se sentindo melhor de confessar? Estou. Não era melhor você ter falado na hora? Ela falou, eu não conheci e não confiava no senhor. Ela me falou, não conhecia o senhor direito. Hoje eu falaria, ela falou. Tá bom. Ela não mentiu mais. Entende o que eu quero te dizer? Não faz sentido ela confessar e confessar pela metade. Porque o esquartejamento, o médico fala que ele estava vivo dentro do júri. E foi provado que ele já estava morto. Porque ela esperou X horas para matar ele. E ela mesma falou que já estava com dificuldade. E ele pegou o tronco para examinar primeiro. Ele não viu o tiro na cabeça. Ele não sabia que o cara tinha tomado um tiro na cabeça. Você entendeu? Entendi. Porque chegou o tronco para o cara examinar e fazer um laudo. Não culpo ele por isso. Entendeu o que eu quero te dizer? Mas a partir do momento que você dá um tiro na cabeça de uma pessoa. Ela arrasta, deixa o cara lá 6, 7 horas sangrando com um tiro na cabeça. Eu tenho que ser um médico para te responder. Eu não sei se esse cara vai sobreviver pela quantidade de sangue que ele perdeu. Concorda comigo? Então, foi provado no júri depois, posteriormente, que ele foi morto. Ou ele foi esquartejado morto. Entendeu? Entendi. Quem que... Fizeram até uma exumação. Isso daí, a partir do momento que você mata alguém e esquarteja um corpo. E desaparece com o corpo, que é a ocultação do cadáver. Perto do homicídio, a pena é uma gota d'água num copo. Esquartejamento, se eu não me engano, são de 6 a 8, né? A mais. Não, não. Eu não sei o valor da pena, mas é ínfima, perto, que é a ocultação do cadáver. Parece que é como destruição de cadáver, né? Tem, mano. É, ocultação e destruição do cadáver. A pena é ínfima, perto de 12 a 30. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, para que que é? Olha, eu matei meu marido. Beleza. Ah, mas aquilo lá não fui eu. Como não foi você? Aquilo é o menor. Ela é esfumada em direito. Vocês esqueceram? É. Ela pegou. Ela sabe. É. Ainda tem isso? Ela era super inteligente. Não, isso não tem a dúvida. Enóloga. Enóloga. Se formou em enfermagem. Tanto é que nós fizemos uma brincadeira de colocar o vinho caro na mala. Não, não, não. Esse não. Esse não. Isso aí é sensacional. Isso é a maldade da gente. É porque na reconstituição, conta essa aí, é sensacional. Na reconstituição... Na reconstituição, que eu te falei, logo do primeiro dia. Na segunda-feira que eu estive lá, que nós descemos para fazer a perícia no carro, nós vimos ela com as malas e a gente sabia que era ela. Ela tinha falado que era ela até. Não tinha por onde sair. Eu tenho o rosto dela na imagem. E ela saindo do andar dela, aquelas três malas. Tudo Louis Vuitton. Entendeu? Tudo mala cara. Aí nós pegamos as malas, vamos encher com o peso do Marcos. E dividimos o peso em três malas. Aí nós pegamos o mais caro que tinha, né? E fomos tocar na mala lá. Esse não, esse não. Olha, só além da telha, sabe? Aí os caras falam, aí onde você vai, você não vai mais beber. Aí virou uma galhofa, né? E ela não tem direito a nada, nada, nada. Pelo fato de ela ter assassinado. Olha, isso daí é uma parte que já é na área cível, né? Eu, particularmente, não vou dar o bilhão, não. Não, eu sei. É o seguinte, é que você não leu o livro, né? Não. Está decepcionado. Você fica... Você fica vendo o serial... Mas eu trago você aqui para contar o livro a mim, né? Preguiça de ler, né? Mas no livro você fala isso. Fala, é o seguinte, tem uma lei no Brasil que ela impede que você herde algo de alguém que você matou. Então, e pelo regime... Então ela já perdeu de cara, até o apartamento, ela tentou... Porque o apartamento era o seguinte, ele comprou dois, um ficou no nome dele e o outro ele deu a ela a título de doação. Então ela tentou ficar com esse apartamento, mas os advogados da família conseguiram barrar. A adega de vinho, que era uma adega que valia 300 mil reais... Nossa! 300 mil reais. Você falando o valor errado, meu irmão. Só de Romanei Conti, que eu vi lá, tinha mais. Eu vou calcular. Não, minto, minto, minto. Pode botar 3 milhões de reais para o mínimo. Sim, pode até valer mais, mas aí foi vendida, ela foi avaliada, na verdade, em 900 mil reais. Nossa! 900 mil. Aí, como era o negócio deles e tal, a família propôs o seguinte, comprar a parte dela, pagou 450 mil reais para ela e ficou com a adega inteira. Pô, então ela recebeu... Aí ela recebeu. Ela ficou com a TR4. Ela, até um tempo atrás, ela estava ainda brigando por esse apartamento, mas depois a advogada dela até me contou que ela ainda não estava requisitando o apartamento. Ela estava acompanhando se o julgamento tinha sido justo e tal, aquelas questões técnicas. Mas ela saiu com 450 mil e com a TR4. Tem uma coisinha. Blindada ainda. Depois que o livro foi publicado, me escreveu uma senhora dizendo que comprou uma arma no leilão e a arma estava no nome da Elis Matos Mário. Não, 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 nenhuma arma dela foi vendida ainda, em nome dela, não foi vendida ainda. Essas armas estavam em depósito com o armeiro, pelo que eu sei, a última vez que eu conversei com... Mas foi quando a última vez? Um mês atrás. Um mês atrás? Essas armas, como foram para ela, eram de propriedade dela, estão em como depositário um armeiro aí na cidade, pelo que eu sei, e queriam adquirir essas armas. Ainda está no nome dela. Está em nome dela. E para transferir isso daí, só tem uma pessoa que pode transferir isso. É ela, que ela vai ter que assinar. Porque é muito rígido o controle de armas. E não aprendeu, sim. A mulher falou isso. E o carro que ela não consegue vender, porque... Quem vai querer comprar esse carro? Não, pior que sim. O UOL fez uma matéria. Cara... Mas tem... Colecionador. Está barato? Mano, você compraria? Eu compraria. Sério? Não está barato não, está caro. Ah. Não, então... É uma TR4 blindada. É um carro blindado. Aí essa mulher mandou isso. Carregou o corpo esportejado do outro cara, você andaria na boa. O corpo ia trabalhar. O corpo do cara não está lá. E mesmo se estivesse, ele não está nem vivo. Mano, eu estou ficando com medo de você, velho. Mas o que que... Ah, eu não consigo, cara. Posso falar? Esse compra carro funerário em leilão. Ah, compra. Você compra? Como? Porque é barato. Se for mais barato por causa disso... Tudo pela... Pô, duas vezes. É mesmo? É lógico. Mas então, e não é barato porque a TR4 virou... Ela já é, independentemente de ter sido usado em assassinato, é um carro... Ah, mas quem vai comprar vai saber. Na hora que transfere, está no nome dela. Igual a mulher que diz que compra arma. Olha, você vai fazer vender esse carro amanhã, pelo que você falou aqui. Escreve o que eu estou falando. Nério, tem gente que tem... Não, tem gente que... Para contar a história. Esse carro foi, não sei o que... É. É, um paquito das vezes. Você vai ter que ganhar a comissão, porque eu aposto que você vai vender esse carro amanhã. Nossa. Os carros... A Suzane tinha quatro carros lá, também vendeu nessa linha. As armas foram vendidas, a maioria. Quem compra a arma do morto? Já foi vendida? Muito, algumas armas, sim. Que eu sei. Eu sei porque um amigo meu comprou uma. Estava no nome de quem? Do Marcos. Do Marcos. Foi para o inventário, foi para o nome de outra pessoa e já transferiu até no nome dele, porque ele é colecionador. Entendi. E estão com quem essas armas agora? Acho que a parte do Marcos já foi tudo. Estava um depositário com um dono de stand de tiro. Cofre e tal, tudo direitinho. As da Elisa eu sei que estão aí. Os apartamentos estão lá, ainda não venderam. Os dois. Caríssimo. Eu não moraria ali. Eu também não. É porque o apartamento... Deixa eu te falar. A gente fala aqui do jeito... Realmente são apartamentos caros, são apartamentos suntuosos, mas não são apartamentos bonitos. Você esteve lá. E são mal divididos. Bonito, é. O que eu falei é o seguinte... É uma coisa mal dividida. Isso. Foi uma coisa emendada. Sem uma ajuda do arquiteto. Ele comprou as duas coberturas e fez uma só. Entendi. Você imagina... Eu tenho um layout... Pelhado, né? Isso, isso. E, ah, vou derrubar essa parede. Não pode, senão cai a estrutura do prédio inteiro. E fez só a entrada de um para o outro. Então é a entrada de um para o outro para derrubá-la. Então é meio que... É um labirinto, sabe? As escadas tudo apertadinhas. Você vê no corredor que lá na reconstituição, que mostra que ela passeando lá no... É estreito. Corredor estreito. A sala é pequena. É mesmo? Então, para ser três andares, dois apartamentos, era para ter uma sala gigante. Se fosse uma planta feita para um único apartamento, a sala seria enorme. Mas não é. Ela comprou... Ele comprou dois e fez um. Entendi. Eu acho que também já era a intenção deles, assim, essa coisa de ter muitos compartimentos. A cobra tinha um quarto para ela. Não, era o armário lá em cima. Monstro. Não, mas ela tinha... É, mas era um quarto, né? É, um quarto. Ela usou um quarto do apartamento para fazer isso. Ela ia ter uns três metros e meio por um e meio. Cheio de cobra. Não, era só uma. Não, não tinha nenhuma. Mas na época ela já tinha dado a cobra lá para o Butantan. Mano. Ela só deu a cobra porque a cobra... Uma amiga dela disse que a cobra ia comer o bebê. Aí ela pegou e ficou comendo. E o Marcos nem queria dar a cobra. Ainda foi um... Virou ali uma briga de casal. A Gigi. 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 O quê? Por isso que ela matou ele. Ela falou. Cara, que coisa. E alguém namora aí? Com a Elise, cara? Hoje? Sandrão, namorou. Não, não. Você está falando de cadeia. O Chico Estrela, o maníaco do parque, recebe centenas e centenas de carros. Está lá querendo casar com ele. Eu não entendo. Nessa mesma linha que você fica espantado de saber que tem gente que compraria o carro de um assassino, tem gente que vai namorar o assassino. Esse caso, para mim, é o mais que explica tudo. O cara... Eu até entendo a... Suzane matou o pai e a mãe. Alguém se apaixonar por ela, não. Ele matou o pai e a mãe, não matou o namorado. O maníaco do parque matava as mulheres que se envolviam com ele. Exato. Por disfunção erétil. Sim. Ah, é? Também. Então a mulher sabe que pode ser morta e o cara é broxa. É mais ou menos isso. Nossa. Ou ele matava porque ele é broxa? Talvez não conseguisse na hora, ficava com raiva. Na verdade, ela é nem. Então a Beatriz sabe... Mais uma chance do Paquito matar as pessoas. Será? O Quiro não quis dizer nada, Paquito. Com a TR4. Com a TR4. Com a TR4. É, aí com a TR4 fica mais... Cara... E tem um estudo americano que fala que a maioria de serial killers tem problema de disfunção erétil. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. O caso da Daniela Pérez agora, que está por causa do... Você pretende escrever um livro também sobre ela ou não? Não. Eu acho que vai sair um livro agora. Tem alguém escrevendo isso. Já tem seriado, né? Tem seriado. Tem seriado. Gasola veio aqui e falou. Geralmente o livro sai antes do seriado. É, né? Não tem nem um livro sobre o caso, né? E foi um caso absurdo, né? A mãe dela meio que blindou assim, né? Só ela que... Entendi. A Glória Pérez. É difícil você escrever um livro sem falar com a mãe, por exemplo. Ah, não tem como. Sem falar com... Aí também faz muito tempo. Lápis o temporal. Talvez a verdade foi gente bastante... Tu sabe que tem... Eu percebi que no mercado editorial tem duas coisas. Ou você escreve um livro de um crime que está muito para trás, que tu não lembra. Que tem inclusive os jovens agora que estão consumindo muito no... O caso Evandro, né? Era um criança... Era um criança... Aí tu... Ou com algum... Com alguma... É... Alguma ponta para o presente. Tipo a Suzane saindo da faculdade... Indo para a faculdade. Saindo da cadeia. A Elise saindo, brigando pela filha. Ou seja, é um crime que está para trás, mas tu tem coisas, novidades acontecendo agora. O da Daniela Pérez, está tudo para trás. O crime está para trás. O julgamento está para trás. Tu já está aí, vê os assassinos soltos aí. O Guilherme de Padua parece que publicou um livro e a mãe dela conseguiu bloquear o livro na justiça. Então assim, eu não me sinto estimulado como jornalista a ficar pesquisando o caso. Eu tenho mais interesses assim em outros... Sabe o que eu queria fazer? Um livro com casos desconhecidos. Entendi. Tipo... Pegar... Eu tenho um projeto que eu consegui emplacar lá na editora. Que depois que eu publiquei o livro da Elise Matsunaga, comecei a receber muita mensagem de mulheres que querem matar o marido. Ou já tentaram matar o marido. E começam assim a tipo contar a história, sabe? De por que ela quer matar, por que ela tentou matar. E... Tem algum... Você lembra dos sobrenomes dessas mulheres? Tinha um esbardeloto lá. É, avisa o marido, né? Eu achei uma fé que entregou a pizza aqui agora. Você não vai avisar o marido? Eu acho que ela me mandou. Ela me mandou um direct. Tem que dar um toque, senão... Ela me mandou um direct ali. Mandou, né? Mas olha, agora... Assim... Sério isso mesmo? Juro. Eu quero mandar meu marido que eu não aguento mais? Já tentei ou eu quero matar? Assim, cara, não é pouco não. Veneno. Mas aí já foge. Já tem que chamar um psiquiatra aqui, um psicólogo. Porque aí já está na psicopatia. Mas olha, tu sabe que é engraçado que tu sempre tem duas óticas para a história, né? Tipo, eu realmente me chocava no início. Apesar de ter visto... Mas, bom, tu está tentando matar o teu marido. Mas às vezes não é história só para aparecer? Não. Será que não? Bom, oito delas já toparam participar do livro. A mulher não é louca de... É. Não, elas contam histórias com começo, meio e fim. Porque depois eu pergunto. Agora eu já nem me choco mais. Eu já até sei. Sabe o que eu já sei quando... O primeiro é o tamanho do texto que vem ali no Instagram. Elas mudam o direct quando é um negócio muito grande, muito bem escrito, com uma historinha e tal. E elas demoram muito, assim, sabe? Elas viram em mim, assim, um... Meio que um para-raio. Muita gente acha que o livro faz uma defesa ali da Elize. Mas, na verdade, eu acho que as pessoas confundem essa defesa porque eu estou contando a história dela. E a história da Elize, vamos contar, é uma história triste pra caralho. Só que essa tristeza, esse drama na vida da Elize, meio que humaniza ela como um todo. Faz com... As mulheres passam a mão na cabeça dela. Tanto que a abertura do livro é A Salva de Palma, lá que ela recebia das mulheres. O Marcos era um homem extremamente tóxico. E isso não é motivo pra ele ser assassinado. Mas, essas mulheres que mandam mensagem pra mim, elas contam uma história assim, olha... Eu lembro que uma lá, eu pergunto de Belém do Pará. Eu falei, mas o que a senha tentou matar o marido? Ela tentou matar três vezes. Ela aponta a arma pra cabeça. E ele tá com ela ainda? Você separou. Tá bom, né? Porque senão... É o mínimo, né? Você separou, é. Ela aponta a arma pra cabeça. Ela apontou várias vezes. Só que na hora que ela ia puxar o gatilho, ela lembrava da filha. Das filhas, que ela tava com duas filhas na época. Então, ainda tem isso. Elas se identificam com a Elize até nisso. Porque ela diz assim, o problema da Elize hoje é a filha. Tipo, ela tem isso. Essa questão vai ser resolvida. Aí, essa mulher, sabiamente, ela não apertava o gatilho e dizia, olha, que eu não tô matando meu marido, eu tô matando o pai da minha filha. E hoje, ela é separada do marido. A filha era pequena, agora a filha é adolescente. A filha ama o pai. Ela disse que o cara espancava ela pra caramba. Ela me falou assim, ah, eu já tava vendo as fotos no Instagram. Ela disse, você acha o meu sorriso bonito? Eu falei, nossa, eu acho seu sorriso muito bonito. Pois é, é tudo porcelana que eu coloquei nos meus dentes. Pra mim, você vai virar vítima. Meu marido... Não, mas essas histórias também é velha, né? Nada, a mulher tá agora com 50 e poucos anos. Esses meus dentes são bonitos porque eu mandei botar... Porque o meu marido quebrou tudo, me dando porrada. Ele bebia, me espancava, me estuprava, fazia isso de forma recorrente e... Meu Deus. Algumas vezes que eu bebia junto com ele, inclusive, eu bêbada pegava a arma lá e... E assim, então, eu tô pensando em reunir essas histórias e escrever um livro chamado Quase Assassinos, ou seja, eu conversei muito com alguns psiquiatras que me falam assim dessa fronteira. Inclusive, eles dizem, tem uma tese que diz que todos nós somos um homicídio em potencial, só que aí a gente tem as travas, né? Tem... E essas pessoas chegaram bem perto dessa linha. Elas chegaram bem perto. Aí eu tô pensando em fazer o negócio mais ou menos assim. Eu vou reunir dez histórias de Quase Assassinos, pessoas que chegaram bem perto desse limite. Mas eu vou misturar com histórias de pessoas que ultrapassaram esse limite. Então, quando tu começar a ler a história... Você não sabe. Tu não sabe, tu vai saber só no final. Ah, isso é bom. Isso é bom. Aí, pra isso, eu preciso colocar histórias de pessoas que mataram o marido. Ou... Eu tô... Pra não ficar só mulher, mulher, eu quero colocar homens e mulheres. Até porque já sou muito criticado por só escrever sobre mulheres, como se os homens também não matassem as suas companheiras. Então, eu vou dar uma misturada. Mas isso também é pra depois. É muito maior, né? O número de homens matando uma mulher. Tanto é que tem até um crime específico hoje, né? Que é feminicídio. Mas tem uma coisa incrível. Eu acho assim... É porque as pessoas também, hoje em dia, criticam tudo, né? Tu vai ali na esquina comprar pão e eles te criticam. Mas o que tem aqui, o que eu acho que tem de diferente em mulheres, é que é justamente o contrário. A maioria... Tu espera, hoje, que o homem mate a mulher, porque tu vê feminicídio todo dia na TV, no jornal. Quando acontece o contrário, choca. Sim, choca. Choca e te dá uma sacudida que... Não é só o homem que tá matando. A mulher também tá matando, sabe? As mulheres estão matando. Tu vê, a Elis Matsunaga, ela não só matou. Ela matou, esquartejou. A Flor de Elis juntou ali aquela prole criminosa pra matar o marido. Vamos falar de Flor de Elis? Eu sei muito pouco sobre esse caso. Esse livro saiu no final do ano, como você disse. Dá o contexto pra gente, então, desse livro. Como que você entra nesse projeto? Em que ponto? Você já tinha inscrito os outros dois? Então, um puxou o outro. Eu fiz a Suzane, achando que era só a Suzane. Depois que eu fiz a Suzane, eu tava fazendo, terminando a pesquisa pro livro da Suzane, fui acompanhar uma saidinha dela da cadeia, e a Elis Matsunaga tava saindo pela primeira vez. Eu nem pensava em escrever livro sobre ela. Nunca acompanhei o caso como repórter. Eu nunca entrevistei o delegado na época do crime e tal. Eu não morava nem aqui, eu morava em Brasília. Daí eu vi a Suzane... Pra fechar o livro da Suzane na porta da cadeia, eu vi a Elis saindo pela primeira vez, e vi todas as mulheres que ficam na porta da penitenciária batendo palma pra ela. Aquilo me chamou atenção. Sim, aí aquilo me chamou atenção. Eu não entendia nem por que... Repete, batendo palma pra quem? Pra Elis. Não é possível. É assim, ó. A porta da penitenciária é igual a uma porta de escola. Então tá o pipoqueiro, as mulheres saem, mas elas não vão embora, elas ficam por ali, os parentes estão ali. Então fica uma muvuca ali na frente. Eu tava vendo... E é incrível que no seriado da Netflix, eu até apareço atrás com ela, né? Eu já vi isso. Não é? Nas primeiras cenas do seriado eu tô lá. Eu tava fazendo Suzane na época. Aí eu já conheci... É o seriado da Suzane na Prime, não é? Da Elis. Da Elis. É no Netflix. Não, eu vi você, parece que quando tipo a Suzane saiu, isso é verdade. A Elis saindo, você atrás dela, filmando com o celular. Filmando, isso foi em 2018. Eu ainda nem tava sonhando escrever livros sobre Elis. Eu tava lá com a Suzane, que a Suzane saiu na mesma ocasião. Daí quando a Elis saiu, tinha umas câmeras lá, sempre tem na verdade, a empresa fica lá, mas eu vi que tinha umas câmeras diferentes que já era do documentário. Então, eles levam uma parafernália maior pra filmar. Quando a Elis botou o pé pra fora da cadeia, eu lembro que ela saiu com uma bata branca, aquela imagem que todo mundo vê ali. Aí a mulherada começou a bater palma. Mais uma bate-palma aqui. E era... Quando eu vi, tava todo mundo, até o pipoqueiro batendo palma, o cara adubo batendo palma. Era uma palma tão contagiante, quando eu vi até eu tava batendo palma. Nem sabia. Não sabia o que era, né? Aí depois eu vi que aí saindo, desfilando, entrando no carro da advogada, e depois eu liguei pro Luciano Santoro, ah, ela tá saindo e tal, não sei o quê. Aí eu fui conversar com as mulheres. Tem uma que grita, vai Elis, vai cuidar da vida que tu merece. Tudo bem que são pares dela, porque são criminosas. Entre a Membé, o perfil da população carcerária é essa, quem matou de forma violenta membros da própria família. Mas mesmo assim, eu não vi bater palma por presa nenhuma. A Suzane e a Ana Carolina Jatobá, a madrasta da Isabela Nardone, elas saem da cadeia feito ratazanas. Elas saem porque não querem ser filmadas, não querem conversar com ninguém, entram no carro e desaparecem. A Elis não, a Elis ela sai devagar, ela sai cumprimentando. Tem mulheres, eu tenho um Instagram, Mulheres Assassinas, que é o Instagram da trilogia. Tem uma foto que eu botei lá de uma mulher abraçando a Elis. Tipo assim, muito solidária a ela. E depois eu fui conversar com a senhora. A senhora conhece ela? Não, eu entendo o que ela fez. Eu apoio a ressocialização dela e tal. O marido dela era um escroto mesmo, sabe? Esse é o discurso delas. Daí, terminei o livro da Suzane. No dia do lançamento do livro da Suzane, teve uma noite de autógrafos lá no... Na Livra de Cultura do Conjunto Nacional. E o Luciano Santoro, que é advogado da Elis, eu já conhecia de outros casos, eu já... Ele não é advoga só pra ela, advoga pra outros clientes famosos também. Aí ele brincou lá, quando eu tava autografando o livro dele, ele falou assim, aí com a minha cliente vai ser quando o livro dela? Aí ficou com aquilo guardado. Aí fiz uma turnê de lançamento, veio a pandemia, que ele foi lançado no início de 2020. Aí eu procurei o... O escritório do Luciano é tipo duas quadras da minha casa. Tipo, eu atravesso duas ruas e dobras do escritório dele. Tava na pandemia lá, tudo fechado, eu comecei a trocar ideia com ele. Ah, e tal... Comecei lendo o processo, comecei... O livro da Elis Matsunaga, eu acho mais interessante do que o livro da Suzane, por conta de todas essas camadas que a gente conversou aqui. Essa coisa do relacionamento abusivo, essa coisa da mãe... De ela ter sido uma garota de programa. De ela ter sido garota de programa. O livro é um ensaio sobre a prostituição. Nada disso justifica o que ela fez, mas tu precisa entender o que aconteceu. Tem um psicanalista que me ajudava muito, porque ele sempre dizia assim, olha, matou, esquartejou, trucidou, é chocante, é. Passa essa página, mas não pra frente, pra trás. Tenta descobrir o que levou a pessoa a tomar essa decisão. O que caminhos ela percorreu até ela cometer um crime como esse. E mais, vai mais pra trás pra tu ver os antecedentes dessa mulher. Pra tu ver quem era a mãe, quem era o pai, quem eram os primeiros namorados, em que tipo de ambiente familiar ela foi criada. Que aí isso te ajuda a entender... Porque não já aconteceu com você de... Ah, sei lá, um amigo teu se envolveu numa merda tão... Nossa, como assim? Tipo... É, eu conheci o cara. Fulano, você... Sabe, tu tem que... Espanta, né? Espanta. Pô, ele? Tava com ele ontem. Sim. Mas às vezes a pessoa deu um sinal e você não percebeu. Não percebeu. Um maus-tratos. Porque, cara, a violência, ela é um rompante? É. Mas ela te dá sinais pequenos pra trás. Eu conversei com uma psicóloga aqui de São Paulo que ela é especializada em violência infantil. O nome não é esse. É o nome mais técnico. Mas, enfim, é isso. São crianças que manifestam traços de violência. E ela é uma psicóloga caríssima, assim, que ela só atende essas famílias endinheiradas. Mas aí ela atende o caso da criança que tá maltratando o animal, que bate no irmãozinho, que tem reclamação de forma recorrente da escola de que ele é violento com os coleguinhas. Os pais, às vezes, vão passando a mão. Ah, é a fase. Ah, é assim mesmo. Tem pai que, quando é chamado na escola, olha, o seu filho bateu no fulano. Ah, o que o fulano fez pra ele poder apanhar? Outros pais, não. Então, eles se atentam a esses sinais e procuram ajuda psicológica pro filho. E a psicóloga falou, essa criança, se não for tratada, principalmente na fase da pré-adolescente, que é quando eles começam a manifestar traços violentos assim, mais aparentes, eles se tornam, vai ser aquela pessoa que tu vai, a mãe vai estar deitada na cama, dormindo lá ao sono dos justos, aí o filho tá na balada, aí ela acorda com a ligação, olha, teu filho deu um tiro aqui na cara do outro, na porta da balada, porque tava chavecando a namorada dele. Essa pessoa, ela virou esse monstro agora? Não. É uma construção. É uma construção que se os pais não ficarem atentos, principalmente na pré-adolescência e na adolescência, vai passando batido. Outra coisa que ela fala são crianças e adolescentes criados em ambientes muito violentos. Se o pai bate na mulher na frente do filho, é quase certo como dois e dois são quatro que esse garoto, quando for adulto, vai bater na namorada porque ele naturalizou isso. Entendi. E da Elise pra Flor Elize, como que foi? Aí, beleza, saiu a... Sabe que eu não sei como pulou? Eu acho que aqui eu decidi fazer uma trilogia. Ah, tá. Eu lembrei, tu sabe que quando eu tava indo muito nos programas divulgar a Elise, igual que eu me vi aqui, fui lá no Danilo Gentili, ia muito no Pânico e já tinha essas duas. E segue o meu padrão de capa. Total, né? Ficavam me perguntando. Cara, foi muito sem querer. É uma trilogia? Não, e a próxima? Quem vai ser? E a próxima? Quem vai ser? E eu já pensava na Flor Elize porque tava muito fresco. E o universo da Flor Elize é um universo completamente diferente dessas aqui. Porque a Flor Elize é uma trama que envolve religião, que é um assunto bem complexo. Sexo, que é uma coisa que atrai as pessoas, a curiosidade das pessoas. e poder, porque ela era uma deputada, ela era uma pastora, não tem lugar melhor pra tu exercer o teu poder do que o púlpito de uma igreja, né? Ali ficar pastorando teus fiéis. E quando eu comecei, tudo começa além do processo. Quando eu peguei o processo da Flor Elize, que é um negócio gigante, se eu somar o processo da Elize com o processo da Suzane que inclui mais dois réus que tem os irmãos cravinhos, se juntar os dois, são três, na verdade, três, quatro, se eu juntar os quatro processos, multiplicar por dois, a pilha ficar aqui, o da Flor Elize ainda é maior. Mano, e por que isso? Cara, é uma trama que ela sai ramificando. Vai ramificando. Primeiro que ela montou uma organização criminosa e os membros dessa organização criminosa eram os filhos, os filhos que ela pariu, ou seja, os filhos biológicos, que eram três, são três, filhos adotados, que ela pegava na rua e adotado, e filhos afetivos, que ficavam na casa dela, mas ela tinha uma relação mais distante. Então ela monta uma organização criminosa usando esses filhos. Então, tipo, Ah, ela é acusada de praticar a rachadinha no gabinete da Câmara em Brasília. Quem estava operando? Um filho dela, dois filhos, aliás, uma filha e um filho. E o marido também, tem uma coisa que se assemelha muito no livro da Elize, é que o marido da Flor de Lis, ela não falou um chavão que ficou até engraçado, o marido da Flor de Lis também não era a Flor que se cheirasse, porque o cara era envolvido com, sabe, tipo, ele compactuava com esses crimes sexuais da Flor de Lis, ele, 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 administrava o gabinete da Flor de Lis, ele gerenciava também a, a rachadinha e, fora os crimes sexuais, essa coisa de, é, tem uma coisa que é muito delicada, que isso dá nem sei como isso vai estar no livro, que é essa questão dos estupros que eles cometiam, inclusive ela, eu estou ali ainda num dilema, estava até na semana passada conversando com os especialistas, porque ela é acusada de estuprar os próprios filhos, é, então é uma coisa que não, os naturais ou os biológicos? Os biológicos, não, os, os, não, não, os biológicos, os adotivos, isso, ela tinha uma coisa ali meio, meio louca, esse universo da Flor de Lis, assim, é surreal, é uma coisa que tu não acredita, eu vou te contar, tu não vai acreditar, tu vai ler aqui, tu vai continuar não acreditando, mas ela montou uma casa que se chamava a Casa Flor de Lis para adotar essas crianças, mas era um plano que ela tinha, ela queria, ela queria ser essa mãe zona, eu sou mãe de 50, com isso, ela começa a conseguir doações, inclusive de empresários famosos, de artistas, conseguiu comover a imprensa nacional, porque ela foi matéria no Fantástico, foi matéria no jornal, nos jornais locais do Rio, foi na Ana Maria Braga, foi no programa da Xuxa na época. Usou isso para ser elegerida? Sim, primeiro ela usa isso para desenvolver uma carreira de cantora gospel e da carreira de cantora gospel casada com a carreira de pastora para virar deputado, para virar político, é um pulo. Então, assim, um dos critérios logo no início que ela usava para adotar algumas crianças era essa questão do sexo, ela transava com eles, eu recebi, eu tenho depoimentos de, hoje são adultos, mas de que na época eram adolescentes, que chegava um grupo de três para, porque a casa dela ficou famosa, então, quando teve aquela chacina da Candelária, muitos moradores de rua no Rio ficaram assustados e já tinha aquela fama de que a gente mora na rua mas tem a casa da Flor de Lys ali que ela acolhe. Então, três desses garotos me contaram que eles foram buscar abrigo na casa da Flor de Lys porque eles estavam com medo de morrer, então, mas que era policiátis que estavam matando e a Flor de Lys ficou só com um, senão está cheia a casa, só cabe um. E eles, depois conversaram, disseram que ela transou com os três, mas ela gostou da performance só do que ficou, do que ela acolheu, exatamente. Então, ela mistura e tem rituais satânicos por isso que tem essas... Também? Tem rituais satânicos. Ela tinha um quarto onde ela realizava esses rituais, esses rituais que envolviam a prática sexual e era uma coisa assim, ela... era uma dinâmica tão maluca que às vezes ela autorizava que o marido transasse com uma das filhas que era um ritual de purificação que ela chamava que quanto mais tu transar com ele, mais próximo do núcleo familiar tu ficaria, que também eram tudo promessas que nunca se concretizaram e ela transava também com os caras tipo, e tudo com consentimento, não era nada escondido, não era nada, era tudo consentimento. Para ele transar, para o marido dela transar com uma menina ela tinha que consentir e vice-versa. E esse ritual satânico era para quê? Aí a gente tem que aquilo que a gente conversou, para trás, a família da Flodilhiz, a mãe e a avó e um tio que é irmão da mãe dela, esse tio ele tinha um terreiro de candomblé no município do interior do Rio e ele praticava rituais satânicos dentro desse terreiro que é uma coisa assim tipo, ele nem seguia os preceitos do candomblé ele era tão louco que ele misturava tudo sabe, não dá nem para dizer ele se intitulava por exemplo, eu não digo que ele era pai de santo ele se intitulava pai de santo por quê? Porque ele era uma coisa tão louca que aí ele atendia como pai de santo em determinados dias da semana em um dia da semana que geralmente era sexta-feira ele fazia um ritual satânico tipo, inclusive com sacrifício de animais tudo isso testemunhado e ajudado pela mãe da Flodilhiz aí, isso na década de 60 tá, na quarta-feira aliás, bateu um pastor lá da igreja da Assembleia de Deus que nessa época as igrejas evangélicas ainda não estavam bem estruturadas no Brasil por exemplo, elas já tinham membros mas não tinham templo principalmente nos lugares distantes aí bateu um pastor na casa desse tio da Flodilhiz onde a mãe já morava com ele e disse ah, eu quero fazer um culto toda quarta-feira aqui nesse teu nesse teu terreiro aqui ele falou tá bom vem fazer não, ele não disse que queria fazer o culto ele disse que queria fazer congregar naquele espaço quero trazer os fiéis pra cá ele disse traz, mas quem vai fazer o culto sou eu ou seja, o cara que de segunda, terça e quinta era segunda, terça e quinta era pai de santo na sexta fazia ritual satânico e na quarta ele atendia como pastor da igreja evangélica tem uma antropóloga especializada em religião que ela é assim fodártica a mulher agora me fugi até o nome porque ela não é muito conhecida mas ela está agora em Portugal inclusive tem tese doutorado em religião ela me explicou que a maioria dos templos religiosos evangélicos que surgiram no Rio de Janeiro no interior e nos morros nos lugares no passado eram terreiros desses atendimentos mas ela vê uma relação assim é que na verdade apesar do candomblé ter uma matriz africana e a religião tem um momento ali que eles se cruzam que eles pregam de maneira meio parecida por exemplo o culto que estou falando especificamente desse personagem eu não estou aqui fazendo dizendo que todo mundo é assim é porque esse é um caldeirão tão louco que primeiro que ele não é referência para nada tanto que acaba no que deu aqui nessa seita diabólica de pais transando com filhos adotivos mas ela explica que o que está por trás ali é é o culto ao diabo por quê? porque olha eu fui em muitos cultos da Assembleia de Deus e depois eu fui até nos cultos da Deus e Amor e da Universal para dar uma comparada porque eu não sou evangélico e a religião é um assunto muito complexo eu comecei nesses cultos e me chamou muita atenção a quantidade de vezes que eles falam a palavra diabo num culto lá da Universal eu fui em dois cultos da Flor de Lis quando ela estava ali com aquela tornozeleira eletrônica aí eu ficava não, mas eu tenho que saber eles falam mais o nome de Deus ou diabo aí eu ficava marcando aqui com a fazer os pauzinhos aqui no culto da Flor de Lis ela chegou a falar 70 vezes mais o nome do diabo do que o nome de Deus e ela explica que a cultuação mesmo que indireta ao diabo quando tu está ali falando, falando, falando tu está martelando que o diabo existe que esse culto é o que faz nessas igrejas evangélicas se tu te aproximar mais de Deus pelo medo cara, tem uma explicação inclusive que ela me disse que é até dramatúrgica por exemplo ela diz assim olha, o Batman não seria o Batman se não tivesse o Coringa ele tem que ter o oposto dele para ele se afirmar sim, agora tu vê que nessa analogia o Coringa ficou tão importante quanto ao Batman que ele chegou a ter um filme só sobre ele então é isso é mais ou menos nessa linha de raciocínio de pensamento que surge esse culto ao diabo que também no livro é meramente simbólico primeiro que eu nem acredito que o diabo exista nem da forma como eles colocam ali mas eu achei interessante até nisso mesmo para tu colocar como como o antagonista ali, sabe da história mas não chega a ser uma desculpa ou um motivo para ela fazer as coisas que ela fazia colocando a culpa no demônio não era isso não eu acho que esses crimes aí posso até misturar tipo Elise era devolta para lá do Marcos ter tinha uma vida difícil o Marcos ameaçou deixar ela na merda isso não é justificativo nem motivo para nada não não tipo tu precisa ter outros elementos para tu decidir fazer o que tu fez isso é o que tu prende sabe agora matei estou fodido aqui está aqui o delegado me algemando me pressionando tem que contar uma história é justificativa não mas eu preciso contar uma história que ele me deu tapa você conversou com o delegado que presidiu o feito sim são dois delegados cara o delegado que aliás a flor de lisa ela não é ela não é confessa que nem não ela não confessa até hoje até hoje ela a flor de lisa a trama é tão mirabolante que assim ela decidiu matar o marido porque o marido quando eles começaram lá atrás com esse empreendimento de adotar crianças o marido foi toda ideia do marido o marido viu ali um negócio que ia prosperar então olha vamos sair adotando que isso vai dar jogo aí a flor de lisa era uma miserável ali da favela do jacarezinho e pelo histórico da família dela ela ia morrer na merda o o Anderson que era o empreendedor que constrói isso tudo transforma na flor de lisa no que a gente sabe o que ela é hoje ele faz o empreendimento da adoção ele saia atrás das doações ele que tentava emplacar a flor de lisa como essa mãezona nos programas de televisão ele que procurou ele criou ele criou um monstro ele criou um monstro ele que foi procurou uma uma gravadora pra que ela cantava bem ela sempre cantou bem mas cantava em culto de igreja de fundo de quintal o cara levou ela numa numa gravadora ela gravou um disco lá vendeu um não gravou 12 discos vendeu 10 milhões de cópias e ele planejou ele criou o ministério flor de lisa administrava tudo e administrou a carreira dela de deputada só que aí se o cara aumentou é o CEO desse empreendimento flor de lisa tipo tem uma coisa que a advogada dela que é muito interessante era muita grana envolvida era contrato de 200 mil contrato de 1 milhão contrato de 800 mil e ele ficava dando uma espécie de mesada pra flor de lis só que aí o que que ela fala ela fala olha minha vida sempre foi de uma mulher pobre de repente eu sou deputado eu sou cantor eu sou pastora tenho ministérios vou pra televisão vou pra televisão aí tu começa a me dar por mês um milhão de reais como eu nunca tive esse dinheiro um milhão de reais pra mim é um dinheiro pra caralho mas ela descobriu que ela podia tá ganhando muito mais que o cara tava centralizando ela dependia dele pra pegar um dinheiro pra comprar uma bolsa ali uma peruca que ela colecionava peruca cara tudo tinha que pedir quando ela se tornou deputada que aí o deputado coloca ela no nível de poder sabe acima de todos que ela tinha ali de cantora de pastora inclusive aí começa a ter esse choque essa colisão ali de poder na administração da flor de lis como empresa agora eu sou deputada eu fiz uma foto com o presidente Bolsonaro não foi você eu aqui tenho a caneta passei a ter a caneta do da verba de gabinete então eu tô aqui agora fazendo projetos pra liberar não sei quantos milhões não sei pra onde então ali ela descobriu que ela era muito maior do que ele e ele começou a ter uma disputa de poder mas eu tenho aqui a tua carreira a tua carreira de cantora as igrejas que são uma fonte de o livro vai explicar como as igrejas evangélicas são uma fonte de grana uma fonte de receita porque tudo ali é pago tu tem que pagar pra ter teu lugar lá no céu tu tem se tu tá doente se tu tá doente com câncer como tem um caso olha fulano tá doente tratamento é caro não vai pagar o dízimo não agora que tem que pagar tá doido cara daqui a pouco morre vai estar com o dízimo atrasado então ela nessa essa essa nascente de dinheiro ele usava começou a ter uma choque não mas eu tô administrando muito mais aí o mandado de deputada também é temporada daqui a pouco aí ela então tá aí ela começou a regimentar os filhos mais próximos pra matar o marido primeiro ela começa envenenando ela coloca lá vai na comida fica colocando arsênicos chumbinho não não é o chumbinho é o outro lá o cenureto pode ser colocava lá mas aí disseram pra eles que tinham que ser doses muito pequenas pra pra não ser não aparecer na autópsia é não é um aparece 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 se pegar até o cabelo dele hoje aparece não era pra porque assim se tu se tu tá aqui você viu a jujuba envenenada ele morrer agora a gente tá fudido a gente vai tá vamos investigar vai perícia no caso deles era assim se vai de dose homeopática ele ia ter um problema no estômago ia ter um ia ser internado era tanto que aconteceu isso ele foi internado ele foi internado na verdade ele não foi internado ele foi internado duas vezes mas ele foi oito vezes no pronto atendimento chegavam lá é uma gastrite e pegaram o que? o veneno no sangue dele? nunca pegaram o veneno no sangue dele e qual causa a morte que deram? não ele foi morto com tiro ainda morreu no venenamento ainda deram um tiro no caso só pra confirmar no caso o venenamento não deu certo porque eu acho que ele era tão sangue ruim que não e era dose muito doses muito pequenas nem veneno pegava no cara mas aí o aí ela viu que não ia dar certo com esse veneno disse que não eu preciso de uma coisa mais ela conta que aí esses esses mas ela assumiu o lance do veneno? não ela não assume nada ela não assume nada as filhas aí sim continuando o Anderson morreu num plano segundo o Ministério Público o Anderson morreu num plano elaborado por ela e executado pelos filhos mais próximos que inclusive se beneficiar filhos legítimos ou adotivos aí ela foi tão esperta que ela a regimentou ela bolou um plano vai participar do núcleo sabe vou abrir os segredos pros biológicos que sabem que esse cara é o diabo aqui dentro de casa mas quem vai executar vai ser os adotivos os adotivos que como eram ex-garotos de rua já tinham passagem já tinham só que aí na tramóia ali do plano o filho biológico dela o Flávio ele fica tão irritado que o negócio não tá dando certo já tentaram envenenar não deu certo tentaram contratar um matador profissional não deu certo quer saber ele pegou a arma foi lá e matou aí ele já aí agora o plano dela é o seguinte ele confessa? confessa aí a a ela tem uma filha mais velha chamada Simone que aí quando eu te digo que é inacreditável é porque não dá pra acreditar mesmo a Simone que é a filha mais próxima dela que é a filha mais velha que inclusive foi namorada do marido dela tipo é isso mesmo é ela namorou a Simone namorou o Anderson e depois o Anderson namorou a Flodilis ou seja ele saiu deixou de ser namorado passou a ser padraço dela então a Simone ela tá agora com câncer no estágio assim bem avançado então o plano é já que tu vai morrer mesmo então assume tudo assume a culpa assume tudo e isso passa pela estratégia de defesa da Flodilis porque fica protelando o julgamento tentando inclusive descolar pra ver se ela é julgada antes de morrer que aí se ela for julgada antes de morrer ela já assumindo tudo sobraria pouco pra Flodilis tipo ela não seria ela não seria culpada ela não seria condenada como um mandante olha só o plano é isso uma coisa louca né que louco isso agora o veneno o veneno no sangue pelo menos aqui em São Paulo deve ser em todos os MLs é protocolar a coleta de sangue qualquer morte que chega lá violenta ou não eles coletam sangue quando eu peguei um laudo dizendo que era homicídio a mulher lá na pedra da macumba no laudo do ML tá lá carbamato carbamato é o chumbinho encontrado no sangue peraí alguém vai matar alguém que tomou veneno então eu vou fazer você beber o veneno aí é que vai todo o trabalho de investigação de provar não ela tomou veneno por conta própria aí eu descobri onde ela comprou veneno que tinha mais veneno da macumba isso da pedra da macumba chumbinho o que que é chumbinho é o veneno pra matar gato matar qualquer animal em fazenda rato essas coisas o que que é é um chumbinho mesmo não é não sei o nome é um pozinho preto que fica mas deixa eu te falar é criminoso matar gato com isso claro que é mas é porque tu falou as pessoas usam é não não porque você escuta ah não sei quem matou gato com chumbinho se quiser que eu entre em detalhes de alguma coisa aí até entro mas a gente quer quero queremos esse é o programa é da mesma da mesma forma também tava lá no serviço ó tem um caso assim 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 mairiporã pô mas mairiporã não deu tá bom pode atender porque deu porque você tudo lá vem aqui aí eu peguei olhei na hora que eu vi o cadáver do jeito que tava eu peguei olhei e falei assim bom daí que isso daí também não tá primeira coisa que você tem que fazer é no local dos fatos fui lá no local dos fatos olhei realmente era um local onde existiam rituais de umbanda eles pegavam animais de sacrifício entregavam lá porque tinha uma pedra dava passeio de vela dentro da religião e já bati lá aí galinha morta porco morto e eu já bati de cara na hora que eu cheguei lá tinha uns 15 16 cachorros soltos falei opa tudo vira lata sem raça mas eu olhei aquilo falei tem alguma coisa errada e eles entraram dentro de um terreno lá entraram no terreno falei você tá lá pulando dentro fui descendo caí num sítio lá embaixo depois de andar tipo uns 600 metros no meio do mato aqueles cachorros pararam no sítio tinha uma água pra eles lá casal bem humilde falei ô meu irmão tudo bem esses animais são seus são o que que eles comem deixa eu ver mas não é porque eu só adivinho é porque eu já tinha atendido o caso anterior onde os animais necrofágicos haviam desfigurado o rosto daquela forma aí ela falou ah eles comem alguma coisa aí mas eles comem a mulher me falou isso elas comem muita coisa que deixam lá de ritual eles comem as galinhas comem tudo ah falei tá aí um dos motivos é esse e você chama obviamente você vai chamar quem de cara família já tava na Record já tava em tudo que é emissora de televisão né tava em ritual de magia negra um monte de coisa a mídia adora isso é e ainda mais ainda mais ainda mais tendo um laudo necroscópico dizendo que foi um suicídio você tem um laudo necroscópico dizendo que foi esgorjado se cortaram a garganta dela aí você começa a usar um pouquinho de conhecimento que você tem ela morre tipo numa descida assim ó uma subidinha assim né o corpo tá lá a camisa que ela tava era branca totalmente branca branca lisa camiseta lisa de gola redondinha aqui se ela tivesse sido esgorjada a nossa pressão é 12 por 8 certo se eu cortar uma veinha sua aqui eu vou pintar essa sala de sangue a pressão que vai pra tudo que é lado o sangue nessa mulher só tava aqui em volta ou seja ela não morreu com corte de cara entendeu então tem coisa errada aí aí vem o laudo carbamato chumbinho falei opa é chumbinho aí você chama a família sua mãe tinha problema não tinha óbvio nem os filhos nem o marido falou que nada disso pra mim aí eu começo a ver não que descarnaram ela foi um ritual de magia negra bom resumindo tem uns 100 metros antes tem tipo de um restaurante chama Velhão é aqui que eu paro parei lá conversando com os caras ou vocês viram ali o que aconteceu mas sem falar que polícia é nada né investigação pura nós conversamos tomamos um negocinho tal não ali assim 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 de fato o que vocês viram nós vimos um carro passar logo tinha um outro atrás tinha outro carro atrás tinha que carro era ah era um carro assim eu falei então peraí então lá tava sendo seguida fiz todo o caminho da casa dela até o local a pé pra ver se tinha câmeras tal não achamos nada de diferente não tinha nada já tinha passado tempo e não tinha nenhuma imagem dizendo um atrás do outro foi coincidência ali aí pergunta pra esse cara que outro carro o que ele pode ter feito pode ter entrado no no motel que carro era ele me descreveu o carro na época eu não lembro não o dela o dela é uma TR4 também parece ele me descreveu o carro ah é esse carro assim não deu outro eu tinha o dia que ela foi encontrada morta tinha mais ou menos o horário que o carro dela passou que era em torno de 11h30 meia-noite e tinha um carro atrás branco não sei o que vou lá no motel peço o carro que entrou era esse claro dá o nome das pessoas me deram o nome das pessoas gente e-mail falou não não eu tava atrás realmente tava com a minha namorada tal não sei o que e eu vi até estranhei porque na hora que eu passei assim eu tava bem atrás dela ela tava andando ela entrou no local lá que é a Pedra da Macumba e eu segui falei quem que era não era uma mulher tinha alguém com ela não senhor tava sozinha eu bati o farol atrás eu vi ela não tinha ninguém no carro só ela então eu sabia que ela tinha ido lá sozinha eu falei lá no local você chegou a ver alguém também não qual a idade dela acho que era cinquenta e poucos quatro e sessenta ela vai de carro sozinha tem a propriedade isso e ela era carola de igreja ela frequentava muita igreja não é um pouquinho todo dia ela ajudava o padre lá montar as coisas tal e encontrava desse jeito o ritual de mania negra que foi o padre que foi não sei o que eu falei meu Deus bom aí eu cheguei nessa coisa então eu já tinha que ela tava sozinha no carro que não tinha ninguém lá que eu tinha chumbinho no corpo e o cara viu isso daí aí eu peguei e falei assim bom começou a aparecer na mídia eu recebo bumba a ligação olha eu passei atrás e vi cachorros comendo e eu já sabia que cachorros se alimentavam dos animais lá né peguei e falei bom vem aqui você pode falar eu falo eu não tô mentindo eu vi eu moro ali o senhor vai ver meu condomínio é trezentos metros pra frente a esquerda tal mulher veio e veio e me falou isso aí eu vi cachorros lambendo só que eu assustei porque já tava um esqueleto eu vi os cachorros lambendo esqueleto eu nem dormia direito aquela noite foi isso que me marcou falei beleza papel é isso daí chama os parentes olha deu chumbinho no corpo ah não deram pra ela tomar obrigaram ela a tomar não sei o que aí começa não que descarnaram ela que descarnaram ela é isso que eu te falo é a carreira de delegado além de ser jurídica é multidisciplinar eu falei eu preciso saber o que aconteceu com esse rosto quanto tempo leva pra descarnar porque os caras falaram eu fui atrás de legista falaram que pra deixar o rosto da forma com que foi encontrado na esqueletização você mostrou a foto né mostrei o médico tal aí eu fiz as perguntas me responderam que demoraria de 3 a 4 horas um centro cirúrgico com equipamento próprio bom lá não tinha luz não tinha equipamento e eu vi as coisas tudo rasgado assim a experiência foi cachorro que comeu né ou não sabe não foi cachorro não foi o cachorro tava lambendo depois foram os gambá e os ratos bom eu falei não é possível será que foi os animais aí vai a nossa loucura né fui no mercadão comprei uma traseira de porco vou lá de madrugada joguei um pedaço de porco exatamente onde tava o corpo e fiquei de longe na viatura fora usar um ligado cheguei até levar a filmadora mas não tinha alcance né se tivesse uma profissional talvez pegasse ah não deu outra né tudo quietinho silenciozinho vidrinho aberto quietinho daqui a pouco vem o primeiro vem o segundo animais aí você vê eu falei então peraí então truco então já sei que foram animais é que eu não atendi na hora e a gente nem sabia disso também se não a gente teria pegado os animais mortos se o animal come alguém que comeu chumbinho ele vai morrer também ah é é que na época a gente não sabia e estavam em um tarinho mortos em volta pegou aí a gente tá lá no mesmo local vira e mexe se você tava carro freando na subida porque você via gambá rato atravessando a pista falei bom peraí então alguma coisa eu sei aí que vem aí que eu te falo você tem que raciocinar eu falei eu preciso de alguém que estude ação de cadáveres de animais em cadáveres em carcaças fiz a pesquisa no nosso pai maior no Google quem estuda ação de animais em cadáveres sai uma palavra técnica chamada entomologista entomologista eu falei agora eu preciso achar um eu começo a pesquisar entomologista nisso daí o investigador chega pra mim doutor minha mulher faz curso de perícia tem um entomologista que dá aula pra ela falei me dá o nome do cara ela levantou me deu peguei o telefone eu preciso de uma ajuda do senhor assim 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 assado o que foi ele veio na delegacia eu expliquei eu estou com o caso dessa forma expliquei tudo o que eu falei deu carbamato no sangue deu isso 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 só que no laudo necroscópico está dando que foi homicídio como? deu esgorjamento na traqueia aqui tem uma facada que cortaram o pescoço falei só que a camisa está branca não tem sangue será que cortaram depois de morta aí ele pegou falou assim peraí vamos lá ele falou aonde é a região eu falei assim Mariporã ele falou eu moro lá eu sei o que aconteceu ele falou qual é o local pedra da macumba ele falou isso é até o caso ele falou quem comeu ela foi ratazana e gambá de delfis SP e rato nos vérticos falei o senhor pode depois isso pra mim posso eu falei o que o senhor faz a vida além de dar aula ele falou assim eu sou professor na academia de polícia dá aula pra médico legista como? eu falei o senhor tem todas as carteirinhas tem peguei uma ficha um currículo do cara invejável tipo Marcos Pontes assim tipo o pastor mentor da Elisa um currículo invejável aquele senhor sabia tudo e era entomologista ele só ficava estudando várias fotos dele vários livros peguei eu vi ele peguei o laudo necroscópico falei o senhor sabe me dizer isso sei o médico comecei a fazer vários quesitos pra ele ele contestou totalmente o laudo e dizendo pra mim isso que aconteceu aí tá na lata que ela tomou o chumbinho o carbamato que o carbamato é chumbinho um dos efeitos do carbamato é regujar vomitar você vomita atrai o cheiro do animal e o animal vem comer pronto eu mostrei as fotos ele falou quando ela comeu eu não tinha nem visto quando os animais começaram a comer ela ela já tava morta falei como é que o senhor pode falar se nossa camisa tava pintada de sangue a pressão ia estourar tal e ele falou assim aumenta essa foto eu aumentei 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 ele falou assim segura ele entrou no celular dele e me mostrou aqui olha a marca que tá na camisa dela olha essa marca aqui era a patinha do gambá não deu outra né ampliei a foto fiz um círculo na patinha peguei a patinha do gambá pus do lado já provei que tinha sido um gambá pisado em cima entendeu mesmo assim não foi homicídio foi homicídio foi homicídio falei meu é um inquérito que eu resolvi até aí você descobriu como ela morreu mas alguém podia ter dado pra ela como você descobriu que ela tomou é isso que eu vou falar aí a gente vai chegar é uma sequência uma das peças do cabra cabeça eu já tinha já descobriu essa parte descobriu uma parte quem segurou não foi ninguém de ritual de magia negra foram animais e ela tava morta em razão de ter tomado chumbinho se der ou não mas ninguém cortou a cabeça dela a garganta dela se tivesse cortado a camisa tava pintada de vermelho e tinha a patinha do gambá na roupa ok isso daí ele me aprovou e me deu um monte eu juntei todas as coisas dele lá assim ouvido e tal ligo pra quem eu vou falar com a mesma perita que eu falei que era perita-chefe da perícia de ser doutora Rosante cheguei doutora escreve num papel aí o que a senhora acha porque eu fui lá joguei um pedaço de porco ela falou eu também fiz isso eu falei é verdade o que que aconteceu os aram mal comeram comeram a mesma coisa eu peguei no papel e escrevi suicídio e dobrei foi de imagem lá que tava é os caravôs você deu um cabrinho de carne na minha vida deve ter espalhado na rede é verdade eu escrevi não eles tinham carne direto porque eles punham cabrito inteiro lá essas coisas aí galinhas toda hora peguei e escrevi suicídio dobrei o papel tá aqui o meu troca troquei com ela o dela suicídio falei ó doutora tô querendo falar ela falou se os caras não entendem nada é isso 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 falei mas eu vou ter que provar saber eu sei mas é o que eu acabei de falar pra vocês saber a gente sabe mas a gente tem que provar porque pra um promotor pra um juiz quem tá lendo lá fala pô o médico legista tá dando um aldo que é homicídio por isso que eu te falo é uma das peças do quebra-cabeça não é a verdade então você tem que juntar toda a verdade chama os filhos de volta olha irmão é isso 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 eles vinham sempre com o advogado advogado conceituado gente boa meu amigo ficou meu amigo depois é isso 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 e nada não minha mãe não tá bom aí eu falei só tem uma alternativa isso depois de tempão um inquérito que eu resolveria com 100 folhas tá em 800 folhas já um monte de gente ouvida dirigência pra lá e pra cá fiz vários quesitos pro legista que fez o laudo lógico eu não sou burro não sou médico eu fui conversar com um amigo legista meu médico falei ó é isso 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 olha aqui eu tenho isso 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 ele falou isso é suicídio mas olha o que o médico escreveu ele tá errado que quesito que eu faço ele me ditava algumas perguntas eu comecei a perguntar e fiz os quesitos fiz dez quesitos mandei pro legista por favor responder essas perguntas mandei a resposta veio lá vi de laudo isso a mídia toda acompanhando a família acompanhando uma pressão desgraçada porque a mídia a mídia também aí eu peguei falei pô não é possível vi de laudo como vi de laudo eu não perguntei isso aí eu fiz os mesmos quesitos pro instituto de criminalista aí eu direcionei a questão falei uma senhora doutora Rosana Monteiro respondeu essas perguntas mandei pra lá veio a resposta vi de laudo vi de laudo peraí aí peguei o telefone liguei a doutora vi de laudo ela falou Mauro eu ia respondendo me deixaram tiraram da minha mão porque eu posso contrariar um maldo aí falei ah tudo bem doutor então vamos fazer o seguinte peraí que a senhora vai ver o que eu vou fazer senhor diretor do instituto de criminalista apresentar nessa delegacia pra prestar depoimento doutora Rosana já ela montei do tal dia e tal horário obrigado mandou ela mandou eu peguei todas essas perguntas que eu tinha feito pra ela agora a senhora vai falar no depoimento e vi vi contrariamos tudo logo chama a família de novo não 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 aí falei meu aí é que vai o pensamento cheguei pra menina que faz as pesquisas pra mim que a gente tem várias senhas eu descobro onde você mora seu telefone a polícia tem acesso a isso né falei veja se ela tem outros parentes sem ser o filho e o marido vê se ela tem irmão vivo aí passou uns 40 minutos ela veio tá olhei falei obrigado linda era uma irmã mais velha uma senhorinha mais velha cheguei pro tira falei vem aqui fiz a intimação intima só que você não vai deixar a intimação porque se você deixar a intimação você vai contaminar minha testemunha porque ela vai ligar pro cunhado e vai ligar pro sobrinho eu tô indo na delegacia depor sobre a morte da mana você vai falar pra ela uma senhorinha fala que o delegado quer tomar café com bolo com ela na delegacia sobre a morte da irmã dela ele foi falei você não me deixa ela ligar pra ninguém põe ela na viatura e me traz se não der certo você me avisa eu vou lá eu invertei eu ia lá ia cuidar com a máquina ele subiu chegou com ela chegou com ela bolo café né ô tudo bem com a senhora tudo bem a senhora pode me informar sobre a coisa da sua irmã ela falou eu sabia que um dia ela ia conseguir é por que não ela tinha depressão precoce desde os 37 anos que ela teve menos pausa com 37 anos ela fazia tratamento psicológico onde é o médico lá perto da casa dela achei o médico depois é é é a quinta vez que ela tenta como o que quinta vez que ela tenta suicídio verdade vem cá papel ninguém a primeira tentativa foi com 15 anos a família omitia isso de mim aí eu peguei o depoimento dum 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 fechei né é eu tenho um monte de coisa nunca chegou a ter um suspeito na época intenso suspeito que eles falavam padre da igreja que ela frequentava gente do céu sabe é um negócio assim ficção científica o cara que escreve esses livros de ficção ia ficar com inveja da história que ela estava montando entendeu aí peguei isso daí tudo juntei tudo isso daí já não tinha por onde sair ela morava em Maio de Curão não ela morava ali na e o corte na garganta ele me explicou ele fez um tubinho de papel sim ele falou assim presta atenção que eu vou falar o tubinho de papel é a tua traqueia ele fez assim o rato vai morder ele só fez assim aquilo dobra parece um corte tipo um rompimento o entomologista me mostrou isso então peraí então eu tenho uma depressão precoce quinta tentativa de suicídio só que dessa vez ela tomou veneno conseguiu e tem um detalhe também aí ficaram bravos comigo quando eu percebi que estavam omitindo alguma coisa de mim eu pedi uma dada de busca na casa dela peguei o que? os computadores dela mando pra onde? pra perícia a perícia me levanta as últimas as últimas coisas meia hora antes dela sair de casa pesquisa no google quanto tempo demora pra morrer com o chumbinho ela fazendo na senha dela no computador causa dor morrer pro chumbinho causa isso causa aquilo e aí eu descobri que um punhado dela também tinha tentado se matar com o chumbinho ela sabia aí eu descubro onde vender o chumbinho eu acabei de falar pra você eu sou chato eu sou chato então eu não quero volta eu tô falando que é isso é isso confie no meu trabalho como você confia no meu trabalho eu descobri tudo tá aqui comprou chumbinho foi ela chumbinho no corpo dela busca na internet sobre entomologista achei entomologista consegui achar um trouxe pra ele seu ouvido faço os quesitos ninguém me responde mas tinha um motivo pra ir na pedra da macumba fazer isso? nenhum não era um lugar de suicídio não e agora por que ela parou na pedra da macumba? eu fiz isso a pé porque toda aquela estrada não tem acostamento lá é o único lugar que dá pra parar entendi é a estrada que vai pra Piracália não, não pra Mariporã sai na represa de Mariporã logo lá na frente tem aquele templo lá do do vale do amanhecer? não, não é um templo de igreja católica teve até um problema outro dia eu vi na televisão do lado um templo que você olha na estrada assim você fala Jesus amado isso no meio do mato ah eu sei qual é bem imponente você tá brincando é um castelo e tem um ponto turístico lá em Mariporã a represa um lugar onde a gente faz muitas fotos muito Gabi até a Dani faz muito fotos lá é que tem aquela pedra assim não é a Yatibaia não é a pedra grande? ah é a Yatibaia é a Yatibaia então aí quer dizer presta atenção um negócio que você resolve rápido por essas controvérsias de uma pedra do quebra-cabeça que não tá encaixando tá indo contra as outras todas mas a família não queria aceitar o suicídio a família depois eu conversei aí eu falei por que vocês me falaram a verdade né ele falou doutor perdemos minha mãe se eu for contra e falar pro meu pai que a minha mãe se matou eu perdi meu pai entendi entendeu então aí depois que você põe na mesa e fala você conhece essa pessoa conheço eu li o que ela me disse lógico que eu dei a cópia não dei o original né ninguém vai comer e vai rasgar entendeu mas aí são fatos que você vai chegar que você vê que é puramente um trabalho investigativo e esse raciocínio tem que funcionar muito rápido se eu deixo ela telefonar talvez eu tenha contaminado esse depoimento não ia chegar numa verdade nunca com certeza embora eu soubesse o que tinha acontecido talvez eu não conseguisse provar é o Lênis tem alguma pergunta em relação a flor de liso a esse caso da pedra da macumba não não tem um tem só um a Escrivando Causa que mandou uma um abraço pro Lices falando Lices admiro demais o seu trabalho seu profissionalismo estava aguardando o seu último livro há um tempão sempre maratona os seus podcasts e que vai sair em dezembro já está em pré-venda na Amazon vão lá na Amazon agora terminando esse podcast já faz a a reserva a reserva faz a reserva e eu vou ler sim não me cobre me cobre me cobre assim como segunda-feira a gente vai fazer o que ô Paquito próxima vez cadê minha segunda-feira próxima vez que eu vier aqui eu vim com questionário resenha não só eu mas eles tem que ler você sabe deixa eu te contar uma história interessante tem outra pergunta você vai vir de TR4 é TR4 se ele aparecer em TR4 já sabe já vi que a TR4 era um carpego tem duas tem só duas duas perguntas da Elis Matsunaga na verdade o delegado responde uma é o seguinte que eu acho que essa é até pra você Ulisses o Jonatas pergunta aqui se você acredita na ressocialização da Elis Matsunaga então eu acredito muito na ressocialização desses criminosos que não são criminosos profissionais eu não acredito na ressocialização do latrocida daquele cara que sai de casa e tem como trabalho roubar mas o cara que porque pra tu matar limpa tudo é tu é profissional eu não acredito na ressocialização do traficante eu não acredito na ressocialização do Marcola tem preso inclusive que sai na na saídinha na saídinha e não volta do indulto então o festival agora esse tipo de criminosos que são personagens do meu livro são criminosos passionais matou o marido mas pra matar o marido ela teve toda uma jornada de relação com ele aí eu acredito agora se tu pedir pra meter a mão no fogo também eu não meto é e o Eduardo tá perguntando aqui sobre a situação da filha do casal então a filha do casal tá com os pais com os avós maternos quando eu conversei com ele no meio da pandemia tinha um plano dela estudar fora mas eu não sei se esse plano se concretizou tem uma briga judicial que tá em segredo de justiça sim então é a guarda a guarda eu não digo pelo menos visita ela perdeu tem uma coisa que é muito polêmica que eu não tenho nem opinião sobre isso mas a família do Marcos Matsunaga eles movem um processo que se chama destituição do poder familiar o que é isso é tirar o nome da Elisa Matsunaga da certidão de nascimento da menina mas corre tudo em segredo de justiça se eles ganharem a certidão da menina ficaria até a carteira de identidade da menina ficaria com o nome da mãe em branco eu já não sei enfim isso é bem polêmico mas tu não tá lá na pele do outro pra saber uma coisa que a família muito me falou durante a pesquisa do livro é que que o pior de tudo depois de tudo que aconteceu é que ela carrega ainda o sobrenome da família ela carrega o Matsunaga o Kitano e eles não moveram ação pra ela destituir o dela? então não não moveram mas eu acho que não tem como? não sei se tem eu sou em agilidade civil exatamente eu não vou opinar eu acho que não deve ter porque se estão tirando da menina e eu tirar é isso que eu tô pensando é a primeira coisa que eu tenho não, eu ia contar tem outra coisa que você vai fazer outra pergunta? não, eu ia contar essa coisa de não ler o livro que assim eu vim aqui no seu podcast aí eu fui no pânico fui lá no flow duas vezes não, tudo começou aqui o primeiro milhão bateu aqui bateu um milhão aí, cara eu comecei a ficar sendo tipo eu sempre trabalho do jornalista o mais investigativo é na sombra aí eu comecei a ser reconhecido na rua é mesmo tipo, nossa gostei lá do seu trabalho adoro as suas entrevistas não sei o que tipo, passei quatro meses lá no Rio pra pesquisar a flor de lisa as pessoas ficam me abordando agora já tô meio acostumado com isso mas no início eu não tava só que aí as pessoas nossa, eu adoro não sei o que falei, sério qual livro você leu? falei, ah, nenhum eu sou de ver a entrevista aí eu fui olhar um podcast tá com um milhão e pouco tem um corte lá com quase três milhões de visualizações se cinco por cento das pessoas lê sim eu seria o autor mais lido do país porque o livro mais lido do ano passado bateu quatrocentos mil cópias olha só então tipo assim um milhão tipo nem dez por cento leram né aí eu tava no Uber lá no Rio e não fui nem eu que pedi o Uber foi um amigo meu ou seja, meu nome nem apareceu lá aí eu entrei lá no Uber o cara tava dirigindo todo torto assim o Uber com uma máscara mal arrumada na cara e eu comecei a falar com o meu amigo no banco de trás aí ele falou assim humm essa voz você é Ulisses falou isso aí ele já se ajeitou assim nossa eu ouço todas as suas entrevistas a minha esposa é tua fã depois eu posso fazer aqui um vídeo não sei o que eu já tava preocupado porque ele ficava falando e olhando pra trás olhando pra trás aí eu falei ah legal ele começou a falar de crime e falei e aí qual livro você leu aí ele já foi encolhendo de novo mas vou te falar minha mulher lê cara lê tudo eu leio tudo ainda mais de true crime ela adora cara eu não tenho eu não tenho queixa eu tô aqui brincando contando uma história o Suzane ficou nove semanas nos mais vendidos o Elize Matsunaga Elize não vendeu tanto quanto da Suzane porque a Suzane o brasileiro tem um fetiche por ela mas a Elize sempre se vendeu bem tipo ela é linear a Suzane ela vai eu vim aqui agora sobe eu vou lá no pânico os livros e você sabe se é mais mulher ou homem que compra mulher eu também acho tu entra no Mulheres Assassinas quando ele veio me entrevistar ele me presenteou com esse eu li é uma leitura cativante realmente aí quando ficou pronto esse ele me deu esse eu tô esperando o terceiro olha só eu tô falando no ar é então eu acho que ele não vai ganhar o terceiro porque assim foi tudo foi tudo interesse pra eu conquistá-lo pra ele me abrir o coração pra Elize eu tive que dar esse aqui tanto que ele leu depois que ele leu você tem que saber o que você vai dar em troca na verdade foi assim a gente não se conhecia aí eu peguei mandei uma mensagem pra ele tal marquei no café tava delegado né tava meio assim não sei um livro não sei o que muito polêmico aí eu dei a primeira entrevista não rendeu muito né ele trouxe isso aqui pra chamar até de senhor trouxe pro senhor ele levou aí cara começou sensacional começou a elogiar o livro a filha dele leu também é bom cativante e pra você é mais é que também eu conhecia totalmente essa história aí elogio agora eu vou marcar uma entrevista de novo que o cara tá azeitado aí contou tudo aí obviamente o cara tem até agradecimento aqui né é mas aqui eu já falei você conversou com o delegado você vai dizer que não tá envolvido em nada né no Rio é no Rio Rio de Janeiro é no Niterói ainda aí agora além de eu ter pá agora eu sou abordado na rua não pergunto mais se a pessoa lê o livro porque inclusive esse meu amigo que tava no Uber disse não isso não pergunta que o cara ficou eu tava no Rio aí eu fiquei escrevendo 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 aí eu desci quatro da tarde pra almoçar num lugar que fechava ali pouco tava quatro pra fechar aí eu fui meio apressado aí vem uma mulher com dois galões de água assim ali na Prudente de Moraes Ipanema com dois galões de água aí ela passou passou aí daqui a pouco ela para Ulisses aí aí meu Deus tipo tá quase fechando o negócio eu virei e ela olha eu moro nos Estados Unidos eu comprei o seu livro tá no hotel tô aqui do lado será que dá deixa lá na portaria quando eu voltar eu assino não sei o que mas viu nos podcasts então aqui foi surpreendente mesmo né como ela como foi uma linha que foi crescendo crescendo o pessoal se interessando tanto que a partida a gente fez várias sobre crimes reais e tem um público bem cativo a maioria é mulher é né impressionante pelo menos acho que dão feedback é minha mulher ela lê me fala tem isso também homem também não é muito de ficar comentando isso daí e por exemplo a série da Suzane não assisti os dois filmes da Suzane não assisti não é muito minha praia esse lance de crimes reais e minha mulher é fascinada por isso tudo que é baseado em história real ela assiste pode ser uma merda o filme mas ela assiste se tem no começo baseado em fatos reais ela já opa isso eu quero ver e o meu interesse é esse papo é saber dessas coisas de detalhes eu escrevi na Cruz a revista a Cruz me pediu para escrever um artigo sobre era muito em função do lançamento do documentário da da Daniela Pérez lá do Pacto Brutal eles queriam que escrevesse porque que o brasileiro o brasileiro não a pessoa o indivíduo consome tudo cara a pessoa ela se enxerga nisso aí sabe o que é tu sabe tu já viu uma coisa eu tive uma explicação meu amigo tu já viu tu já viu é o psicopata americano lá ele é um ele é um ídolo americano ele é uma celebridade tudo parado que tem um acidente você fala pô os caras ficam aí aí você para do lado eu vou te falar o brasileiro gosta de desgraça eu já falei aqui isso da outra vez o brasileiro ele tem complexo de vira lata porque porque quando a gente vem aqui se bobear fica aí nos comentários tá dando palco para bandido tá dando não sei o que são além de ser essas pessoas que consomem nos Estados Unidos eles enriquecem eles enriquecem esse serial aquilo e aí vai dar um documentário e outra eles participam de documentário não é de graça não eles gravam lá e ganha um dinheiro baseado numa história real putz na Apple talvez Blackbird já viu esse seriado não putz hã? Blackbird não não Blackbird é o novo agora cara muito bom Passado Preto é é sobre um assassino serial que o cara se infiltra no mesmo lugar que ele está preso e ele tem que tirar a confissão onde ele enterrou as mulheres senão ele vai ser libertado porque não tem prova suficiente para segurar ele lá e tá e tá pra sair eu vou assistir e cara é emocionante esse cara entrar lá ele tem tipo um mês para tirar então se aproxima desse cara que é meio ele meio estranhão e começa a fazer amizade porque ele lembra muito o irmão mais velho que protegia esse cara e ele tem que tirar a confissão do cara senão ele vai ser libertado e vai matar mais mulher entendeu? tem uma série muito legal chama-se Mindhunter isso aí é obrigatório como surgiu como surgiu o perfilamento ou profiling nos Estados Unidos que isso hoje a gente tem até leitura obrigatória para mim tem um livro e tem um seriado o seriado é sensacional tem é sensacional é muito bom o que é muito legal no seriado é que ele não é grotesco porque quando tu vê por conta do livro os crimes não tem uma gota de sangue não não tem é tudo é eles entrevistando os assassinos e como são parecidos depois mostram as fotos dos caras e os atores foto mostra um monte a foto de crimes ah desculpa não não os atores em relação aos muito parecidos muito parecidos muito parecidos e aquilo ali é texto cara tu começa a ler ouvir aquilo ali aquilo é sensacional aquilo ali vai muito isso explica ali de maneira indireta porque que as pessoas tem um facinho as pessoas tem um facinho em ouvir a história elas gostam porque o seriado é isso é isso o mote é vai entrevistar o serial killer lá pra gente entender o que se passa na cabeça desde pra gente prender e pra prever se esse cara que tá trabalhando comigo aqui o Paquito não é o serial killer a gente quer saber mas psicopata é você podia ter trazido as pranchas de Rochard é mesmo cara pra ver o que você vê naqueles desenhos de Rochard sabe aquelas figuras que são espelhadas ah sei se você vê um rosto não sei lá ainda fazendo o parâmetro do seriado do My Hunter por exemplo o Silêncio dos Inocentes lá com a George Foster trata do mesmo ela tá inclusive nesse departamento de perfilar tanto que ela vai entrevistar mas aí ali meu amigo já é carne de piscina que ali tem e pra você ver a gente trouxe aqui o Ivan que fez o podcast do caso Evandro também que foi absurdo de sucesso e o último agora da mulher da casa abandonada essa daí foi engraçada vocês trouxeram aqui vocês trouxeram aqui então pra trazer aí ele não veio porque ele tá ele tá envolvido em outro podcast que ele tá pra entregar agora um outro caso também que tá sem tempo pra nada mas foi um fenômeno é isso que eu ia te falar quando tu perguntou tu assistiu tal coisa nessa fase de finalização do livro eu não consigo ver nada nada sério se eu parar pra assistir alguma coisa tem a ver aqui com senão você você perde aquele sim não e o prazo também eu tô com o prazo super apertado você teve quanto tempo desde o começo da pesquisa cara então o que aconteceu foi o seguinte é que dois anos pro livro da flor de lisa vai fechar quando eu entregar só que aí com o adiamento do julgamento e como ele vai ser lançado antes do julgamento eu tive que praticamente redirecionar o foco do livro porque eu tinha o que é seu final não nem o final é como tu trata a personagem durante o livro e do que tu vai abordar porque se ela se ela for absorvida exatamente se ela for absorvida se a se a se a se a filha assumir e morrer e ela for absorvida por conta disso porque já tem dois já tem o filho biológico que deu o tiro no 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 pai no padraço no caso porque ele não era filho biológico dele é dela já foi condenado a 30 anos de cadeia então tipo assim na justiça tem muito isso assim né alguém pagou já tem isso não todo mundo vai pagar não tem isso na letra da lei todo mundo vai pagar mas na hora de sensibilizar o júri ali ainda mais com uma mulher com câncer ela tá com câncer não a filha que ela quer acusar ela é a filha que tá com câncer na cadeia no câncer agressivo já assumiu que mandou o irmão o Flávio matar o padraço ou seja já livra que ela na hora assim a letra da lei o mandante inclusive é o que pega a maior pena no caso porque ele que é o mais interessado com a morte se não existia ele não existia a morte exatamente apesar de não ter a mão suja de sangue ela pega a pena maior só que quando você leva isso pro júri aí meu amigo se tem aquele ditado lá que diz que a cabeça do juiz é a bunda do bebê que tu não sabe que vai sair lá de dentro a do juro então é que tu não sabe mesmo o advogado de defesa um dos advogados da defesa da flor de lis o jade é o cara que tem a maior lábia que eu já vi na vida inclusive que anulou o a sentença da boate quis o cara é bom o cara eu vejo os vídeos dele vou até pagar um pau pra ele o cara tem uma lábia que derruba um avião só com uma palavra e eu não sei qual é o impacto que vai ter isso no tribunal do júri como é um desfecho assim como toda a história da flor de lis todo o que está envolvido é assim tão absurdo mirabolante inesperado eu resolvi junto com a editora não esperar esse julgamento porque é uma estratégia protelar pra ver se essa menina que já confessou tudo se ela morre na cadeia e é não sei o que vai ser o julgamento então eu tenho é um outro livro praticamente no meio do caminho eu parei ah está indefinido de fato quando ela vai ser julgada então eu vou escrever um outro livro o livro traz uma coisa assim como o da Elise Matsunaga o da Suzane traz histórias paralelas de presas que cumpriram pena com ela o da Elise Matsunaga é um ensaio sobre prostituição tem histórias de prostitutas que não são criminosas quem não viu assiste o outro podcast com ele que ele fala bastante desses outros casos e o da flor de lisa ele vai trazer outras histórias de líderes religiosos que cometem crime em nome de Deus principalmente padre católico padres católicos o livro traz casos traz casos de padres pedófilos que se aproveitam da batina da vulnerabilidade do poder para cometer abuso sexual que eu acho eu vou te falar uma coisa eu acho que abuso sexual nenhum é aceitável mas eu acho que tem um que é mais é menos aceitável ainda que é padre e médico porra porque o médico a pessoa ela está lá na maior vulnerabilidade a pessoa está doente está parindo está anestesiado não é aí vem o outro está anestesiado exatamente na igreja as pessoas que procuram assistência religiosa e que acabam sendo vítimas desses predadores sexuais são eles escolhem os que estão mais vulneráveis possíveis sabe não é aquela aquele fiel que está ali que é esperto que não vai cair na tua lábio pega as pessoas vulneráveis exato é cara a gente a gente assiste a gente lê a gente escuta e e e eu não sei você que trabalha com isso direto se ainda se acostuma se ainda se surpreende com essas coisas não não é bem assim que a gente está fora é presta atenção não é assim presta atenção a gente se torna frio se torna se torna frio se torna profissional eu acho que é que nem um objetivo médico eu sou profissional eu estou ali mas tem uma hora que bate se eu encontrar criança sim como já aconteceu entendeu você pega a criança tipo o cara saiu para comprar um cigarro para o filho ou então saiu para ir na farmácia comprar um remédio com a mulher que está em casa os caras saltam e mais essas coisas chocam com criança eu choco também entendeu quando falar a verdade não tem nem o que falar quando você pega tipo guerra de quadrilha é acerto entre eles a gente sabe que a gente vai saber quem é ela entrou para matar ou morrer é é a lei deles lá eu saí o cara tentou tomar meu ponto de droga matei ele essas coisas que você vai descobrir e ele está no ambiente altamente no ambiente para ele é normal ele acabei com o meu concorrente entendeu não choca tanto assim mais a gente a gente se torna frio mas tem coisa que pelo amor de Deus você pega uma criança eu choco muito a frieza a frieza sabe os modos operando de muito frio tipo matou eu tenho uma história que eu estou até em dúvida se for pôr essa história no livro ainda mas é um garoto que matou o pai tirou o intestino do pai e escreveu assim eu te amo com os intestinos eu já atendi pior então nossa isso me choca claro porque não é só o filho matou o pai não ali vai que tem um monte cara vai no ministério público tem um monte mas aí quando tu te depara com coisas surpreendentes inéditas eu levo um susto agora criança também é criança choca eu atendi um local uma vez não fui eu que atendi o local fui trabalhar na a gente chama extremo leste área de sapopemba São Mateus Jardim Tietê fui trabalhar lá e dentro dos meus afazeres eu tinha viaturas na rua então eu estava na rua recebi a ligação vai para tal local assim 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 que estão invadindo casa está dando a PM não está dando conta dá um jeito lá eu não sabia no que eu estava vendo cheguei lá olhei a rua lotada aquela gritaria falei para a viatura longe fui descendo devagarzinho a gente não usa farda não usa nada me enfiei no meio do povão cheguei perto do polícia pumba o que está pegando a doutora o cara aí dentro matou a mãe e o povão os vizinhos quer entrar lá e resolver falei ah Deus abre aí é extrema periferia de São Paulo é daquele jeito ali do cão se eu solto ele lá no meio ele ia virar um gato eu falei não deixa entrar segura aí entra o rei e mais um quando eu entrei lá eu olhei aquilo eu falei não estou eu com vontade de deixar ele que ele fez tipo aquelas coisas de diabo pendurada foto na parede um monte de coisa de diabo sabe pendurada na parede dele assim tipo o satanismo sabe aí fez tipo de um pentagrama no chão tipo tipo lá estava a mãe dele morta lá de mão aberta cheia de vela enfiada aquelas coisas assim com mulher nua coisa de filme então é eu olhei aqui filme de terror você não acredita que aconteceu eu olhei aquilo tá lá o o Loki lá encolidinho ali eu falei que é a mãe dele ele matou a mãe gente isso foi onde onde foi isso nessa zona leste São Mateus periferia né é São Mateus aí eu olhei aquilo eu falei que coisa rapaz aí eu falei vou deixar esse povo entrar né a gente fica falando pô a gente é humano né aí mas eu não posso deixar nada acontecer com ele aí eu peguei por lá no fundo da casa olhei lá pra baixo assim nossa devia ter uns 5 6 metros falei acha uma escada falei pro tira sai lá pra fora vai lá pra rua de trás você já sabe qual é a casa acha uma escada estica aqui o que você vai fazer eu falei eu vou descer ele foi o que eu vou fazer aí você espera ele lá já pega a viatura já leva o algema pra trás e leva pra delegacia esse louco tá bom aí eu fiquei lá arrumamos uma escada fiz ele descer ele desceu algemamos ele e ele levou embora e eu fiquei lá dentro da casa ele quieto não falava nada totalmente você sabe você acompanhou não eu não acompanho se eu for acompanhar isso daí eu fico louco isso que eu ia perguntar pra você naquela hora lá por exemplo depois no caso da Elis Matsunaga é comum o delegado que preside o inquérito quando vai pra júria ele tem que ir lá depor é na verdade nós somos convocados pelo Ministério Público eu particularmente mas é sempre é normal muito comum participei de vários aí tu fica imaginando o delegado já trabalha pra caralho já tem que estar lá na pedra da macumba trabalha muito pela deficiência de gente que tem em São Paulo aí ele ainda é ainda é requisitado pra depor e assim depois então o meu desespero foi ter que dormir lá pelos afazentes que eu ia ter que fazer na delegacia não tem como ia estar tudo parado eu tenho prazo e como eu falei a gente perde São Paulo tá com uma deficiência muito grande de policiais todo mundo fala que vai resolver ninguém resolve vamos falar a verdade entendeu aí é bem por aí aí o que aconteceu eu desci ele lá embaixo fiquei uns 5, 6 minutos lá na casa sei lá ô seus loucos o que vocês querem aqui não quem é o representante aí é um cidadão lá não sou louco o cara o senhor é reconceituado aí o pessoal ele pode entrar comigo pode vocês confiam nele confio eu falei quero mais um deram mais dois eu falei você vai entrar comigo nós vamos olhar a casa eu vou te falar que o cara não tá aí aí entrou lá ele viu aquela cena ficou puto aí mostrei e tal falei você viu que o moleque não tá aí viu que ele não tá aí pode falar pra todo mundo embora ele falou aí eu consegui dispersar mas eu tive que tirar o cara pelo fundo da casa mas a vontade que dá é deixar o cadeado aberto ah mas na verdade eu sou profissional mas aí com certeza tem algum transtorno ou droga não 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 sei se isso dá isso não acho que ele tinha uns 10 parafusos a menos não é possível ele matou a mãe daquela forma que eu vi eu não acreditei tá louco assim como eu acho que a Elisa também tem um parafuso ela tem dois atestados lá de psicopatia mas tem três que dizem que ela não é psicopata aí eu vou falar um negócio pra você deixar a cadeia hoje você é submetido num exame criminológico muito rígido vou perguntar vou inverter a pergunta você assinaria um laudo pra uma pessoa que cometeu um delito dessa natureza se ela tivesse uma pontinha de coisa errada você tá pôndo o seu nome ali e é multidisciplinar não seria o Mauro não isso não seria o Vários é isso que eu tô falando você tá pôndo o seu nome dizendo que ela tá apta a voltar ao convívio da sociedade mas eu já li muitos laudos inclusive o da Elise esses laudos que você tá se referindo os caras os peritos lá os psicólogos forense eles são verdadeiras vasilinas eles deixam coisa dúbio não eles é dúbio é assim ah tiram o deles da reta vai não sei o que você fala diz que a mulher é o diabo chupando manga a critério da juíza ah não sei o que porque é assim a juíza a Suzane Elise Matsunaga matou esquartejou o marido pegou 16 anos de cadeia já tem direito saídinha não é tipo ela fez uma conta não pode a justiça vai lá o advogado tem que requisitar aí ele requisita a juíza ela antes como ela matou esquartejou ela ela pede o laudo ela é diferenciada será que ela não vai matar de novo esquartejar capaz ela já mostrou que ela é aí o que a juíza faz a juíza não vou pedir um laudo o ministério público também vai lá exige esse laudo tem uns que saem sem laudo como o Gil o Huguay saiu volta pra cadeia aí a juíza ela faz de 5 a 10 perguntas às vezes é só um copiacola ali que já vai lá é fulana está apta como ela lida com o crime que ela cometeu aí as perguntas cruciais ficam por último poderia fazer de novo é se ela exatamente uma vez posta liberdade se ela vai cometer um crime de novo e qual a opinião desse especialista sobre o benefício que ela está requerendo ali que é sair cara a justiça ela ela constitui uma banca porque não tem psicólogo aí pra no sistema judiciário disponível pra atender todo mundo constitui a banca ali ela vai quando vê que é preso de mídia uma Elisa Matsunaga como aconteceu com o Cravinho lá com o Christian que saiu cometeu um crime e voltou eles correm pro lado mas reincidiu o que a perita disse aqui aí ela vai dizendo fulano faz o teste criminológico entrevista que não sei o que dependendo do crime inclui o teste de Rochás que a gente brincou ali pro Paquito fazer só que aí nas perguntas cruciais ela não ela tira o dela da reta vai perguntar se a mulher vai cometer um crime vai reincidir tu vai dizer que não é isso que eu estou falando você assina o negócio ela sai na rua e comete um crime já pensou é seu nome então por isso que eu falo então eu não eu tenho que ler o laudo tenho que entender e melhor ainda eu teria que conversar com quem assinou esse laudo sim exato Roger Abdelmacy é outro também que teve laudo favorável saiu mas aí as pessoas aí o ministério público que também atua no processo de execução penal ali pra não deixar esses presos ganharem a liberdade facilmente quando eles recorrem de uma decisão como essa da juíza que soltou o Roger Abdelmacy eles metem um pau metem um pau e só sossega quando o cara volta pra cadeia cara se tipo preso de mídia é rico bonito é branco a maioria dos crimes de mídia ou serial killer celebridade é serial killer ainda se tiver matando branco porque se tiver serial killer o Pedrinho matador tá na rua é tem até canal do youtube tem ele tem um canal no youtube eu acho isso o cúmulo do absurdo gente o que que essa pessoa tem tem mas aí por exemplo esse enfim a clientela desses presos rico bonito branco tá matando essa galera aí é que cara eles tem uma dificuldade maior de sair da cadeia do que o anônimo que matou esse aí que a gente não sabe nem o nome que eu não sei quando foi isso aí se ele bobear já tá até no semiaberto ele declarava que ele queria o Chico Estrela que é o do maníaco do parque ele falou um dia me solta no pátio junto com ele é mais um que eu vou matar ele falava pra quem quisesse ouvir quem o matador o Pedrinho matador falava isso pra quem quisesse ouvir e o Chico Picadinho tá uns 45 anos preso aí ele vai não foi esse que morreu ele morreu acho que não um desses acho que morreu assassinado não sei quem sabe da cadeia eu acho que ele vai morrer de velho mesmo é mesmo é porque ele ainda é querido na cadeia tem um que tem um que saiu da cadeia conhecidíssimo por ser ser eu que ele mataram aí o Chico Picadinho já tá uns 45 anos na cadeia sendo que o o máximo é 30 o máximo é 30 como é que pode? é porque o cara porque aí ele chega lá tem uma pergunta básica quando tu vai sair da cadeia traz aqui pra anexar no processo ora pra tá em casa tu não pode beber tu não pode pode sair à noite a justiça liga a rigor tem que ligar pelo menos ligar lá na casa do cara e aí tá em casa topa o Chico Picadinho quando ele é chamado a juíza e aí vai fazer o que lá fora vou matar de novo então fica aí vai ficando aqui aí ele vai ficando entendi eu acabei não pedindo o presente trouxe o presente inútil eu não pedi né eu trouxe qual que é eu trouxe o meu mas aí o meu já perdeu a graça só ia ter graça se fosse no início mas deixa o tá acho que o meu vou até levar de volta o que? é uma cafeterinha uma cafeterinha que você passa as madrugadas mostra você mudou exatamente isso começo de carreira várias e várias noites de plantão foi companheira foi amiga fez parte da sua história então hoje como eu sou aposentado aí o Paquito é uma cafeteira tá é ah você tá avisando ele o motivo daqui a pouco ele tá sentado você tá ensinando que isso aí eu trago um extintor é isso brincadeira brincadeira saudável se não eu trago um extintor pra ele tá certo então o seu não o meu perdeu a graça o meu só tinha graça porque você pede presente no início né então eu trouxe mas perdeu a graça tu abre e me dá de volta tá bom ô louco o que é isso fiz um embalagem tão bonitinho mas colega como é que pede presente de volta vai dando o recado final aí ele vai querer devolver também ai meu Deus eu até é um quadro é um quadro bom é isso aí galera olha esse presente você coloca na sua sala que bonito olha que legal é um lugar né você coloca na entrada da sua casa uma obra de arte uma obra de arte né o pessoal pensa antes de entrar na sua casa mas tira uma olhada gente maravilhoso tira uma olhada olha aqui tira uma olhada era um mexão sabe pra deixar assim boa poxa vida olha aqui fica aí aqui ó e tem tem como colocar link pra comprar seu livro na descrição tem né tem passa o link depois pra ele coloca na descrição então você que tá interessado na pré-venda do vamos sortear livros no instagram mulheres assassinas dá uns livros aí pra gente dar pra sortear entre os membros dá um livro pra sortear entre os membros eu então eu vou te falar eu vou falar pra editora ela vai te mandar eu prometo esses livros eu não vou deixar não 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 agora quando eles sair de tanto levar eu já não fico carregando eles são livros fakes inclusive da suzane o da elisa é um livro com defeito ah boa depois manda manda algum pra gente dar pros membros vou trocar uma ideia ali com o lenny manda pra fazer uns sorteios obrigado demais o li sempre um bom papo pô mauro você fala muito bem você conta os casos a gente fica aqui vidrado impressionante impressionante o lance da pedra da macumba eu fiquei aqui grudado com esse pedra da macumba merece um livro isso sim mas vai suicídio eu acho que uma série sabe uma série cada episódio é um caso seria um crime esse livro que eu falei o Dalscar Freire daria um livro melhor eu acho é o caso então vamos chamar ele de novo com mais uns peritos e a gente fazer um outro programa de crimes chamei de salada que eu quero ver aqui é né salada salada é meu brother salada é meu amigo salada de cerveja também é minha amiga de tomar cerveja junto são amigos mas eu não sou obrigado a concordar claro que não ainda mais ele você não é vegano ele é candidato ele se candidatou ou não não que aleatório se eu tivesse explorado a imagem na época eu mesmo teria sido candidato é que eu não tenho perfil pra isso é porque o salada começou um movimento ali de que queria se candidatar tava ali muita visibilidade acho que é deputado né é aposentado eu não tenho nada contra então chama o salada e o Mauro Dias aí tu coloca um facão aqui no meio que aí sai um crime aqui se você colocar cerveja nós dois bebemos a gente é amigo é diferente é melhor ainda que você sabe que a medida que o álcool vai batendo fica mais chato mas o Mauro indica mais duas pessoas pra gente trazer que fala sobre sobre esses casos obrigado demais tá bom traz o Santoro o Santoro não veio o Santoro é advogado deles tá o Santoro e ele aqui aí dá briga dá nada será que ele vem não briga que eu digo tem o negócio você pode trazer até mais um traz o Durso que era da acusação o Durso é o Durso o Durso veio aqui já o Durso filho que veio né o Durso que tá é o o Flávio o Luiz Flávio Borges Durso então porque o Luiz Flávio veio de crimes o Luiz Flávio assistente de acusação então mas é que é o outro Durso que veio é o do crimes cibernéticos então é o filho é o filho é o Flávio chama o Durção tá bom o Durção eu venho com ele são meus amigos fechou vamos marcar marcado então fechado até o final aqui desse like que foi um programa maravilhoso fala bigode eu queria falar que a galera no chat aqui tá louca falando que o delegado é muito bonito apelidaram de delegado você tá brincando ó delegado tô podendo tô velhinho e o Ulisses chamaram de como é que era jornalindo jornalindo olha olha o delegado é comprometido eu não hein ele não é comprometido olha só o Lênin também não é comprometido estamos na batalha pra arranjar uma namorada pro é verdade essa aí vai virar lenda tem pretendente pro Lênin o Paquito já tá namorando apareceram algumas mas infelizmente a distância o Paquito tem recebido muitos pedidos de namoro é verdade tenho cara tá difícil 50% 50 homens 50% mulheres acho que é mais homem cara é mas as pessoas já viram a cara do Paquito já viram já viram o Bijodão já participou de episódio ele tirou tirou a camisa aqui com um físico maravilhoso maravilhoso mas gente é uma tripa ele como então mas eu tô sendo irônico é óbvio que ele não tem é uma tripa a gente tinha um combinado que duas vezes por mês eu tirava a camisa aqui né só que agora 2 milhões o Ulisses sabe o que vai acontecer com 2 milhões quando chegar em 2 milhões tá 1 milhão e 700 quase já tá o que vai acontecer com 2 milhões de inscritos então se você puder olhar ele pra sua esquerda ali ó vai usar vai entrar somente com essa calcinha desse Miguel eu não acredito está prometido eu acho que tinha que ser com essa aqui tinha que ser com o Fildertal o Fildertal e tem um plugzinho tem um plugzinho aqui aquele rabinho né mas aí ele não topou com um pão de coelho talvez se no chat o pessoal der sei lá mil reais dois mil reais vixi aí começa até eu até eu é vamos ver tu sabe o que eu acho legal é que o cenário aqui ele é feio mas no vídeo é bonito é quem vê daqui ele é caótico não ele é exatamente com a cor você vê lá olha lá o de trás aqui olha que é horroroso mas quando parece corta pro delegado corta pro delegado é bonito o cenário aqui coração atrás de mim é é o coração é a cortina de puteiro mas é essa a ideia mesmo aquelas cortinas zoadinhas de puteiro tu sabe que quando eu comecei a minha carreira eu usava aquele gravador aquele gravadorzinho ele é pequeno né é do grande não é do grande tem aquelas menorzinhas que era da fitinha pequena depois eu passei mas eu tenho do grande eu usava esse daí também pra fazer coisa pra escola entrevista e tudo mais o Paquito você pensou na frase que o pessoal tem que escrever pra eu pensei em delegato que a galera manda bastante então é o seguinte se você chegou até o final desse vídeo escreva delegato ou jornalindo jornalindo e delegato a gente sabe que vocês chegaram deixa sair do ar que eu converso com o Paquito opa fechou então olha ok ok valeu gente episódio muito bom então já desse like que merece um dos melhores episódios aqui gostei demais fica fica na linha aí que amanhã tem mais até mais valeu beijão tchau tchau tchau